Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espacial do que a mim, do que a sua. Você achou que ia falar especial, né? Especial, eu achei. É espacial. Especial. E, portanto, especial também. É, os caras vivem na Via Láctea, né? Exatamente. Vivem no mundo da lua, né, cara? Exatamente. Exatamente. Ô, Lênis, hoje é um programa que eu gosto muito, você sabe que eu gosto muito desse assunto, então se prepara que lá vem história e eu quero que o pessoal participe muito com perguntas. É isso aí, galera. Já está fixado lá no chat, né, as regras. Você pode mandar um super chat para a gente ou mandar a sua pergunta, né, com a sua... ou o seu comentário. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar o sininho e separar as perguntas aí, porque o papo hoje está aqui. Exatamente. Eu gosto da sua empolgação, cara. Eu não gosto é quando o Paquito começa o programa, que ele começa lá para baixo. É, sim. Quer ver? Vai lá, Paquito, fala alguma coisa. Cara, começa mó legal o programa, velho. Cara, parece que... Ele precisa tomar café. Paquito, você vai usar cropped lá, hein, que a gente combinou. Usar aquelas camisas curtinhas aqui que os homens estão usando agora. Fizeram a pesquisa agora, eu vi. Fizeram a pesquisa e você é o nosso garoto propaganda aqui, velho. Tá bom, se for ficar mais... como é que estava na pesquisa? Mais bonitos e mais masculinos, né? Mais masculinos, exatamente. Vamos fazer uma camisa da inteligência limitada até aqui. Eu quero ver seu umbiguinho para fora. Fechou? Ainda bem que é com ele, velho. Fechou, então. Estamos aqui com dois amigos meus já conhecidos do público. Já fizemos um episódio aqui, foi muito legal, né? Fazemos um tempo aqui, né? É, cara. A gente ficou bastante tempo aqui. O papo com o Serjão, a gente já está acostumado que... né? Já demora. Ainda, Serjão e você, então... E hoje eu queria que a gente tentasse... Vou pedir que cada um se apresente e dê suas credenciais, mas que a gente tentasse falar sobre tudo do universo aqui. A gente consegue falar sobre tudo do universo? Com o tempo infinito. Isso é, se o tempo é infinito... Mas a gente vai tentar as maiores dúvidas minhas e do pessoal, pode ser? Viagem, como a gente... Viagem, vida em outros planetas, universo expansão, Big Bang, energia escura, matéria escura... Um monte de coisa que a gente tem dúvida aí. Podemos? Então, cada um se apresente. Serjão, que é mais velho aqui, já veio bastantes vezes. Sua câmera aqui, ó. Salve aí, galera. Obrigadão, Vilela. Um salve, Pedrão, aqui. Fazia tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. Embora converse aí pelas redes o tempo todo. Valeu demais, galera. Estamos aí. Estou lá no Ciência Sem Fim e no Space Today. E mandem suas perguntas aí, porque a gente gosta muito dessa interação com o público. Não tenha medo de perguntar. Não existe pergunta boba. E mandem tudo mesmo, porque é muito legal. E com a pergunta é que a gente acaba aprendendo cada vez mais. Valeu. Isso aí, Pedrão. Você agora. Pedro Patota. Pedro Palota, do Space Orbit. Agora o Space Orbit cresceu. Deixou de ser só o Space Orbit. Passou a ser o grupo Space Orbit. Nossa. Agora é o Space Orbit. Falou a mamãe. É, cortes do Space Orbit, a loja do fogueteiro e o aplicativo quando lança. É mesmo? É, gente. Lembra da fogueteira? É, a fogueteira do Maracanã. Lembra? Claro. É da nossa época, Leni. Da minha época. Sim, sim. Como que é? Ela jogou um foguete. Brasil e Chile no Maracanã. E meio que atingiu. Aí o Rojas, né? É, o Rojas. Aí ele veio de São Paulo, né? Não diga-se de passagem, né? Meteu louco. Meteu louco. Ele tinha uma gilete, pra quem não lembra. Ele tinha uma gilete escondida na luva. A fogueteira do Maracanã jogou um rojão. O rojão pegou perto dele e falou, pô, é agora. É agora. Ele tirou aqui, ó, e cortou o supercílio. O que leva um goleiro ficar com uma gilete na luva? É isso que eu já acho estranho. O cara já leva uma gilete pro campo, velho. Mas por que aconteceu isso? Eu não lembro por que aconteceu isso, não? Então, porque foi Brasil e Chile no Maracanã. E antes teve Brasil e Chile lá no Chile, onde o jogo deu a maior confusão, a maior treta. Ah, lembrava. E tudo. E o lance deles era meio que falar, expulsar algum brasileiro logo de cara. Então, ele fez isso. O Romário brigou. Era a época do Romário. E a fogueteira ficou famosíssima, né? Ela pousou. Pousou na Playboy. A Playboy pegava isso, né? Fogueteira do Maracanã. Todo mundo que é mais velho fala pra mim, é, você gosta de fogueteira, fogueteira do Maracanã. Todo mundo. Fogueteira do Maracanã. É o corte de idade, tá ligado? Total, total. O Paquete tá boiando o que ele tá falando. Ele não sabe o que é ver uma Playboy com uma mata atlântica, né? Né? Quando as minas não se depilavam, né, Leni? Exatamente. Era? Lembra? A famosa da? Claudio Rana. Claudio Rana, né? Claudio Rana era sensacional. Exatamente. Olha o Leni que se sentiu saudade. Colou muita página na Claudio Rana. Teve um sentimento ali, né? Teve um sentimento ali, né? Teve um sentimento ali na mão, né? Sentimento mesmo do Leni, cara, teve. E pra vocês aí que não viram, pô, o Sergião veio aqui no estúdio, fez uma entrevista comigo, que ele tem um episódio que ele vai nos outros podcasts. Visita. Ciência Visita, né? E foi legal pra caramba. Eu tô naquele lado do Sergião e ele me entrevista, assim, eu falo várias coisas que eu nunca falei aqui, então... Foi legal demais, mas a galera adorou, cara. Foi legal, né, cara? Adoraram, eu vi os comentários lá. Foi muito bom, mas sua história é sensacional. Pô, obrigado, obrigado demais. Vamos então, pessoas, o que você trouxe aí? Deixa eu ver se... Cara, tem várias coisas daqui. É, isso aqui são as coisas que a gente faz na loja, né? A gente fabrica, a gente modela, fabrica e produz, inclusive com embalagem e tudo. Isso daqui é um foguete. Isso é uma espaçonave. É uma espaçonave, mas se a pessoa quiser... Lançar, você disse? Como ele é, ele é muito, ele é muito ingênuo, né, cara? Não, é porque se você tá falando de forma, a forma é melhor, é essa. Nossa! Olha isso, Paquito! Esse, cara, é o grande problema dos foguetes, viu? É o formato fálico dele. Formato. Exatamente. Mas você viu aquela entrevista do Elon Musk lá no podcast? O que foi? Perguntaram pra ele por que ele pôs esse formato. É uma entrevista que virou até uma confusão, porque ele falou que é do grande ditador, né? É, aquele filme que ele fala que ele queria um foguete mais pontudo, né? Mais pontudo, então... Mas não tem. Não tem como, né? Então, o problema de foguete hoje é esse. O Falcon é o pior de todos, eu acho. Não, não é. O pior de todos é o New Shepard. É, porque tem uma glândia. Não, esse aí... Tem uma glândia, cara. Esse aí já é piro... Não, é o piro... É o piroquete, né? Piro, piro, piro. O que é? Piroquete. Piroquete. Agora, o New Shepard, que é da Blue Origin, do Jeff Bezos, ele é uma piroca completa, porque ele tem, inclusive, a cápsula, quando sai, parece uma glândia. É. É perfeito, cara. Galera, não é sacanagem. Precisa ser esse formato mesmo? Vamos falar a ver com isso. É bom, né, por causa da Timocera. É bom, não, é bom, 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 é bom. É a delícia, como é que você falou, né? Como é que você falou? É bom, né? É bom, é bom, é bom, sim. Porque, assim, né, pra galera entender já no espaço, cara, você pode por qualquer coisa. Tanto faz, tanto faz. Tanto que você vê no Star Trek que tem uma nave dos Borg que é um quadrado, quadrado. Tanto que depois que tem o lançamento, essa parte separa, né? E essa parte aqui que é a coifa, que a gente chama de carenagem, coifa, ela separa e vai embora. Que legal, cara. Entendeu isso? E fica só isso aqui exposto no espaço, né? Entendi. Essa parte toda volta pra terra. Então isso aí é aerodinâmico, é pra vencer mais fácil a atmosfera. É pra não destruir a carga, que isso aqui é muito sensível, entendeu? Entendi. Então, se o foguete, quando ele tá subindo, né, existe um momento, que até a gente chama no lançamento de Maxi-Q, Maxi-Q, que a gente fala, que é um... tem um ponto, o foguete tá subindo, tem muita atmosfera. Só que tem um determinado ponto ali, aonde a pressão aerodinâmica que o foguete sofre da atmosfera, ela é máxima. É, ele tá subindo e tem um ponto que essa força que ele faz contra a atmosfera, onde fica mais ou menos... Depende do foguete, depende da área do foguete, porque o que que acontece? Mas eles sabem isso, eles sabem, tudo calculado, tudo direitinho. Então o que que acontece? Você tem o foguete aqui bonitinho, né? Então, tá bonitinho, esse foguete travou agora, aí, solta, vamos pegar assim. Então ele tem um esforço aqui, você tá ganhando muita velocidade, certo? Você tem uma pressão atmosférica que ainda não é irrelevante, porque você ainda tá ali a 10km de altitude, por aí. Então você tá pressionando o foguete pra cá, e o foguete tá empurrando pra cima. Entendeu? Então quanto maior for essa área, vai ser um lugar diferente esse max kill. Por isso que ele é afinado pra dissipar aerodinamicamente, pra ele poder vencer esse ponto aí mais fácil. Se fosse chapado aqui, o que que aconteceria se ele fosse em cima de chapado? Ia ser complicado, né, cara? Ia ser muito difícil dele vencer isso, ou você teria que colocar muito mais combustível, muito mais motor. Ia dar muita vibração, né? Pode ser também, porque isso é uma coisa interessante. A carga, ela é testada vibrando. Você tem que pôr ela numa mesa a vibração. Pra ela aguentar? Exatamente. Porque ela tem vários ruídos que acontecem, né? Tanto a vibração, tem ruído acústico mesmo, assim, de até a própria vibração que dá dentro dele, né? Sônico e pode quebrar, né? E os painéis solares de carga são... Como é que tu tá fazendo aqui atrás de mim, Olênio? O que que ele veio aqui atrás, cara? Ele arrumou, desculpa pra arrumar a câmera. Coloca aqui na câmera, mas ele quer aparecer. Cara, eu não gosto dele aqui atrás, cara. Olha lá. Quer aparecer. Desculpa. E aí você, eles... Tanto que eles diminuem a potência do motor naquele momento, pra transformar esse ponto, que é esse Max Kill, numa área um pouco mais extensa. É mesmo? E não ser uma pancada muito forte. Não chegar... Exatamente. Tanto que depois disso, você vê que o foguete começa a ganhar muita velocidade. Mas muito. Por quê? Porque a pressão de atmosfera começa a cair muito rápido. Tem menos oxigênio. Tem menos ar como um todo, né? E aí ele começa a ganhar. Tanto que ele sai ali no Max Kill, ele vai estar ali a 1.500, 1.800, dependendo da carga e tudo mais. Depois de 30 segundos, ele tá a 4, 5 mil km por hora. É... Tanto que a gente até fala, o Max Kill é tipo o decolado, o avião chegar na altitude cruzeiro. Depois que passa o Max Kill, né? Todo um velho. Agora... No avião é aquilo. Ele tá subindo, subindo. Você sente, né? Que ele tá inclinado até ele atingir uma certa altitude. Uma certa altitude. E aí ele vai embora. E aí acabou. Aí você... Quer uma altitude ideal ou é pra não bater com outros? Acho que cada avião tem a sua, né? Ali vai ter cada avião, vai ter a sua altitude de cruzeiro. Que é quando o pessoal até ali desliga. Você pode andar e tudo. Passa de 10 mil pés ali, né? Quando eu passo 10 mil pés, ele já... Mas vamos falar de foguete. É... O que que precisa... Quais são as partes do foguete? O que que precisa ter num foguete pra ele ser considerado foguete? Vocês falaram em nave. Qual a diferença de nave, foguete? Outras coisas que tem. Não sei se tem outros termos. Foguete. Cápsula, né? Tem... Módulo lunar. Tem. Esse aqui é bom pra explicar isso. O SLS. O SLS, que é esse aqui. O SLS é bom porque é um foguete da NASA, que foi pra Lua no ano passado. Parece uma igreja, né? Uma turma de uma igreja. Olha. Ele... Opa! Ih! Desculpa, cara! Eu quebrei tudo, velho! Isso aí tem o nome. Me fala o nome, Pedro. Desmontagem rápida não programada. Ah, tá, tá. Pega só aqui embaixo. Pega embaixo de você. Nossa, parece quando meu filho pegou alguma coisa. Assim, o que que acontece? Você tem os foguetes, que são esses laterais. Tá. Você tem o central, que é um booster também, mas é um foguete. O foguete em si, nada mais... O que define um foguete? O motor. É? Porque o resto é só receptáculo de combustível. É só pra segurar combustível. Putz! Entendeu? Tudo isso aqui... Eu vou fazer... Eu posso ter um exemplo muito bom, que é... Isso aqui, o foguete... Esse foguete foi lançado pela NASA no ano passado. Então, funciona da seguinte maneira. Ele é lançado assim, só que com a peça que você derrubou ali também. Tá. Então, ele... O exemplo funciona da... Aqui, embaixo do seu pé. Ah, tá. Dá bem no seu pé ali. Tá chique. Então, ele é lançado exatamente desse jeito. Eu tava lá na Flórida quando lançou. É bonitão, né, cara? Ele tem 95 média altura, esse aqui. Tá. Esse aqui é um pra 144, esse carro. Quantos andares? Ixi, dá 95, vai dar quase... Vai dar uns 30 e poucos andares. Tá. Então, ele lança e depois de alguns minutos, isso aqui sai. É perdido ou não? Perdido. Tudo joga em fora. Não tem jeito. É. Isso aqui sai. Certo? A NASA tem a estratégia deles é perder tudo. É. Tudo é expendable que a gente fala. Só que tem um detalhe. Esse foguete custa 4,1 bilhões de dólares. Porra. Mas depois ele vai explicar o falco, qual a diferença. E aí você... Ele lança e ele vai... Isso aqui ele vai até praticamente a órbita já. Queimou tudo o combustível aqui. Ele joga fora. Isso é lixo. Isso aqui veio do ônibus espacial, tá? Peça que voou nos ônibus espaciais mesmo. É. Eles reutilizam? Reutilizaram. Não deveriam, né, mano? Ah, é? Não deveriam. Isso aqui tem peça que voa em 89, cara. Os motores aqui embaixo também são do ônibus espacial. Os quatro motores são do ônibus espacial também. Uma coisa que é legal pra gente falar do ônibus espacial, que muita gente não sabe, né? Que o motor ele era usado só no lançamento, tá, pessoal? Na volta o ônibus espacial ele vinha como um planador. Sério? Na verdade, depois do lançamento ele era só peso morto mesmo. Só peso morto mesmo. Daí depois que desligou ele não ligava mais. Porque todo o combustível do ônibus espacial tava num booster como esse aqui. Depois que acabou, fio, não liga mais, não. Sabe aquele tanquezão laranja? Aquilo lá era o combustível. Era uma modificação desse aqui. Era aquilo lá que alimentava os motores que estavam no ônibus espacial. Acabou aquilo lá, não tinha. Então, a volta do ônibus espacial ele voltava como um planador. Ele caía com estilo. Nossa, velho. Aí você tem, separou o booster. Isso aqui vai pra espaço e esse aqui sai também, né? Que é a torre de escape que é pra salvar a galera se der ruim. Isso aqui é perdido também. Nossa. Só que cada motorzinho desse aí custa 125 milhões de dólares. Cada motor desse. É uma fábula. Os famosos RS-25. É um dos melhores motores que a gente já fez. São os motores do ônibus espacial. Como o motor só era usado na subida, o motor voltava com o ônibus espacial. Então, ele tava lá. O pessoal tirou, deu uma recondicionada, recalchutada nele. Testam, logicamente, tá, pessoal? Testam e tal. É até bonito o teste, a gente se vê. E aí reaproveitaram no SLS. Agora, você tem o segundo estágio. Que aqui, isso aqui é hidrogênio, né? Esse tubo principal. Aqui é um propelente sólido. Então, o nome parece um xingamento. E você tem essas coifazinhas aqui, laterais, que saem. Também é jogado fora. Esse aqui faz a injeção na órbita. Entrou em órbita. É isso aqui que vai pra lua. Nossa, cara. É isso aqui que vai pra... De tudo isso aqui... Eu acho que um dia a gente vai olhar pra trás e vai achar tão absurdo isso, tão primitivo, né? A gente já acha. Hoje a gente já olha e vai achar. Já, já acha. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros aí. E aí, piora. Porque isso aqui vai até a lua. Esse aqui foi a missão que eles fizeram. Isso aqui foi até a lua. Deu uma... Entrou em órbita da lua. Saiu. E o que pousou na terra foi só isso aqui. E todo esse restante jogado fora, cara. E esse aqui também. Esse também foi descartado depois. Que doideira. É bizarro, cara. Essa, na verdade, é a grande crítica que esse programa novo da NASA, que é o programa Artemis, né? Tem essa grande crítica de... Por quê, né? Que no mundo atual, onde a gente já tem foguetes que são reaproveitáveis, fazer um negócio que você vai jogar 4 bilhões... É 4 bilhões, cara. Por ano. Mas eles estão fazendo isso porque eles não têm tecnologia pra fazer de outra forma? Ou a opção mesmo de... Lobby, chama. Lobby, chama, né? É descarado, lobby. Porque as empresas que fabricam isso são empresas militares. São de origem espacial, mas tem um ramo militar muito forte. Então eles têm muito lobby no Congresso há muitas décadas. Então quem faz esse booster é uma empresa concorrente da SpaceX. Esse é outra concorrente da SpaceX. Esse aqui é outra concorrente da SpaceX. Então são empresas que estão... Mas não tem concorrência nessas coisas? Hoje melhorou, né? Não tem, não tem. A SpaceX não consegue... É, mas o negócio, acho que é legal de falar, que é o seguinte, né? A NASA teve o programa do ônibus espacial que durou 30 anos. Entendeu? Que era só a NASA. Que era só a NASA. É, a NASA com essas empresas aí. As mesmas. As mesmas empresas. As mesmas que fazem esse foguete eram as mesmas que fazem o ônibus espacial. Entendi. Seria muito estranho, assim, também, se a NASA chegasse lá assim... Galera, nós tivemos um programa por 30 anos e não vamos aproveitar nada daquilo lá. Esquece, nós vamos começar tudo do zero. Manda todo mundo embora. Manda todo mundo. É muito esquisito também. Então o que eles fizeram? Bem, vamos reaproveitar. É como se eles estivessem reaproveitando partes daquele programa que durou 30 anos. Foi um programa de sucesso e tal. Então esse... É, em termos, né? Porque matou muita gente. Mas esse booster lateral aqui, que é de combustível sólido, partes dele vêm de lá. O motor vem de lá. O tanquezão laranja é como se fosse aquele tanque. Até... A parte nova mesmo é o... Nenhuma. Nenhuma, né? Nem a cápsula, né? Nenhuma, não. Porque essa cápsula... Essa torre de escape... Não, a torre de escape é nova. A torre, né? A única coisa nova que é essa aqui. Essa cápsula aqui, ela já existia de um outro programa da NASA, que era o Constellation. Esse módulo aqui, ele veio de uma espaçonave europeia que foi adaptada. Que não existiu, é? Que já não voa mais. Esse segundo estágio é adaptado de um outro foguete que já foi aposentado também. É? Ainda tem o... E ainda tem o motor... Essa Orion aqui, essa nave Orion, ela tem um motor aqui, que a gente não pôs por causa do encaixe. É um motor que tinha no ônibus espacial também, que eram os motores laterais do ônibus espacial. Até isso os caras tiraram e colocaram na Orion pra aproveitar. E mesmo assim, foi essa fábula de valor, entendeu? Entendi. É, uma coisa legal também de falar é isso, né? Teve o programa do ônibus espacial, foi até 2011, o último voo dele. A NASA criou um programa que não deu nada certo, chamado Constellation. Constellation, óbvio. Entendeu? Constellation. É, era um programa da onde veio essa cápsula Orion aqui. Isso. O foguete era horrível. Não, eu até ia falar isso aqui, ó. Você achava o foguete bonito? Não. O foguete era horrível. O Ares. O Ares era feio. Ele era feio. Na verdade, nem a torre de escape, porque a torre de escape já era da Orion. Já era, né? Que era do programa Constellation também. Então nem isso, cara. Não tem nada. Eu chamo de museu de grandes novidades. Entendeu? É o Cazuza total, né? Porque não tem nada de novo no foguete. Caramba. Então a NASA passou por isso. Terminou o ônibus espacial, veio o programa Constellation. Aí o problema, cara, que é o seguinte, você... Eu até zoio isso, o pessoal fica puto comigo. É o grande problema da democracia, cara. Democracia tem um sério problema. Porque veio um presidente e falou, nosso objetivo é ir pra Lua. Aí mudou. Veio um presidente e falou, nosso objetivo é ir pra Marte. E minerar asteroide. Aí veio outro e falou, não, nosso objetivo agora é ir pra Lua. Então, e nesse meio termo, a NASA, que é uma agência governamental, é lógico, ela depende da decisão do Congresso e tudo, ela ficava naquele meio. Pô, e agora o que a gente faz? Vamos pra Lua? Vamos pra Marte? Vamos pra não sei o quê? Então tem um plano de longo termo, né? Exatamente. Tem até um planejamento de longo prazo. O problema é que o plano de longo prazo mudava toda hora. E esse programa Constellation, se esse aqui era caro, o Constellation era tipo cinco vezes mais caro que esse. O que que consistia o Constellation? O Constellation, ele era um foguete chamado Ares, que era esse booster aqui, ó. Basicamente esse aqui. Com a cápsula em cima. Com isso aqui. Entendeu? Grosso modo dizendo. Ele era assim mesmo. Tanto ela era feia e desse jeito. Ele era um foguete que ele começava, afinava e depois ele engrossava de novo. Entendi. Eles fizeram isso porque tinha o plano na época. Não, temos que desenvolver alguma coisa, tal, não sei o quê. Acabou que não foi pra frente. Valor e tudo mais. O voo lá nem deu muito certo, né? O primeiro voo, né? Eles fizeram um voo com a Orion, que deu uma pintura em órbita, que foi exatamente essa parte aqui. E foi isso. E tipo, não mexa mais nessa merda, entendeu? Foi isso. Deixa quieto. Porque ia ser muito caro. A ideia deles era fazer muitos desse daqui. Mas muitos, muitos, muitos. E fazer uma cadência de lançamento muito grande. Só que o custo disso aqui era altíssimo. E você fazer um monte de lançamento desse aqui, ia sair o olho da cara. E aí o congresso falou, não, obrigado. Entendeu? Não vamos pagar isso aí. Aí depois veio o Obama e mudou. O Obama, o lance dele era ir pra Marte. Não, vamos pra Marte. Vamos pegar um asteroide e trazer pra perto da Terra. Não sei se vocês vão lembrar disso. Essa era a linha do Obama. Essa maluquice aí. O Obama queria ir pra Marte direto. É dele? É. Era o plano dele, né? Mas o Obama, em questão de orçamento, ele não fez muita coisa na NASA, né? Na prática. Porque ele colocou essa maluquice aí lá na frente, né, cara? E ele foi muito criticado quando ele virou e falou que queria trazer um asteroide pra Terra, que a gente não tem tecnologia até hoje pra fazer. Isso aí foi a maior maluquice dele, cara. O lance dele é o seguinte. Vamos minerar mineração de asteroide. Ele queria ir lá num lugar, pegar um asteroide com uma rede, com alguma coisa, e puxar esse asteroide, trazer ele perto da Terra. E aí, ou com um robô, ou com um astronauta mesmo. Não se sabia. Também não sabia. Não tinha plano de pulo nenhum. Não tinha plano direito. Uma hora apareciam uns gráficos com um robô. Aí passava um mês, apareciam uns gráficos com os astronautas pendurados no asteroide. Mas o lance dele era esse. O foco dele... E aí, cara, é isso aí que o Pedrão falou. Ficou um foco meio sem foco. Entendeu? E aí, e nisso, o programa espacial americano, cara, ficou estagnado. Teve uma coisa boa. E aí tem que lembrar que o Obama que deu início ao Commercial Crew Program, que é o Commercial Orbital Transportation Services, que é o que permitiu que empresas privadas pudessem desenvolver seus próprios projetos e lançar. Diferente do governo falar, eu quero uma espaçonave assim, constrói e faz o que eu quero. Entendi. Entendeu? Então é ele que iniciou. É, ele pôs isso aí pra funcionar. É assim, agora que eu lembrei também, que é tanto presidente no meio do caminho, isso liberou uma coisa muito legal, que hoje o Brasil segue uma coisa um pouquinho parecida, começou a seguir agora, mas tá muito embrionário ainda, que é falar, ó, quem quer fazer um projeto pra ir pra Lua, tal data, mais ou menos, tanto? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, então tá bom. Vocês apresentam um projeto base aqui, e os, sei lá, 10 melhores selecionados vão receber, sei lá, 20 milhões de dólares. A fundo perdido. Aí os caras desenvolvem e vão pra uma próxima fase. Aí vai cinco pra próxima fase. Esses daí recebem, sei lá, 50 milhões. Aí eles vão escolher dois desses cinco aí, e esses daí vão receber um contrato pica. Entendi. Entendeu? E aí, ó, agora vocês têm X tempo pra fazer isso. Se não fosse isso, a SpaceX não ia existir da forma que é, e várias outras empresas que estão hoje. Porque a diferença de preço é inacreditável. É, qual é a proporção? Um motor desse daqui custa quase três vezes um lançamento desse aqui. É isso aí. Como assim? É sério. Qual é a mágica? É assim, a gente tem um... Vamos supor que você tenha que fazer uma jujuba, certo? Você tem a jujuba e você faz na sua casa a jujuba. Você faz uma jujuba por dia. Você fala, pô, cara, é muito difícil fazer uma jujuba. Tem que moldar, cozinhar, botar o açúcar e tudo mais. Aí chega um amigo teu e fala assim, pô, Vila, olha lá. Eu gostei da tua jujuba, cara. Só que eu acho que a gente pode fazer essa jujuba aqui muito mais rápido e mais barato. Pra gente vender mais. Você fala, nem fudendo. Eu faço isso aqui há 20 anos? É. Eu sei fazer. Eu tenho o processo certo. Aí chega um cara e fala, não, cara. Ao invés de você fazer uma jujuba, a gente vai criar uma máquina difícil pra cacete que vai fazer a tua jujuba com uma eficiência muito maior, com uma qualidade melhor que a jujuba que você faz. Aí você vai falar assim, isso é impossível. E você vira e começa a falar que tudo que esse cara tá fazendo é sacanagem, é mentira, não vai dar certo. Foi exatamente isso que a SpaceX fez. Falaram pros caras que não dava pra fazer foguete barato e rápido. E os caras começaram a fazer. Por quê? Em vez de fazer um motor a cada ano, dois anos que acontecia, os caras hoje fazem um motor de foguete por dia. O quê? É. É ridículo. É esse nível de ridículo. Quando a gente veio aqui da outra vez, eles já faziam um motor por semana. Que já era muito. Mas isso é ruim pra NASA, não é? Porque mostra a ineficiência da NASA, não é? A NASA contrata eles de monte. Entendeu? Cara, a NASA tem... Nesse momento da história aí, que foi 2011, ali em torno do Kennedy Space Center, né? Onde tem ali aquelas cidades, Titusville, aquela coisa. Que era um polo, né? Muito efervescente de coisa na época do ônibus espacial. Aquilo lá virou um lugar fantasma, o pessoal conta. Caramba! Porque você não tinha mais toda a cadeia de produtos que você precisava e tal. E ali virou um negócio fantasma. Isso aí foi em 2011. Quando o Obama, pressionando, colocou esse programa comercial aí pra funcionar, quando esse programa comercial surge, aquela região toda ali, cara, ela floresce de novo, entendeu? Entendi. Então, hoje ali tem milhares de empresas. Porque tem a empresa que faz a tubeira, tem a empresa que faz a bombinha, tem a empresa que faz o... Que fornece nitrogênio líquido, que fornece hidrogênio... Virou todo um ecossistema, então, do... Exatamente. E assim, é sempre importante falar, porque tem muita gente que ainda não entende. Quando você para um programa espacial, não é assim, ah, paramos e não sobe mais nada. Não, você faz o descomissionamento que chama. Ou seja, você tem um monte de missão que foi programada há 10 anos pra fazer, tá ligado? Então, quando o ônibus espacial foi cancelado em 2005, ele só foi parar em 2011. Por quê? Porque você tinha um monte de voo agendado com um monte de missão. e não tinha nada pra lançar aquilo ali. Entendeu? Então, foi parando aos poucos. E aí, assim, quando você vai parando, as cidades no entorno, que é Merritt Island, é Titusville, ali é Rocket Lead, Palm Bay e várias ali, é tudo galera que trabalha com isso. Entendeu? Trabalha com isso e as ruas, muitas ruas tem nome de planeta, de constelação, entendeu? É bem legal. E as empresas ali eram todas ligadas a esse setor. Todo mundo. Então tu imagina, morre toda uma cadeia, né? É, exatamente. Porque você tinha tanto o Kennedy Space Center quanto o Cabo Canaveral, que é base da Força Espacial hoje, né? E os dois lançam foguete. Mas vamos falar do Elon Musk, cara. O que que... Porque é um cara... É um cara super polêmico e é... Então, o Elon Musk surge nesse ponto aí. Então... Quando vem esse programa comercial, a NASA procura empresas, faz lá as concorrências. O que ele fazia antes. O que ele fazia antes? É. Cara, ele tinha... Ele antes... Antes, 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 antes... Ele era do Paypal e toda aquela coisa toda. Ele tinha um site chamado X.com que foi comprado pelo Paypal. É. Foi comprado por uma empresa, foi comprado pelo Paypal. Ganhou muito dinheiro. É. E aí quando vendeu o Paypal, ele tinha uma puta de uma grana em caixa. E aí, tipo... E foi uma coisa meio assim, eu vou fazer isso. Ele simplesmente decidiu que ele foi pra Rússia. Ele não tinha expertise disso e de repente decidiu, é isso? Foi tipo isso. Ele foi pra Rússia tentar comprar uns mísseis esquecido lá da época da União Soviética pra transformar em foguete. É mesmo? E os russos riram da cara dele. Então, o míssil é um foguete, né? Na verdade. O foguete é um míssil, na verdade. Você trocar isso aqui por uma bomba... É, é a mesma coisa. E ele comprou? Não. Os russos... Os russos riram e ruspiram na cara dele. É. Diz a lenda que ele tomou com as paradas na cara. O que? Tem esse lance? Tem essa lenda mesmo. Tem essa lenda aí. E aí... E aí ele guardou aquilo e falou um dia eu voltarei... É, na verdade, aí foi mais interessante porque ele apostou 100 milhões de dólares do bolso dele pra fazer o primeiro foguete da SpaceX, que foi o Falcon 1. E podia dar errado. Deu errado? Deu errado. Como assim deu errado? Deu errado o... Ele tinha quatro lançamentos. Ele tinha três. Ele tinha três, né? É verdade. Porque o negócio é o seguinte, quando a NASA fez esse programa aí, ela precisava de uma empresa. Certo. Só que a empresa precisava provar pra NASA que era possível... Não, beleza, vocês vão trabalhar com a gente? Então você tem que provar pra gente que é possível você levar alguma carga pra... Bota em órbita lá. Órbita, bota em órbita qualquer coisa, cara. Cara, bota um pedaço de queijo que eles fizeram. Mas eles fizeram isso mesmo. Ah, para. É sério? Mano, o Ilumas mandou a porra de um carro pro espaço. O que é um pedaço de queijo? Bota um pedaço de queijo, um mineiro. É sério, porque... É um mineiro sem queijo. Mineirinho amarrado ali. Eu só vim aqui atrás do queijo. Eles chamam de dummy payload, que é tipo uma carga burra, né? Sei. E aí qualquer coisa. Geralmente os caras botavam um pedaço de concreto, aço, sei lá, uma coisa pesada. Aí o Ilumas te mandou um pedaço de queijo. E aí ele ficou testando isso aí que o Pedro não fazia. Ele tinha uma grana. Ele falou, então nós temos que provar que a gente consegue colocar esse foguete e colocar uma carga em órbita. Foi lá o primeiro lançamento, deu errado, o segundo deu... Foi tudo dando errado, cara. O terceiro, cara, foi tão idiota o erro do terceiro, porque você tem o primeiro estágio, que é essa parte maior, e o segundo estágio, que é essa parte menor. E aí ele separou. Só que quando ele separou, sobrou um restinho de empuxo desse aqui. Ele fez assim, ó. E aí já era, entendeu? E essa história é tão interessante... Agora uma coisa muito legal, pessoal. Tudo isso tem registrado. E ele mostrava. Isso é que é maneiro pra caramba. Tem foto do Ilum do lado de destroço, até não poder mais de foguete. Muito destroço. Ele queimando dinheiro e ainda arriscando. Literalmente queimando dinheiro. E aí o que aconteceu no último lançamento, eles não tinham mais grana. Eles falaram, acabou o dinheiro. Aquele documentário que tem no... Aquele documentário. No Netflix é sobre isso? O documentário sobre o Inspiration4, acho que o primeiro capítulo... Mostra um pouquinho de... Mostra a história da SpaceX. Eu acho melhor do que mostro. É. A Inspiration4 é muito legal. O outro achei tipo ok. O primeiro episódio conta essa história toda que a gente está contando e tem essas imagens, tá, pessoal? Então você vê a câmera on-board mostrando isso aí que o Pedrão falou. Separando e depois ele dando uma batida assim, e tranco nele e aí ferrou tudo. Isso tudo porque eles desligaram o motor um segundo depois do que deveria. Eles ou a programação... É, a programação, né? Assim, o que eles criaram, ele desligou um segundo depois, então ele, assim que soltou, ele empurrou e bateu. Putz. E aí os caras falaram, meu, acabou o dinheiro. Acabou. Tipo, o Elon Musk falou, que ele conta que ele vendeu a alma para o capeta lá para conseguir... Eles pegaram peças de outros, tipo, adicionais que eles tinham, montaram o foguete. Quando eles transportaram o foguete, o foguete amassou durante a transferência de avião, porque tem a mudança de pressão. E se você não transporta o foguete pressurizado, ele amassa. Porque ele é super fino, tá ligado? Se você pegar esse foguete aqui, ele tem uma versão dele de 80 centímetros, assim. Tá. Se você... Se a parede dele fosse na escala real do que é o foguete, ele ia ser mais fino do que é um fio de cabelo. Nossa. É tipo, um foguete desse aqui, esse aqui é a versão real dele, tem 50 metros de altura. O aço que faz ele tem 4 milímetros de espessura. Cara, é muito pouco. É muito fino. Então, assim, isso que o Falcon é mais resistente. E amassou, então. E ele fez um... Sabe, quando dá aquela pressão, eles conseguiram... Desamassar. Desamassar. Mas quase que implodiu mesmo. Aí lançou e deu certo. Mas assim, se ele tivesse falido ali, se tivesse quebrado, aí ia quebrar a Tesla, ia quebrar a SpaceX. E, cara, a gente não estaria aqui não. É mesmo? Com certeza. Porque aí, quando ele conseguiu isso, a NASA foi lá e fechou um contrato com ele de 2, 2 e alguma coisa, bilhões de dólares. Aí deu respiro. Aí é que ele foi... Aí pronto. Aí ele foi... Com dinheiro. Que eles foram levar a carga para a Estação Espacial Zona Dragon, que é essa espaçonavezinha aqui. Por isso que essa visão é errada. Muita gente vai nas nossas lives lá e fica falando assim, aí, tá vendo? O Elon Musk, a NASA, briga, eu não sei... Cara, briga, eles trabalham junto. A NASA, ela... Não são competidores? Não, muito pelo contrário. A NASA contratou o Starship, que é esse veículo aqui, essa espaçonave. Isso aqui é o que vai pousar na Lua. Tá. Não vai ser a Orion pequenininha aqui que vai chegar até a órbita. Isso aqui vai acoplar nisso daqui e esse aqui vai descer na Lua. A NASA pagou mais de 4 bilhões de dólares para a SpaceX para fazer alguns voos disso aqui. Outro contrato. A NASA foi fazendo vários contratos com a SpaceX. Esse primeiro, de levar a carga para a estação. Depois gente. Depois gente para a estação, mais não sei quantos bilhões. Tá levando, tá levando. É, o primeiro contrato deles de seis lançamentos acabou. Vai acabar agora, né? Já vão renovar, né? É, que eles já renovou. Já renovou, né? Eles foram lá. O sexto lançamento, que era o último desse primeiro contrato ali, foi agora. Eles fizeram. Os caras cumpriram o contrato inteiro. E é um contrato de bilhões, assim. E agora mais esse de 4 bilhões por essa nave. Então você pegar nesses últimos, sei lá, 10 anos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, 13 anos. 13 anos aí. A quantidade de grana que a NASA deu para a SpaceX é muita, é muita grana. E eles conseguem cumprir prazo também? Dentro do prazo ou eles estouram o prazo? Perto da média do mercado, sim. É? É. A média do mercado é ruim, né? Pra você ter uma ideia, a Dragon, que é essa aqui que leva a gente pra estação espacial, ela fez sete lançamentos. A concorrente dela, que recebeu mais dinheiro que ela, que custa o dobro, não fez nenhum tripulado ainda. Entendeu? E a Dragon atrasou ainda. Então a outra tá três anos atrasada do primeiro voo da SpaceX ainda. Mas eu não entendo essa concorrência ou essa briga de Bezos, Elon Musk, NASA, o que que é? É uma concorrência? Não, então vamos lá, né? A NASA, ela é uma, isso aí é bom até o pessoal entender, né? A NASA, ela é uma agência governamental. Dentre os objetivos dela... Tipo a Petrobras aqui. Tipo a ANP. Não, a Petrobras é uma empresa. É. Tipo a ANP. Tá. Uma agência nacional do petróleo, igual a gente tem no Brasil. Tá bom. Onde o objetivo até da ANP é o que? É fomentar esse mercado todo. Entendi. Então ela quer que você tenha uma empresa de petróleo, que eu tenha uma, que o Pedro tenha a dele. A NASA é a mesma coisa. A diferença só da NASA, né? Em relação à agência mesmo, que essa é uma diferença que a gente não tem aqui, que ela faz, ela lidera muita pesquisa, né? É, isso aí. Essa é a diferença que a gente não tem aqui. Não é que... Mas aí a NASA, então, um dos objetivos dela é esse, é fomentar, é fazer esse mercado todo, surgir tudo, e surgir a empresa que faz a tubeira, surgir a empresa que faz o fio, criar tudo isso aí. E eles jogam muito dinheiro a fundo perdido. Muito dinheiro a fundo perdido. É tipo assim, ó, a gente vai contratar o lançamento da Astra, que é uma empresa que está na beira da falência, só para ver se esses caras conseguem lançar mesmo, entendeu? É uma aposta. É uma aposta. E dali, às vezes não dá certo, igual o foguete não dá certo e tal, mas sai alguma coisa, ou sai uma tecnologia, ou formam pessoas também, e tudo mais. Tá, então a NASA... A NASA está ali em cima. Tá. Aí você tem várias empresas aqui, embaixo. Tem a SpaceX, que talvez seja a mais conhecida de todo mundo. É a principal? Ah, está. É, dessas aí. A SpaceX, cara, ela é tão roubada. Roubada? Roubada, no sentido de, ela é... Se você considera... A SpaceX, ela é mais desenvolvida do que qualquer agência, qualquer empresa do ramo espacial no mundo inteiro. Tá. É esse nível. Tá? É assim, a NASA é muito boa, a NASA tem umas coisas que a NASA é muito foda. Você pega o JPL lá, que os caras que fazem rover para Marte, esses caras são tipo a SpaceX, só que da NASA, entendeu? Só que, na parte de fazer foguete mesmo, os caras estão... Eu sempre falo de 5 a 10 anos na frente de todo mundo. Eu falei isso em 2015. A gente está em 2023. Ela está muito na frente das outras. Está muito na frente, assim. E por que ela é roubada? Não, ela é roubada nesse sentido, assim. Ela está tecnologicamente muito mais avançada do que as outras. Entendeu? É tipo jogar com handicap, entendeu? Então, ela lança muito foguete. Ela lançou esse ano, só esse ano, ela lançou 22 foguetes. Cara. E no mês de março, ela lançou 10. Não, foi 9, porque o outro foi um dia depois. Mas ela lançou 9 foguetes em um mês. Mas por que é roubada? Eu não entendi o lance de ser roubada. Não, é roubada no sentido que a gente fala que ela é... Ela é no sentido de que ela é... Muito over, entendeu? Assim, muito... Ela está no jogo, mas ela está jogando com... Ela está jogando outro jogo, entendeu? É outro jogo. Ela está muito na frente. Mas só para terminar a explicação, então, tem SpaceX e outras empresas e o Bezos entra onde? Tem várias outras. O Bezos tem a dele. É uma delas. É uma delas, entendeu? E o negócio é o seguinte, a NASA fala assim, pessoal, eu preciso fazer essa cápsula aqui. A NASA que pede a cápsula. E é uma concorrência? É uma concorrência. Hoje, ela fomenta a grana. Ela fala, eu tenho mais ou menos esse orçamento, me mandem tuas propostas que a gente vai avaliar. Eu tenho 3 bilhões, que é a briga que teve aí no passado, eu tenho 3 bilhões para fazer uma nave para pousar na Lua. Me mandem aí. Façam aí o projeto e tudo. E aí as empresas começam. SpaceX começam. Todas elas começam a fazer. Várias outras. Várias, várias. Tem várias. Centenas, milhares de empresas. Qualquer uma. Às vezes elas se juntam também para fazer um projeto juntas. Isso acontece. E aí dentro ali de uma concorrência, critérios técnicos, preço e tudo mais, a NASA vai lá e escolhe uma. Algo que nunca funcionaria no Brasil. Nunca. É. Porque eles fazem os critérios técnicos que você lê. Eu li muito a licitação da NASA, cara. É puta bem embasada. Parabéns, cara. Para o maluco que teve a paciência de ler aquela porra durante... E não é um documento de duas páginas. O cara manda um documento de 500 páginas, tá ligado? Entendi. Explicando. E o cara lê e ele dá um parecer muito bem fundamentado por que ele estava fazendo aquela escolha. E isso aqui nunca foi... Não, aqui no Brasil não funcionaria de jeito nenhum. Mas aí criam-se as tretas, né, cara? Porque como a SpaceX acaba ganhando, quem disse que o Bezos vai aceitar? Não aceita muito bem, entendeu? Aí o outro não aceita lá muito bem. Aí a NASA, o que ela faz? Calma, galera. Isso aí é para a primeira. Vai ter mais. Para a segunda nós vamos ter outras empresas que vão... Vai dar uma embromada, né? Porque, na verdade, a NASA, cara, ela está pensando, vamos dizer assim, no país, entendeu? Estado, né, como um todo, né? Os caras estão pensando só neles ali, entendeu? E a NASA, ela olha lá para o outro lado, cara. E a China? É. A China, os caras estão disparando, cara. A China tem. Planejamento de longo prazo. Não muda nada. É, então, isso que é o lance. Não tem mudança de governo, né? Dinheiro infinito. Não tem treta. Não tem nada. Porque é tudo do governo. É o governo enfiando grana. É lançando, é pousando na Lua. É pousando em Marte e tudo. E a NASA ali em cima. E vendo os caras tretando aqui embaixo. Então, calma, Bezos. Fica tranquilo. Você perdeu essa aqui? Daqui uns anos você pega. Daqui uns anos você pega isso aqui, porque nós vamos precisar de uma outra nave para fazer tal coisa, entendeu? E é interessante isso, porque quando a gente veio aqui da outra vez, em 2021, estava rolando bem a treta... A treta? Entre a SpaceX e a Blue Origin. A SpaceX está para lançar isso aqui nos próximos dias e a Blue Origin até hoje não chegou em órbita. Porra. Entendeu? Então, a gente lá atrás, a gente falou que era uma briga ridícula. A gente falou isso lá atrás, uma briga idiota. Porque é tentar comparar, sei lá, né? O Space Orbit fica a rede globo, tá ligado? Não dá para comparar, tá ligado? Os caras têm uma... É uma diferença brutal de experiência, de legado, né? E isso se provou na prática, né? Exatamente. Na prática, é o que a gente já sabia. Mas aí, na treta final, o Bezos tentou fazer várias coisas, isso atrasou, né? Ele levou a NASA na justiça, entendeu? Porque ele não concordava com ele ter perdido esse contrato aí, que foi 3, né? Foi 3. 3, né? A Blue Origin ofereceu 6 bilhões. Aí, a SpaceX foi a melhor classificada nos critérios técnicos e financeiros. Só que a NASA virou e falou, então, eu não tenho essa grana. Assim, aí eles entraram em discussão com o vencedor da licitação, falando, vocês batem o nosso orçamento? A SpaceX falou, bata o teu orçamento. Ah, é? O teu orçamento é quanto? 3 bilhões? A gente fecha por 3 bilhões. Eu falo que a SpaceX foi o maior cashback da história, porque eles já iam fazer esse projeto do mesmo jeito. Entrou 3 bilhões na conta dos caras, 4 agora, que depois veio um aditivo do contrato, que não ia entrar. Esse veículo, ele não estava sendo planejado para ser usado para a Lua. E a SpaceX cavou 3 bilhões de dólares nessa brincadeira. Só que aí... E o Bezos ficou puto, porque o dele, tecnicamente... O Bezos achou que teve um colúio ali entre eles e que ele foi colocado de fora. Óbvio que não foi. É. E aí ele colocou todo mundo na justiça, todo mundo no pau, inclusive a NASA, e isso parou o programa, né? Para o programa, porque aí não pode fazer nada, cara. É, mas no chat o pessoal deve estar chamando vocês de putinha do Elon agora. Certeza. Ah, não, e eu já estou acostumado. Vocês são o Team Elon ou Team Bezos ou não? Eu sou o Team Passo, né? Team Passo, né? Esse negócio do Elon, podem me xingar e eu vou estar, que eu sou xingado todo dia por causa disso, cara. Eu tenho a... Vocês entendem por que esse ódio é tão grande em relação a ele? Eu entendo, cara, porque as pessoas não separam a pessoa... Do negócio, né? A pessoa jurídica da pessoa física, entendeu? Cara, o Elon Musk vai lá, faz as atrocidades dele, fala besteira, fala groselha pra caralho. Faz uns baboseira no Twitter, que ele faz não sei o quê, não sei o quê. Cara... Agora do selinho azul que não ia sair, não saiu. Virou um doge agora. Agora é o cachorrinho, mudou lá o símbolo. Cara, eu não estou nem aí pra isso. Sinceramente, cara. Eu não estou nem aí, entendeu? Agora, vamos pegar os feitos do cara, entendeu? Ou da empresa que ele lidera, das empresas que ele tem. Cara, não tem como você falar nada, cara. Não. O cara fazer um foguete que volta, que pousa... Que custa barato pra cacete. Que custa barato pra caramba, que vai revolucionar, fazendo o outro ali, que você pensa que é mais caro, mas não é mais barato que o outro, cara. Isso aqui é o Falcon 9, certo? Que é o foguete que eles lançam hoje, que tem mais de 200 lançamentos. Vamos supor que a SpaceX, tudo que a SpaceX fez até chegar antes do Starship, que é esse aqui, é uma empresa. Vamos ver, a SpaceX e a Starship ilimitada, entendeu? Quando esse foguete voar, ele vai quebrar a própria SpaceX. Esse foguete não vai fazer mais nenhum sentido. Nem ele e nem todos os outros. Ele tornou obsoleto o que ele criou dele mesmo. Exatamente. Isso é duido, cara. É bizarro. É muito bizarro. E aí eu sempre falo isso com relação ao Elon, ele tem umas opiniões bizarras, ele fala muita besteira mesmo, só que tem uma coisa. Por que que ninguém vai questionar o Bernard Anouk, que é o homem mais rico do mundo hoje, que faz bolsa de luxo que custa 50 mil dólares, e vai questionar o Elon Musk, que faz internet por satélite, um preço ridículo, que faz foguete super barato, que faz carro elétrico. Tudo que a gente vê de carro elétrico hoje, veio por causa do empurrão que a Tesla deu no mercado. Entendi. Entendeu? E as pessoas não analisam nesse ponto. É exatamente isso que o Sérgio não falou. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Antes de falar de China, que a gente está falando do Elon e do Bezos, você falou do carro elétrico. Por que que a gente não tem um foguete elétrico? Essa é a treta. Não é a treta. Assim, você consegue ter espaçonave, que é isso aqui. Espaçonave, na verdade, a gente já tem, as sondas movidas a motor iônico. Já dá. Mas todas elas dependem de um propelente. O que é um propelente? Qualquer coisa que você empurra para o outro lado para gerar força no sentido oposto. Sei. Então, só que o... Por que o carro? O carro elétrico, o motor dele, qual é a comparação dele com combustão? Isso aqui é combustão, né? Sim, sim. Então você tem o carro elétrico também, motor é combustão e tem o carro elétrico. Isso. E funciona o carro elétrico comparado. Por que que na... Eu não entendi essa diferença. Porque precisa de muito mais... O problema é que aqui, cara, você tem que vencer a gravidade da Terra. Tem um outro motivo bom ainda, que é... Você não viu o Paquito dirigindo, cara? Ah, é? Porra, ele vence a gravidade, velho. O ninho com a escada em cima? Nossa, velho. O carro dele vence a gravidade duas vezes, cara. Se for o ninho com a escada em cima, não tem erro. Tem um nome horrível, né? Que chama... Sistema autógeno. Você inventou isso agora. O sistema autógeno você inventou. Não existe esse negócio. O sistema autógeno, porque ele é um sistema totalmente independente. Então, se você pegar esse foguete aqui e pôr ele no vácuo, ele vai ligar exatamente igual que se ele estivesse na Terra. Tá. Entendeu? Por quê? Porque ele tem todo o oxigênio que ele precisa para fazer a queima aqui. O carro, o que que acontece? O carro a combustão, por exemplo, ele pega o oxigênio de fora, junta com o combustível e queima. Esse aqui não tem como. Porque quando ele vai subindo, ao longo... Vai subindo a altitude, você não tem mais oxigênio. Acabou o oxigênio. Então, nos primeiros 15 quilômetros, você tem alguma coisa. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. E para o motor elétrico, como seria? Existe pesquisas ou não é um caminho viável? Para sair da Terra, não. Não, né? Não. Porque você não consegue gerar... Assim, o motor elétrico... É um negócio chamado empuxo. Que é o que você precisa dar no foguete. Desculpa a ignorância, mas eu tenho um carro elétrico. Ele tem um empuxo. Sim. E dizem que até mais... Ele tem um torque muito alto. É um torque muito alto. Que é maior até do que o de combustão. Você aperta, ele vai. Mas não tem bateria suficiente para gerar isso? Eu acho que a quantidade de bateria que você tem que colocar aí... Nossa. O peso dele vai ficar um absurdo. É que quando você está falando de propulsão no espaço como um todo, você tem sempre uma troca entre conseguir muita força, muito empuxo em pouco tempo, ou pouquíssimo empuxo em um tempo muito grande. Tá. Entendeu? Então, o que o motor elétrico é muito bom no espaço? Porque lá não tem a atmosfera. Você está trabalhando com outra pegada. Tem resistência de... E a gravidade, você trabalha com uma outra forma, com a gravidade. O famoso devagar e sempre. Isso. Então você vai ter um motor muito fraquinho, que vai gerar um empuxo muito fraco. Só que ele vai ficar ligado durante meses. Entendeu? E gastando muito pouco propelente. Agora, um combustível químico, você vai ter que vencer a gravidade, que é uma treta do caramba. Até é uma coisa interessante, que se a Terra fosse um pouco maior do que ela é, tivesse um pouco mais de massa, a gente nunca ia conseguir sair do planeta. Porque ele ia precisar de muito mais combustível. Você ia precisar de mais combustível para sair, o foguete ia ficar mais pesado, a atmosfera talvez fosse mais espessa, e aí você não ia conseguir sair. Entendi. E aí tem toda a grana envolvida, tem uma relação de cada quilo que você tira, aumenta não sei quanto em toda essa relação. E falando de motor elétrico, a NASA teve uma sonda chamada Down, que ela foi num asteroide, e depois ela ligou o motor elétrico dela, e foi devagarzinho, e chegou em outro asteroide. Então, tem esse motor. O próprio Starlink é motor elétrico. Ela é feito Hall, é um pouquinho diferente do motor iônico, mas chama motor de efeito Hall. Efeito Hall? É, ele é bizarro, é uma tecnologia muito louca, que você passa um gás nobre. No caso, agora eles estão usando neônio. Neônio, acho. Porque antes era criptônio, e agora eles usam neônio. É o vosso criptônio, já que é um gás nobre. É, né? Vossa excelência. Vossa excelência. Aí você está anotado. E eles ionizam esse gás, então ele passa numa grelha, uma grelha que acelera esse íon, e ele é ejetado para fora do motor. Nossa. Então, esse é o que a gente tem melhor hoje. A estação espacial chinesa usa isso para se manter em órbita. Não tem nenhuma pesquisa sobre antigravidade que a gente vê em filme de ficção. A gente nem sabe o que é gravidade ainda. Aí é só o Bob Lazar. É mesmo? A gente não sabe o que é exatamente. O que é uma lata de... Me dá meio quilo de gravidade aí. Você não sabe. Não tem, entendeu? Como você vai fazer uma coisa que é anti isso, né? Ah, então. É. É muito difícil você conseguir determinar a gravidade. Porque a gravidade é bizarra, porque ela exige muita massa para que ela apareça ali. Ou seja, é um planeta que consegue... Tem gravidade. Agora, se você pegar, sei lá, 200 quilos em órbita, a gravidade é fraquíssima. Mas eu não entendo isso. Em qualquer lugar, na verdade. A gravidade é uma força. O que é a gravidade? Então, depende de como você usa a interpretação. A gente chama que é uma força gravitacional que das quatro que a gente tem, é a mais fraca delas. Entendeu? Tá. Eletromagnética, a fraca, a forte e a gravidade. De todas elas, a gravidade é a mais fraquinha dela. Por isso que a gente só consegue ter uma noção da gravidade com coisa muito grande. Tipo um planeta, uma terra, uma galáxia. Eu gero gravidade? Cara, teoricamente você gera gravidade. Entendeu? É mesmo? Só que é muito... Eu atraio coisas? Sim. É tipo aquelas... Livro de lei da tração. Você acha que vem de onde os que eles falam? É mesmo? Exatamente. Então, na teoria, todo o corpo está atraindo um ao outro. O tempo todo. Cara, que doido. Só que como se a gente está na Terra, a massa da Terra é... Não, sim, sim. Então ela inibe tudo isso, entendeu? Mas a massa da Terra é influenciada por uma massa maior que a do Sol. Exatamente. E a do Sol é influenciada por uma massa maior que, sei lá, do quê? Está no centro da galáxia, por exemplo. No centro da galáxia. Por aí vai. E aí vai. Isso. Aí a Terra não é só pelo Sol. Pela Lua, pelos outros planetas. Ah, tudo está interferindo. Vamos supor que você tira ali Netuno. Vamos supor que você tira Netuno. Tira Netuno. Já bagunça? Ia dar uma merda no cacete. A gente ia ser afetado? Tudo. Sim, porque a órbita está toda... Você está zoando. É sério? Não, você está zoando, cara. Netuno, velho. Quando você imaginou que Netuno era alguma coisa? Pensa assim, você está no rink de patinação. Aí tem uma pessoa que está presa no meio e várias pessoas dando a mão. Como presa? Está parada no meio do rink. E tem várias pessoas dando a mão e dando volta no rink. Certo, certo. Se você tirar uma pessoa dali, cara, uma pessoa que está no meio e ela sair, cara, vira um pandemônio do inferno. Quando as forças estão todas interligadas e tem essa configuração que a gente tem hoje. Isso. E ela muda ao longo das eras. E essa força a gente não consegue pegar ela e jogar para outra coisa. Eu não consigo pegar um pedaço da gravidade e usar ela. Esse é um dos problemas que a gente tem, né? Que essas coisas são muito abstratas, como a gente fala, né, cara? Tempo, gravidade, essas coisas é isso, cara. Me dá meio quilo de gravidade. Não tem como, né? Entendeu? E é isso que faz com que as pessoas acabam num... Pô, mas como que é esse negócio, cara? Que não sei o quê. Mas é assim. O que quer tornar a coisa mais bizarra, mais estranha, é que nada impede que exista antigravidade. Como assim? De equação. Ah, da teoria. É. Se você pegar as equações, até as equações de Einstein mesmo, se você trocar o sinal da massa, em vez de ser positivo e ser negativo, funciona do mesmo jeito. Que doido. Só que a gente não vê massa. Na prática, né? O que seria massa negativa? Seria você pegar essa lata aqui e ela afastar uma da outra. Em vez de elas se aproximarem por causa da gravidade. Entendi. Mas o que acontece com a força eletromagnética, por exemplo? Essa é mais fácil de... Que elas se afastam e se atraem. É que não é que ela é mais fácil também. Mas é que são forças diferentes. É que talvez seja mais fácil de perceber. Exatamente. Porque como ela é uma força muito mais forte que a gravidade, então ela age em coisas que são menores, que estão no nosso dia a dia. Que nos imãs você já tem. Imã e outras coisas, exatamente. A gravidade, não. Para a gente poder notar ela, tem que ser uma coisa muito grande. Então é nível de planeta, satélite, estrela. E aí começa a ficar um negócio muito complicado. É. Nesses aceleradores não se faz nada em relação à gravidade. Ou se tenta fazer. Não. Nos aceleradores de partícula? É. Aí sim, né? É mesmo? Mas aí... Só que aí você faz para o outro lado. Você faz para o lado da quântica daí. Ah, também? É. Porque as forças... Tem macro e tem micro. Isso. Exatamente. As forças que atuam no macro, existem umas réplicas dela no micro. Mas são outras regras ou são as mesmas? São outras... Vamos ter um exemplo interessante. É assim, sabe o homem formiga quando ele fica gigante? Não, mas aí, cara, você sabe que ele não existe, na verdade. Não, né? A gente está falando... É, a gente está falando coisa séria. Você vem aqui com... Tu acabou da minha infância. Não, aquilo é um filme, cara. Aquilo é um ator que está fazendo. Mas tudo bem. O homem formiga quando ele... Está gigante e quando ele está pequeno. O pequeno é a quântica, certo? O gigante é a gravitação. Tá. Na prática, um deveria conseguir dar a mão para o outro. Hã? Exatamente isso. Pensa que um bicho gigante, muito grande, tem que conseguir dar a mão para um bicho minúsculo. Certo? A quântica é tudo que é muito, muito, muito pequeno. Mas não dá para dar a mão. Então, é o que a gente não descobriu até hoje. Ah, é? Esse é o sonho da galera, entendeu? De correlacionar. Quando você analisa as coisas muito grandes no universo, onde a gravidade manda, você tem lá as forças, você tem lá todas as coisas. Quando você analisa as coisas muito pequenas, que é onde a quântica manda, você analisa ali várias coisas que você tem equivalência, que a gente chama. Entre as coisas que acontecem muito pequenas e as coisas que acontecem muito grandes. Se tem equivalência, por isso que é o sonho do pessoal. Bem, se é igual o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo aqui, então tem que ter alguma coisa que junte essas duas. Que é a teoria de tudo. Que é a teoria de tudo. Só que a gente não consegue encontrar esse ponto de juntar. A gente vê várias vezes que, falando que o Einstein, ele pecou, ele errou nisso, né, cara? Que ele, em relação à teoria quântica, ele não acreditava. Foi a constante gravitacional, né, que ele achou que ele tinha falado, mas ele acertou depois. É a consciência gravitacional, não a teoria de tudo. Mas na linha do tempo, você tem Newton, que meio que estabelece primeiro. O Einstein faz o que com as teorias de Newton? O Einstein, ele... O Einstein é o seguinte. O Einstein, ele... O Newton, o Newton foi lá, a lei universal da gravitação... Mecânica clássica. O G, G, M, M, dividido por D ao quadrado. O Newton chega nessa relação, ele mostra que a força da gravidade depende de duas massas e o inverso da distância ao quadrado. Isso é a equação clássica da gravitação de Newton. Se você aplica ela no sistema solar, ela funciona perfeitamente em tudo. Menos em Mercúrio. Menos num lugar. Onde? Mercúrio. Mercúrio. Por quê? Aí é que vem o Einstein. Aí começa a treta. Exatamente. Porque Mercúrio tá muito perto do Sol. Mercúrio tá muito perto do Sol. Mercúrio sofre umas variações. Aliás, é um lugar horrível pra morada. Eu acho que... Pesado. Nossa. Ele sofre umas variações que durante muitos anos se pensou que tinha um planeta entre o Sol e Mercúrio. Ah, é? Vulcano. Era o nome do planeta. Ah, eu já ouvi. Vulcano. Era pra ser vulcano o planeta ali. Porque os caras mediam e falaram, não é possível que tá acontecendo isso, deve ter alguma outra coisa influenciando. A gente não vai conseguir ver porque tá muito perto do Sol, mas considera que tem um outro planeta ali. Muito bem. O Einstein, cara, ele nunca gostou desse negócio de força, entendeu? O quê? Pô, como assim uma força, cara? Me explica esse negócio. Entendeu? Pô, mas uma força, um negócio que puxa. Esse negócio apareia meio mágico, meio esquisito, né? E tal. Ele não se dava bem com isso aí. Aí ele foi estudar e o Einstein criou uma outra definição pra gravidade. A definição do Einstein é que o corpo, ele gera o universo. Existe um, como se fosse um, a gente chama de um tecido, tá? Imagina ter uma coisa ali que permeia o universo. Ele dá o nome daquilo lá do tecido do espaço-tempo. Tá. Um objeto, quando você coloca ele ali... Ele deforma. Ele deforma. E isso pro Einstein que foi a gravidade. Tá. Ele definiu a gravidade desse jeito, que é o quanto um corpo... Você coloca uma bola de metal e dá aquela deformada. Você coloca uma bola de gude, ela vai deformar um pouquinho. Colocou uma bola mais pesada de futebol. Isso aí. Mas isso é o conceito que a gente usa pra entender visualmente. Sim. Porque é muito mais complicado, né, pessoal? Muito mais complicado. A analogia tem esse problema. Até um ponto a gente consegue ver legal. E aí, aquele corpo que é maior, que deforma, tipo o sol no sistema solar, os objetos ficam circulando ali, não caem, não saem pra fora, nem nada. Ficam nesse equilíbrio. Isso aí foi a definição do Einstein. Quando ele definiu isso, e quando você pega a equação dele e aplica no sistema solar, ela funciona perfeitamente em todos os planetas, igual a de Newton. Mas ela funciona em Mercúrio. Ah, é? É. E assim... Mas qual é a sacada aqui? A sacada é Mercúrio, cara. Ele tá tão próximo do sol que ele sofre efeitos relativísticos. Ele tem uma massa que não é tão pequena assim como eu, você e tal. Sim, sim. E ele tá perto de um corpo extremamente massivo. Então ele vai ter esses efeitos de distorção temporal e tal. Assim, grosso modo dizendo que nem o planeta do interestelar. Mas muito grosso modo dizendo. E aí, quando você aplica a relatividade ali em Mercúrio, perfeito, cara. Bate. Então, é como se a relatividade fosse uma generalização da teoria. Ela não joga fora o trabalho de Newton, ela completa. Isso é muito importante falar, cara. Jamais ela vai jogar fora o trabalho do Newton. Não. Do Kepler também, né? Nem do Kepler, nem de ninguém, cara. Porque isso aí, primeiro, que não existe. O pessoal fala assim, ah, não, cara. Agora veio Einstein. Não, porque nós vivemos num mundo newtoniano, cara. Nós aqui estamos num mundo newtoniano. 99,999% das coisas que a gente faz servem a mecânica de Newton. Em alguns lugares excepcionais, como perto de um buraco negro, Mercúrio, aí você tem que aplicar a relatividade, é isso? Exatamente. Se você viajasse perto da velocidade da luz, aí não funciona. Cara, eu tô me sentindo muito inteligente. Você tem um sistema, a gente chama isso de sistemas relativísticos. Aí, até um certo ponto, Newton vai valendo. Chega um ponto que Newton para de valer e aí você substitui naquele ponto, a partir daquele ponto, pelas equações da relatividade. Ele é um complemento, entendeu? Vamos dizer assim, não é bem um complemento, mas assim, o que serve... O pessoal fala que é uma generalização, né? É, o que serve do Einstein serve, assim, pra eu, você e Júpiter, todos os outros corpos do universo. Sei. Mas não serve pra um átomo, entendeu? É bizarro. E, na época, todo esse trabalho do Einstein foi comprovado ou demorou um tempo pra... Demorou quatro anos. Quatro anos. É, porque foi com o eclipse aqui no Sobral, entendeu? E até hoje eles vão reforçando as provas da teoria da relatividade geral. É a teoria mais colocada à prova que você pode imaginar. Em todos os testes até hoje ela passou, passou bem. Então, por exemplo, satélite, ele tem que fazer uma correção relativística, porque é como se fosse a mesma situação de Mercúrio com o Sol, é o satélite com a Terra. O satélite, ele é uma massinha perto de um objeto, é uma maçona que é a Terra. Então, tem uma distorção. Você corrige como? Relatividade. Se ele tivesse a relatividade, você tava precisando do teu GPS, ia ser cinco quilômetros, entendeu? Sério? Ia ser horrível. Então, aí você vai provando. Você prova ela em buraco negro. Você prova ela em coisas próximas da Terra, tipo satélite, Mercúrio. Prova ela do outro lado do universo, com buracos negros, com pulsares, com vários outros tipos de objetos. A ideia do buraco negro, o Einstein já meio que imaginou que existiria pelas equações. Pelas cálculos, é? Ele imaginou, só que ele não chamava, ele chamava, o pessoal chamava na época de Estrela Negra, né? Ah, é? É. Aí não foi só o Einstein, porque aí o Einstein fez uma coisa. E aí várias outras... Na verdade, uma outra coisa também, né? Naquele momento da história, tinham várias pessoas trabalhando naquilo ali. Só que o trabalho da relatividade de Einstein veio do Maxwell, uma parte, né? É, veio uma parte do Maxwell, veio uma parte de outros caras. É eletromagnetismo. E aí tem um cara muito importante nessa história toda, que é o Schwarzschild. Entendeu? Esse Schwarzschild, ele calcula... É ele, na verdade, que... Porque aí o Einstein bolou todas as equações. A gente chama de equações de campo da relatividade. Publicou, tal, tá ali. Foi ele que fez. Essa parada, é tudo da... O cara... É muita treta, cara. Como que é esse parada? É muita treta. São experimentos mentais que a gente fala, que isso dizem que ele era muito bom, era nisso, cara. Fazer experimentos mentais. Toda essa abstração, pra ele isso era tranquilo, cara. Ele pensava no conceito, desenvolvia o conceito e depois ele fazia parte da álgebra e tudo mais e transformava aquilo em equação. Só que o mais difícil na cabeça dele é, eu falo, eu preciso montar o cenário. Entendi. Entendeu? E ele tinha os conceitos muito bem colocados na cabeça dele. Tanto que o Einstein era o rei de fazer analogia com o trem, né? Ele adorava fazer analogia com o trem. É, porque ele ficava pensando, né? Era o que tinha lá onde ele morava, né? Na Suíça, lá. Ele ficava pensando, ah, o trem tá passando ali na minha janela, isso o cara joga a bolinha, isso o outro aponta uma luz. E ele, imaginando tudo aquilo, bolou tudo. Aí estão as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Vamos aplicar. Aí aparece uma galera pra usar as equações dele. Então, teve o Friedman, que é um cara muito famoso. Teve os russos lá também, que usaram muito a equação dele. E teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto toda da relatividade. O que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte. Poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman, primeiro, foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Então, o Big Bang e tal, foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Ah, uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem duas vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? E aí o cara, eles já estavam estudando, vendo... Mas você sabia, por exemplo, o Sol em que período estava? Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Mas sabia a composição. Mas sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia também. No ciclo de vida, a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta ferramental de física e também a gente não tinha equipamento. Pra observar. Então como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Então é como se você visse várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, isso aqui é um idoso. Tem que ter uma amostragem, que a gente chama estatística, né? Então esse cara ele começa a aplicar pra estrela. Só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então se tiver duas vezes a massa do Sol, três vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Quando ele chega ali em oito vezes a massa do Sol, ele, opa, aqui acontece um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova e depois da supernova que pode desmembrar, ou virar um buraco negro, ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara. Ele fez um cálculo que... Nem ideia, cara. É, o cálculo de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, ó, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, eu acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra, era uma coisa assim. Ah, é? É. Ele tem que se compactar. É que vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, tende a zero, você vai ter uma densidade que tende a um infinito, você vai ter uma temperatura que tende a um infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Ah, boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro, ele cria um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele vai distorcer, ele distorce tanto aquele tecido, lençol, que ele vai descendo, descendo, descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Essa é a ideia do buraco negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre o buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Não, é que ele não é um ralo no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild. Que a gente chama de horizonte de eventos. Então, passou por aquilo ali... Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. Nós não estamos sendo puxados pra ele. Em nenhum momento vai chegar o momento que a gente vai ser puxado ou não? Não, a gente tá em equilíbrio atualmente. É, porque eu achei que ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... E esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando, não tem. Não é. É só lembrar do filme lá do Interestelar que você tem os planetas orbitando o buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar o sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter luz. Você só não pode chegar lá perto. Você não pode passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver até lá, né? Mesmo perto do horizonte de eventos, você já tá sofrendo... Aí já começam os efeitos relativísticos. Antes do horizonte, já começa a ter efeito. Sim, já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente... Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do sol... Que nem é muito grande, senhor. Não, é. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço, uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma estrela de vez em quando. E é um monte de estrela que você... Os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. É muito rápido. E você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Quando ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. Quando ele come, ele cresce? Sim, na prática sim. Ele cresce em massa. E aumente, e explode o horizonte de eventos ou não? Sim, o raio de short-híldo vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele crescer bastante, bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa é a grande pergunta. Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. que é onde tem a famosa divisão por zero. Porque o volume, densidade, é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem. Massa tende ao infinito. E o volume... O volume tende a zero. Então, o que acontece ali? E aí você tem um... O engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só quase por observação. A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas no... Não é no complemento de Planck, acho que é. Tá, tem. Não, tem o pessoal que faz. Só que, assim, a gente vai observando. Ah, esse maior buraco negro, o Sérgio, o maior buraco negro que a gente achou. Passa dois anos, acho maior ainda. Vai, é isso aí mesmo. E aí você vai... E vai se tornando muito mais complexo você analisar isso. Porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro. Porque você... Por mais que você tenha... Ele não seja um ralo... Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. O nosso é pequeno. O nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem um... Além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação dele. A gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares. Muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares. Ou seja, um Sol, entendeu? Tem buraco negro com 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar... Não é que é ser puxada. Ela começa a ter esses efeitos relativísticos. O sinal começa a não chegar, demorar muito a chegar. Exatamente. Começa a demorar muito e tal e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora pra dentro. E tem uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido. É porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande que o sinal... Ele tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando mais do que ele tá vindo. No filme Interstellar, o planeta é fora do horizonte de eventos, sério? Fora. E é que tem aquele negócio de tantos segundos é um ano e não sei o quê. Porque tá no efeito relativístico. Tá nessa pegada. Ele tá próximo demais. Ali já começa a ter esse efeito. E aí você vai ter essa distorção. E é interessante, eu pensei muito nesse... Mas quem tá lá não sofre isso. Sofre. Não, só quando ele volta que ele vê a passagem. É porque pra lá, pra aí, pra pessoa que tá lá, aquilo lá é a vida normal dela. Exatamente. Esse é o bizarro. Isso que é o bizarro. Então, se você pudesse... Vamos supor que você tá lá naquele planeta lá... Você só vai sentir o efeito relativístico na prática quando você confronta dois referenciais. Ou seja, eu viajei na velocidade da luz durante dois anos. Fui dois anos e voltei dois anos e encontrei com você no mesmo lugar. Só ali que eu vou reparar que você ficou mais velho ou não. Por isso que eles lá, quando estão no planeta, pra eles tá tudo normal, cara. Quando que o cara... Quando que cai a ficha? Na hora que ele vê o negão ali na porta da nave, cara. Todo branco. Passou quanto tempo? 24 anos, acho que foi. Nossa, imagina o maluco esperando 24 anos e os caras... Essa cena, cara, é a primeira vez que eu vi. E aí quando ele vê a filha, né? Eu falei, cara, a melhor representação do que é a relatividade em toda a história do cinema. Nossa, eu sinto isso quando eu saio daqui e volto um dia depois e vejo o Paquito. Mano, parece que passou trocentos anos. É uma cena que dói, cara. Dói, mano. Porque você fala, cara, vinte e poucos anos se passaram e você perdeu. Em minutos, é. E você perdeu, acabou. Então, mas isso... E o choque dele é justamente isso que você falou. Porque pra ele, cara... Ele não sentiu... Não, porque a vida deles ali naqueles... Naqueles poucos minutos que foram 24 anos, cara, pra isso é normal. Quando confrontou com o cara que não tava, aí é que caiu a ficha pra ele, entendeu? Tem uma analogia mais fácil pra explicar isso? Porque tem o lance dos gêmeos lá do Einstein. Paradoxo dos gêmeos. Como que, pra gente explicar de uma forma simples, né? São gêmeos... Você pega um, foi numa nave e põe ele pra viajar perto da velocidade da luz. E depois você volta. Ele vai tá mais novo que o outro cara. O outro envelheceu normal e ele tá... Mas na realidade de cada um, o tempo passou normal. Passou. Eu vivi vinte anos, o cara viveu vinte anos. Só que pra... Não, não. É, ué. Eu senti passando vinte anos. É, você viveu os seus anos ali viajando. Assim, os seus vinte anos não vai ser vinte anos dele. Mas pra você foi vinte anos. Entendeu? Quando você voltar pro cara lá, vai ter passado tempo pra cá. Vamos supor que assim, eles estão lá... Na vida real acontece isso. Eu vou viajar dez anos próximo da velocidade da luz, né? E você vai apertar... Você vai marcar no teu caderno quando passar dez anos onde você tá. Entendeu? Quando o cara for voltar com dez anos depois, vai ter passado, cara, uma cota no outro, entendeu? Porque você tem a distorção temporal. Por que que é essa? Isso é difícil de entender, né? Porque... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É porque é muita distração, cara. É muita distração. A gente estudou isso. A gente estudou isso e é difícil de explicar. É porque é muita... Essas coisas que a gente tava falando são... É muito abstrato, né, cara? Mas é... Aí você tem que pegar as equações lá e quando você resolve... Mas eu vou colocar pra vida real que é um cara que... Cara, na vida real é o seguinte. A NASA, ela tinha... Ela tem... Tinha, né? Dois astronautas que eram gêmeos. O Mark Kelly e o Scott Kelly. Tá. Gêmeos. Pô, olha que legal. Ela mandou, há uns quatro anos atrás, o Scott Kelly ficou 340 dias no espaço. E ele tinha um gêmeo aqui na Terra. E ele voltou. E o pessoal tá comparando, né? Já saiu. Eles compararam. O cara foi pro espaço e ele não tava na velocidade da luz. O que que vai mudar? Mas ele ficou viajando em volta da Terra a 27 mil quilômetros por hora. Durante quase um ano. Durante quase um ano. E você numa casa decimal, você consegue saber a diferença. Não vai ser um efeito igual esse da velocidade da luz. Mas tem um efeito? Tem. Por isso que a gente corrige o satélite. O satélite, ele tá num negócio... Viajando ao redor do buraco negro, não. Mas ele tá orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Na verdade, 35 mil. 35 mil. Os que voam já estacionaram, estão mais longe ainda. É mais rápido ainda. Quer dizer o quê? Ele tá aqui... Isso. O que que tem que corrigir? Você tem que corrigir ali... É... Você não vai perceber. Mas você começa a corrigir ali na casa dos milissegundos. E se você for somando esses milissegundos, dá aquele problema que o Pedrão falou. O GPS ia dar uma precisão de 5 quilômetros. Então, em vez de eu vir aqui na sua casa, eu ia parar lá no estado do Murumbi. Entendeu? Você enxergou ao seu destino. Enxergou ao meu destino. Então, os caras perceberam isso. Que embora eu não seja um buraco negro, não tô perto da velocidade da luz, mas eu tô num sistema que ao longo do tempo, esse pequeno erro vai se somar e vai dar um grande erro. O caso do Scott Kelly, ele ficou 340 dias a 27 mil quilômetros por hora. O irmão dele ficou aqui na terra. Ele não sentia essa velocidade porque ele tava... E o referencial dele tava tudo certo. Tava tudo bem. E agora eles estão comparando pra ver o que que aconteceu. Célula, tudo. Cara, vai ter... Ah, não vai ser... O cara não tá lá acabado e o outro... Mas o cara consegue fazer por datação. Acho que ele consegue. É. É, eles conseguem chegar numa pequena diferença. Então, isso aí acontece. A prova é mostrar que existe a diferença. Não que a diferença seja visualmente perceptível do ponto de vista nosso dia a dia. Ou visualmente, infelizmente, cara. Nós nunca vamos conseguir, entendeu? Porque a gente tem que mandar alguém viajar perto da luz, o que já é muito difícil. Ou mandar alguém perto de um buraco negro, o que é mais difícil ainda. O que já é mais difícil ainda. Então, assim, na prática, nós nunca vamos conseguir ver isso. Entendi. O máximo que a gente consegue é ou com satélite... E aí quem trabalha com satélite, né? Ver isso no dia a dia, tem que fazer as correções e tal. Tem o ritmo pra fazer isso, porque tem que fazer o tempo todo. O tempo todo tem que tá corrigindo pra você manter ali. E no caso aí do Scott e do Mark Kelly, que teve essa... Só que aí vai aparecer ali, ou numa celulazinha, ou numa coisinha e tal. Mas o pessoal tá estudando isso, porque alguma pequena diferença nós vamos conseguir ver. Você quer um exemplo legal pra entender, talvez, um pouco a relatividade? É um... Não. Eu digo aqui no trem. É um... Se você pudesse pegar... Vamos supor que você tá aqui na Terra e você consegue aparatar ali, aparecer a 65 milhões de anos-luz da Terra. Não entendi. Você viajou de 65 milhões de anos-luz e aponta um telescópio monstruoso de gigante pra Terra. Você ia conseguir ver os dinossauros. Sim. Por que você não ia conseguir ver na prática? Porque você teria que sair da Terra, viajar 65 milhões de anos... É impossível. E aí apontar e demorar mais 65 milhões de anos pro sinal chegar e depois mais 65 pra voltar. Já aconteceu. Então você... Por isso que a gente fala espaço-tempo, inclusive. Porque não dá pra você dissociar a viagem no espaço do tempo. Você não consegue burlar isso. Mas eu consigo viajar pro passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. Não, não. Não? Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. É impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O pessoal não consegue. O que que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, não. Fora a luz. Não, é. Tem o muon, né? O muon... É, não. Tem coisa aí que a gente... Não. Nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. Mas aí você tá acelerando partícula, né? É. Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e tal. Minúsculo, né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais... A muon é uma partícula fundamental lá que tá dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem uma explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula na velocidade muito, 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 muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partícula e a gente consegue medir aqui. Tem isso. É uma raiz cósmica. É bizarro. É bem legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu? Isso mesmo. Mas quando a gente aponta um telescópio pra muito longe, assim, qual que é o máximo que a gente consegue ver de distância? Ixi. Hoje? É. Cara, aliás, falando hoje mesmo, já até confirmaram aí as galáxias mais distantes. Hoje? Toda semana. Não, mas que agora confirmou mesmo. Hoje a gente já tá vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? Que dá 13,3 bilhões de anos atrás. E o que a gente tá vendo? Tá vendo uma foto daquela época. A gente tá vendo uma galáxiazinha lá, ó, começando, formando muita estrela. Tá começando a vida. Quem tá vivendo lá não tá nessa época. Já era. Já era. Tá muito... Já era. Nem existe mais, provavelmente. É, muita coisa já sumiu, explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foto dela é criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco também de entender, né, cara? Entendeu? Você tá vendo como... Você tá vendo uma foto do passado. Exatamente isso. É o que você falou. Se tem alguém... É a luz. Alguém pode estar vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, apontar um telescópio pra cá. Dependendo da distância, se você fizer as contas, pode. Porra, só tem dinossauro nessa porcaria aí. Por isso que eu não vou aí. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real time. Não teria esse. Você apontar pra uma coisa tão distância assim e você ver o real time não existe. Não, não tem, cara. Não tem. Um buraco de minhoca. Não dá, não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou pro espelho e você já tá olhando pro passado. É. Você nunca viu o presente, na verdade. Isso é, isso é maluco. Você tá sempre vendo um atraso mesmo, que minúsculo de alguma coisa. É um pequeno atraso. Isso é bem visível quando a gente transmite. Isso que a gente tá transmitindo, tem um... Quem tá vendo em casa já tem um delayzinho, né? É o sinal. É o sinal viajar. Exatamente. É. Não é pelos mesmos motivos, mas a analogia é a mesma. Exatamente a mesma. É, quando você vê, pra ficar fácil o pessoal entender, quando tem um cara na televisão e chama alguém que tá em outro lugar e o cara tem aquele... Ele fala assim, agora é com você. E o cara fica lá. É. Aí ele tá, tipo, um segundo ali. Então, não sei o que, mano, não sei o que. É o tempo de viajar. É via satélite. Imagina uma distância... Assim, na verdade, isso aí que acontece, no caso de transmissão direta pra televisão, exatamente o efeito relativístico. É o via satélite. Porque você tá aqui, a televisão, ela não... Hoje melhora muito, mas durante muito tempo ela faz a transmissão direta ainda. Faz, depende do caso. Então, você tem uma estação aqui, uma van, que manda um sinal direto pro satélite que manda direto pra outro lugar. Ou manda direto pra antena, né? A que velocidade? A velocidade da luz. A velocidade da luz. E aí, só que daqui pra minha casa, que são 20 quilômetros aqui em linha reta, mais ou menos, é feito whatever, tá ligado? Agora, daqui até a China, por exemplo, você já vai ter ali, em linha reta aqui, 15, 20 mil quilômetros, aí você já começa a ver um delayzinho pequenininho. Entendi. Porque é o delayzinho que ferra o repórter. É esse que ferra ele. Porque aí você tem o sinal de ida de volta, o delay do equipamento, aí vai somando tudo, né? Todos dá pra melhorar, menos o da relatividade. É que nem o do sol pra cá, quanto tempo é? 8 minutos. O sol daqui. Tem uma explosãozinha lá, essa explosão pra gente chegar até aqui, uma... Aí depende. É. Aí vai depender de várias coisas. Quando é uma explosão muito grande, ela demora uns 2, 3 dias, mais ou menos. Porque aí essas partículas todas, essa nuvem, aí ela já não viaja na velocidade da luz. Ah, é? É. A gente consegue captar neutrino chegando, né? Isso a gente consegue. Sim, antes. Porque ele vem quase na velocidade da luz, aí ele chega bem antes, né? É bem antes da massa que tá vindo, né? É diferente do... Faz tempo que a gente não tem, né? Nada. Não, teve outro dia. Semana retrasada teve aí uma gigantesca. Mas deu muita merda nos equipamentos, né? Então, não deu, cara. Porque, na verdade, há três semanas, em 1850... Esse caso é clássico. Teve um negócio chamado evento de Carrington. Foi a maior explosão já registrada no Sol. Ela aconteceu na face que tava voltada pra Terra. Fritou todos os telégrafos aqui. Chegou pra cá e... Fritou, pegou fogo... É, como chama? Ionizou... É... Rede elétrica, sabe? Precisava brilhar. Pegou fogo em cabo. Cara... É bizarro. É muito louco. Mas a gente tá protegido disso ou não? Então, na época, né? A Terra, ela se comunicava por telégrafo e acabou. Há três semanas atrás, teve um evento parecido com o de Carrington. A sorte é que ele aconteceu na parte do Sol que tava voltada, não pra gente. Ah, tá. Mas já fizeram as contas que se ele tivesse voltado pra cá... O que que aconteceria? Cara, aí o que que acontece? Hoje... Esse programa cairia. Cara, hoje o mundo, cara, é dependente de satélite, cara. É. O pessoal acha que não, mas tudo que você faz depende do satélite de GPS. O satélite de GPS, ele é usado no sistema bancário pra sincronizar, no sistema de trânsito pra sincronizar tudo. Avião. Energia. Tudo. Energia pra sincronizar. Energia, porque eles fazem compensação de carga da rede, utilizando posicionamento, posicionamento... Principalmente o tempo, que é medido por satélite. O tempo medido no satélite, né? O relógio do satélite é extremamente preciso. Então, eles usam muito o horário baseado no horário do satélite. Se acontecer assim, se tiver virado pra cá... Aí é problema sério, cara. Tem uma vantagem em tudo isso. Como essa explosão, ela não vem imediata. Ela demora dois, três dias. Aí, a gente teria que ou manobrar os satélites, ou virar eles... Desligar tudo. Desligar. Daria tempo de você fazer... Tirada tomada. Daria tempo. Tipo isso. Daria tempo. Mas, tanto que hoje, um dos maiores... Isso aí a gente chama de clima espacial. Clima? É. Porque é um clima mesmo, né? Você tá tendo tempestade no sol, só que no espaço, né? Você tá tendo meteorologista de espaço. Exatamente. Porra! Hoje, a maior... A grande coisa onde é investido muita grana é quem consegue prever essas grandes explosões. Eu tenho um exemplo maravilhoso disso aí, do lançamento Starlink que rolou. Se não for maravilhoso, eu vou falar. É maravilhoso mesmo. Não, não. Não, é muito bom. Se não for maravilhoso, eu vou falar. Tá bom. 50 milhões de dólares perdidos em alguns dias é bom? É maravilhoso. É maravilhoso, né? Não pra gente, né? Claro que não, né? A SpaceX lançou um foguete exatamente como esse, com uma carga exatamente que é essa aqui, que é a Starlink, que é esses satélites aqui de telecomunicação, né? E aí, esses satélites aqui, eles são muito leves, né? Pra um satélite, e eles são colocados numa órbita muito baixa, e ao longo do tempo eles vão aumentando essa órbita. Eles usam aqueles motorzinhos lá que eles falam de criptônio, do vosso criptônio, e aí ele... Gases nobres, por isso que ele falou vosso. Ela vai ganhando altitude e entra na órbita certa. O que aconteceu? Teve uma explosão solar, e essa explosão solar perturbou o campo magnético da Terra. O que aconteceu? A densidade de onde estavam esses satélites mudou um pouco e aumentou o arrasto aerodinâmico naquele local que foi liberado. Pouca coisa. Mas já... Deu 4, 5 dias, foi 5, 8 dias, teve um monte de filmagem dos satélites reentrando e queimando na atmosfera. Todos juntos. Todos... Tipo, porque eles não conseguiram... Foi uma chuva de satélites. Foi uma chuva... Nossa, chuva mais cara que... É. E foi, assim, questão de dias, e de 50 e poucos satélites eles salvaram tipo uns 5, 6. Cara, a gente tá... Porque ninguém previu que isso ia acontecer. Mas como você consegue prever que o Sol vai ter uma explosão, sendo que é um negócio... Não é? É uma coisa meio... Você tem que ficar analisando as linhas de campo magnético do Sol o tempo todo. Nem só, porque hoje eles já sabem que só a linha de campo não adianta. É, né? É. Cara, esse aí é um dos grandes problemas hoje. Assim, é muito, muito... Semana passada... Mas explica pra gente primeiro... O que que é o Sol? Ele tá queimando o que lá? Cara, o Sol... O que que tem esse brilho? Ele tem uma... Então, o Sol é uma... Não é... Vamos lá. O que que o Sol não é, primeiro? Tá. Não é uma bola de gás. Tá. Tá? Nenhuma bola de fogo. Tá. Não é nenhuma... Nenhuma bola de fogo. Isso aí já começa por aí. O Sol, o que ele tem ali é um plasma, que a gente chama. Ele não tem... Que é um gás super aquecido. Ele não tem coisa dura. Sólida. Sólida. Não tem. Ele é um plasma. O plasma é um estado da matéria. É o gás. Quando ele fica super aquecido, ele se transforma no plasma. Sabe a lâmpada fluorescente? Sei. Aquela de tubo. Sei, sei, sei. Exatamente o efeito que tem lá dentro, que você vê a luz, é o plasma. Mas é que eu nunca abri. O que que é? Não, não, não. Você tem um gás lá dentro, você passa uma corrente elétrica e ele ioniza, ele emite luz. Tá. E aí você tem uma camada de fósforo no entorno, que é aquela camada branca, e ela pega aquela luz ultravioleta e transforma no espectro que você consegue iluminar. Mas uma pergunta burra, se eu vou com uma coisa e eu não consigo, eu consigo atravessar o Sol, eu não espeto nele e bato. Você entendeu essa pergunta? Ele é plástico. Ah, é? Sim. Ele é plástico. Ele é atravessável ou não? Se você tivesse uma nave que suportasse o calor, você iria atravessar ele. Ah, é? E a força também, né? A gravitacional. Ah, e a força gravitacional, porque ali no meio dele a pressão... Não, ele não é uma rocha, cara. Ele é um plasma. Plasma é o estado da matéria. Líquido, sólido, gasoso e plasma. Que é o quarto. Mas não dá pra ver. É um gás superaquecido. Tem o quinto, né? Que é o chuchu. Chuchu? Cara, chuchu só tem água, cara. Como é que pode isso? É, o pessoal fala isso mesmo. Cara, o plasma, assim, imagina que é uma gosma, entendeu? Como é que é o plasma, né? É, exatamente, igual o pessoal fala. É aquela... O que está acontecendo no Sol, basicamente, é a fusão nuclear. O que está acontecendo lá dentro? Dois átomos de hidrogênio estão se chocando, criando um átomo de hélio. Nessa colisão dos átomos, você gera energia. Energia, muita energia liberada, o Sol brilha e emite calor. O Sol é isso aí. Isso a gente chama de estrela. Por que nunca acaba esse negócio? Acaba. O Sol vai ter uma vida. Então, mas... O Sol tem uma vida. O Sol tem... A vida do Sol é 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade. O Sol está no meio da vida dele. E a história... Pela cor que a gente vê isso. Pela cor, pelos elementos. Pela massa, né? Quando começou, era o quê? Que cor? Quando ele começou, ele era... Azul. Uma nuvem zona de gás que começou a... Aglomerar, né? A aglomerar, condensar e virou o Sol. Ele era mais branco, né? É, ele era mais esbranquiçado. Ele nunca chegou a ser azul, tá? Porque estrela, tudo depende da quantidade de gás e poeira que você junta pra formar uma estrela. Então, uma estrela, ela já nasce, vamos dizer assim, predestinada a ser tal coisa. Ah, é? Entendeu? Ela já nasce muito grande, aí ela é uma azul. Super gigante azul e tal. Aí ela vive muito pouquinho tempo e morre. É a história da lebre e da tartaruga, né? Isso. Quanto menos massa, mais tempo dura. Quanto mais massa, menos tempo dura. Menos tempo. O Sol, ele nasceu como uma estrela ali, mais esbranquiçada e tal. Mais fria, né? Mais fria. Aí ele foi passando por todas as transformações, começou a queimar hidro... Hoje ele tá no meio da vida dele, 5 bilhões de anos, queimando hidrogênio e transformando em hélio. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a queimar o hélio que ele transformou. Certo. Quando o hélio acabar, carbono, oxigênio... Aí tem toda a sequência ali. Eu não vou lembrar de cada vez. E cada vez menos tempo, né? E vai mudando a cor. Vai ficando vermelho. Vai mudando a cor, vai ficando cada vez mais vermelho. Maior, né? Vai virar... Maior? É. Vai crescer. Seu céu a gente veria ele crescendo de tamanho? Ele ia perder massa e ia ficar maior. Ele vai virando aquela coisa gigante. Aí vai virar uma gigante vermelha. Quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus. E a Terra. Provavelmente a Terra, quase com certeza, e talvez até Marte ele engula nessa história. Engolir significa... Engolir significa absorver. Absorver. É. Fagocitar mesmo. E derrete e vira o... Na hora. Na hora. Acabou. A gente não tá nem falando de destruir. A gente tá falando só de... Atomizar. Não existe mais. Daqui 5 bilhões de anos isso deve acontecer. Qual a chance de a gente estar vivo? Nós aqui... Do jeito que eu como mal? O Hot Dog fala que diminui não sei quantos bilhões de vida. Então, cara. Já tô com a vida negativa. Já também. Só não tô com massa negativa. Essa eu tenho que estar buscando ainda. Essa aí eu tenho que... Se alguém descobrir isso, me fala. Pra engolir a Terra, vai demorar quantos milhões? 5 bi. 5 bilhões? Mas falam que em 500 milhões de anos já não tem mais oceano. É. Porque vai... A Terra, ela vai esquentando mais. Ela vai... Ela vai aumentando, né? Essa área dela também. Ela vai esquentando mais. E aí o oceano vai calcinar tudo. Aí acabou a brincadeira. E aí depois o Sol. O Sol, né? É. Por conta da massa dele... Vai aumentando... Vai aumentando até que vai chegar o momento que ele vai... Depois encolher. Por quê? Porque ele vai acabar... Vai esgotar esses elementos que ele queima. O Sol não vai queimar todos os elementos. Ele não tem massa suficiente pra fazer todas as fusões. Ele vai chegar num determinado elemento ali. Ele vai parar. Parar. Parou. Aí o que começa a mandar? A gravidade. Começa a comprimir. Começa a puxar. Aí começa a puxar e o Sol vai morrer como o que a gente chama de uma anã branca. Que vai ficar queimando quase o resto do universo inteiro. É. Fica queimando por trilhões de anos. É a conta que o pessoal faz. Isso aí. Ele tem luz. Ele é mais frio, né? Aí já vai ser mais frio. Vai ter menos massa também. Mas ele tem um calor... Uma energia remanescente. Decaimento radioativo, né? A gente vê isso já. Já observa. Várias anãs brancas. E a anã marrom, que é o que eles falam, que vai morrer junto com o universo. Que ela vai durar trilhões de anos. Que é o Sol mais fraco. A estrela menor do que o Sol. Menos massa. Que ela vai durar muito mais tempo do que o Sol vai durar. Nesse decaimento radioativo, né? Nesse calor gerado pela gravidade e tudo mais. Só que antes de virar a anã branca, o Sol vai passar por uma fase muito bonita. Que é aí que a gente sabe. Que chama nebulosa planetária. Quando o Sol tá crescendo, ele tá... A estrela, ela fica injetando essas camadas aí. Vai soltando elas. Aí uma hora ela solta uma pra cá. Depois uma pra cá. Aí ela solta uma aqui que é de carbono. Uma aqui que é de oxigênio. Uma aqui é de nitrogênio. Só que é uma quantidade inacreditável de massa aqui. É tipo milhões de vezes a massa da Terra. E aí de repente quando ela soltou a de oxigênio que tá aqui. Depois ela solta a de nitrogênio. E aí uma bate na outra. E esse efeito no céu é uma coisa lindíssima. Chama nebulosa planetária. Tem várias. A gente observa no telescópio. É mesmo? No meio dela tá a anã branca. E em volta dela tem várias, cara. E colorida. De todas as cores você pode... Aí é bonito pra caramba. E aí são exatamente os elementos ionizados que formam... Cada elemento é uma cor diferente quando foi ionizado. Entendi. E aí foi soltando. Então a gente sabe a história do Sol direitinho como vai passar. Quando a gente estuda essa anã branca. A gente tá estudando o futuro do nosso Sol. Mas a gente tá falando do Sol. De uma estrela. E tem os planetas que orbitam ela. E isso repete em outros lugares. Esses planetas fizeram parte do Sol em algum momento ou não? Não. Fizeram parte da mesma sopa primordial, vamos dizer assim. Como se forma um sistema solar? É assim. Você tem lá uma nuvem de poeira e gá. Lá no início. Há 5 bilhões de anos atrás você tinha uma nuvem em zona de poeira e gás. Sem nada. Se você olhasse você não veria... Nada. Você não vê nada. É assim, é transparente. Uma neblina. É, nem isso. Nem isso. Não. Muito tênue. Só que ela vai juntando aos pouquinhos. Aí perto do Sol, e hoje o pessoal já tem até mais ou menos a distância que isso aconteceu, teve uma explosão de supernova. Quando tem uma explosão de supernova, gera uma onda de choque. Certo. Que sai viajando pelo universo. O boom, né? Para todos os lados. Isso, para todos os lados. Perto do nosso Sol, lá no começo, tiveram mais ou menos 15 explosões. Hoje o pessoal já tem essa conta aí. Tá. Quando essa onda de choque passa por essa nuvem, ela agita aquela nuvem. E aí começa a aglutinar. O gás e a poeira começam a aglutinar. Ela vai comprimindo, né? Vai juntando, ajudando a juntar. Em vários pontinhos. O Sol nasceu com várias estrelinhas. São as irmãs gêmeas do Sol, que a gente chama. Tá. Que até é uma busca que tem. Que é difícil pra caramba. É muito difícil você ter uma estrela sozinha, não é nada comum. Sim, tem, mas é muito comum você achar sistemas binários e... Triplos. Triplos de estrelas. Então, elas estão longe, mas elas nasceram juntas. Nasceram juntas. Agora o Sol, não. O Sol tá sozinho. Tem até uma teoria, né? Do segundo Sol, né? Das estrelas também. A filóquia é... Nibiru. Nibiru. Não, mas Nibiru é outra coisa. É outra coisa. Não, mas tem o Ercóbulos, né? Que é o irmão do Sol. Mas não tem, porque hoje o Sol tá sozinho. Mas ele nasceu no meio. Quando ele nasceu, tinha várias estrelinhas ali. Aí agitou. Quando agitou e começou a aglutinar o gás e a poeira, aquilo lá começou a ganhar uma massa, começou a girar. E aí no meio teve uma maior concentração de massa, que vira uma estrela, no caso o Sol. Chega naquela massa crítica pra gerar fusão mesmo. E aí começa a gerar fusão. Em volta, cria um negócio que a gente chama de disco protoplanetário. Que toda aquela poeira ali, um tanto daquela poeira da nuvem, aquela massa ali, ela pegou pra ela e deixou o sol girando em volta dela. E aí começa a girar. Vai passando o tempo, mas... Gira numa direção mesmo. É a mesma direção, tá? Na mesma direção da estrela. Na mesma direção que começou a girar essa poeira, é a mesma direção que a gente... Até hoje. É o mesmo sentido. Conservação do momento angular. Tá. Uma das leis mais famosas da física. É legal pensar isso, que você fala, olha, o mesmo percurso, né, o mesmo sentido que a gente gira hoje em torno do Sol, é o mesmo que foi lá no começo do Sol. Isso aí. Aí começou a girar ali em torno do Sol. E o Sol lá no meio, começando a fundir e as coisas girando. Nesse disco que tava girando aqui em volta, começam a acontecer aglutinações. A mesma coisa. A mesma coisinha. Só que em pequenas ilhas, né, que aí começa a formar. Mas aglutina por causa de gravidade? Começa a bater uma coisa na outra. Perturbação mesmo. Funde uma coisa na outra. Começa a grudar, começa a ficar maior. Cria o que a gente chama de planetesimal, que é a origem dos planetas. E ela se batendo também entre si, quebrando e fragmentando também. E se juntando também. E se juntando. Por causa que aí bate a forma... Quando você tem uma colisão muito forte, você tem um aumento de temperatura repentino. Aí ela vai lá e bate, né, esquenta e acaba juntando. A gente já viu vários exemplos de asteroides que são... Teve um que foi a DOC que passou, não foi? Que teve aquele que foi o formatinho de batata, que era o maiorzinho e o menorzinho. Ah não, a New Horizons, né? É, a New Horizons, né? Que ela viu um encostado no outro, assim. E você vê exatamente ali a solda do negócio ali. Então aí vai formando esses... Aí vai formando, aí acontece igual um disco de vinil. Aquela aglutinaçãozinha maior, ela começa a limpar aquela região. A trilha. Sabe o disco de vinil, não é uma trilha? Sei, sei. Então, imagina que você tem ali, ó, ela começa... Sabe quando você põe a agulha, ela não começa a juntar a poeira ali? É. Então, exatamente isso começa a acontecer. Ela começa a limpar aquela... E cria uma trilha. É. Aonde tá limpa, que é a futura órbita do planeta. Então aí formou Mercúrio, Vênus, a Terra... Ela vai aglutinando e encurrando... E os materiais mais densos ficam mais próximos do Sol. Mais próximos, porque o Sol tá quente, ele tá o quê? O gás não consegue ficar perto dele, porque ele tá quente. O gás vai embora. E é muito leve também, né? E muito leve, vai embora. Então aí perto começam a formar os planetas rochosos, depois os gasosos e assim vai. E os satélites? Os satélites, aí depende. Aí tem várias teorias. A Lua é o mais estranho, acho que de todos que a gente tem no sistema solar, a Lua. Por quê? Porque a Terra é um planeta pequeno e a Lua é uma Lua muito grande pra Terra. Ah, é? Os outros planetas não é essa proporção. A nossa Lua é a maior que tem proporcionalmente. Ela é a quinta maior. É quase o segundo planeta, você para pra pensar assim. Ela é um pedaço da Terra? Então, aí que tá. Como que eu formo um satélite, né? A hipótese, tá pessoal, mais aceita hoje, antes que o pessoal fala que eu falei, a mais aceita, é que lá, nesse momento que as coisas estavam girando e acontecendo e batendo, o sistema solar passou por um período, a gente chama período de grande bombardeamento. As coisas batiam muito e tal. Tinha muita coisa solta no caminho. É. Um objeto do tamanho de Marte, que a gente tem até um nome pra ele, chama Theia, ele bateu na Terra. Mas aí tem que fazer um parênteses aqui, porque a Terra não era a Terra como a gente conhece hoje. Era como? A Terra era um oceano de magma, entendeu? Era um rocha derretida. Tá. Quando esse objeto bateu... Não tinha oceano. Não tinha oceano. Não tinha nada. Não tinha nada, cara. Tinha dinossauros. Nada. Tinha planta. Nada. Não tinha nada. Absolutamente. Era só rocha derretida. Era como se fosse um vulcão gigante. É. Quando esse objeto bateu, ele entrou, e isso é o que a gente imagina, pessoal, ele entrou pela Terra e saiu, entendeu? Porque a Terra não era todo um negócio derretido. Então ele veio, bateu e saiu. Quando ele saiu, ele carregou um pedaço da Terra e aí começou, esse pedaço que saiu era menor, começou a orbitar o corpo maior. E começou a limpar a órbita de novo. Começou a limpar a orbitazinha dele ali de novo. Mesmo processo. Mesmo processo. E formou a Lua. Entendeu? Como que a gente sabe disso? A gente tem amostras da Lua, que a gente estuda elas, os isótopos que a gente chama, e a gente tem amostras que vem, que a gente pega em vulcão. E quando a gente pega essas amostras, cara, elas são muito parecidas. A mesma proporção de elementos tem ali. Então você começa a ver tudo isso, fazer vários testes, e hoje tem até imagens sísmicas que a gente faz no interior da Terra, que isso é legal pra caramba, porque tem um pessoal que defende que pedaços de teia ainda estão no manto da Terra. Ah, que doideira, pedaços da Lua estão no dentro da Terra. Mas é muito difícil descobrir isso, porque quanto mais você desce, mais quente é, você começa a fundir a rocha e virar uma coisa só, a magma. Uma sopa lá. Mas tem umas anomalias sísmicas ali que a gente não consegue explicar, aí tem uns modelos que falam, cara, pode ser um pedaço de teia. Pessoal, os caras acham um pedaço de teia dentro de um geode. Isso é um negócio legal pra caramba. Um geode. O que é geode? Cara, geode é um... A gente ficou inventando as palavras. Sabe aquela pedra ametista que tem dentro do... Que tem uma rocha e você... E dentro parece que tem outra coisa. É exatamente isso, só que gigantesco. Porra, isso é demais, cara. O efeito é o mesmo, né? Você tem uma cristalização muito rápida ali dentro. E por que as coisas ficam mais ou menos planos, os planetas, e não ficou um aqui, um assim, um assim... A formação. Por quê? Porque na hora que formou, não formou aquele disco em volta da estrela. Então, todos os planetas estão no disco. Mas por que não é assim, por exemplo? Conservação do momento angular. Mas tinham antes. Tinha antes? Não. Nunca teve? Nunca teve. Plutão é o que mais tem e é o que ninguém entende muito bem porque tem tanta inclinação e é tipo 3%, acho que é. É, tem uma pouca variação só, entendeu? É minúsculo nisso aí. Mas isso é por causa da formação e por causa dessa regra da física, aquela lei física. Ou é porque o Sol tem essa parte que é mais... Tá mais aqui, ela puxa pra esse lado aqui, fica nessa linha. Quando você tem qualquer movimento em rotação, ele tende a fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Ele tende a esticar. Se você olhar, ele de perfil, né? Sim, sim. Então você pode ver que a galáxia é assim, o sistema solar é assim, entendeu? Se você pegar uma coisa mole e girar, tipo um pogobol, tá ligado? Um pogobol. Se você girar ele muito rápido, muito rápido mesmo, você vai ver que ele vai começar a afinar. É um efeito ou é o mesmo, cara? E aí a gente falou tudo bem, a gente falou do sistema solar formado. Isso vale pra outro sistema solar, cada um tem uma... Na verdade, a gente só sabe disso porque a gente observa outro se formando assim. Isso é que é legal. E aí a gente replica pro nosso. Só quando vai entrar na... A gente já vê, chegou a pegar esse comecinho aí da... Comecinho. A gente hoje, a gente pega... Não é que só pega, a gente tem imagens. Porra! A gente tem imagens dessas fases todas. Isso é legal pra caramba. Que legal. Então como que a gente sabe disso? A gente vê uma estrela no céu. Pô, a tal estrela, ela é nova. Ela tem uma idade que o Sol teria lá, tem, sei lá, 40 milhões de anos. Vamos observar aquela estrela? Na hora que a gente põe o telescópio lá, um telescópio especial pra isso, a gente vê em torno dela um disco protoplanetário. Então a gente já tem imagens de vários discos protoplanetários em diferentes estágios de evolução. Sem contar, quando passam desses planetas na frente dessa estrela, ela forma uma sombra. E aí a gente consegue fotografar o planeta, basicamente, dizendo assim, você vê a interferência dele. E aí com isso a gente consegue montar essa timeline. Então eu tenho uma estrela que tem 20 milhões de anos e tem um disco de um jeito. 40 milhões de anos, massas parecidas. 50 milhões de anos, 70 milhões de anos, 100 milhões de anos. Então a gente tem a timeline inteirinha e como que é esse disco ao redor de cada estrela. É como se você olhasse uma pessoa de 100 quilos, várias pessoas de 100 quilos de idades diferentes. Sei. Entendeu? Pra comparar da mesma maneira. E o Sistema Solar, por exemplo, ele teve mais planetas e foi diminuindo até chegar o número que a gente tem. Cara, assim, aí a quantidade de planeta, cara, que aí entra naquele negócio, o que é planeta, né? É, o que é planeta? Então, durante anos, a gente teve nove, né? Que era Plutão, era o planeta e tudo mais. Na minha concepção ainda são nove. Ainda é, né? Ainda é, ainda é. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Em 2006, ali, um pessoal lá no Caltech, o Centro de Tecnologia da Califórnia, com telescópios muito poderosos, começaram a descobrir, perto de Plutão, objetos muito parecidos com ele em massa e tamanho. E alguns até maiores que ele. Ah, é? É, Caronte, a lua dele é muito parecida. É, Caronte, a lua dele é muito grande. Aí tem vários outros objetos ali, que tem alguns que são maiores. Aí veio a grande questão. O que que a gente faz? É. Ou a gente coloca tudo isso como planeta, só que aí a questão foi a seguinte, o cara lá falou, o Mike Brown que fez isso, tá? O Mike Brown escreveu um livro muito legal, que é Como Eu Matei Plutão. Leiam que é muito interessante, porque é a descoberta dele. Faz sentido, mas dói. É, faz sentido. Porque ele chegou pro pessoal e falou assim, cara, eu não sei se a gente, a gente tem 5, 10 ou 30 mil desses objetos. Que é os transnetunianos, né? Transnetunianos. Quantos planetas vai ter o sistema solar? Por que a gente viu primeiro o Netuno, então? É, Plutão. Porque Plutão, ele tá na borda dessa região. E Plutão, a gente não observou, a gente descobriu ele no cálculo. Não, não, Plutão a gente viu. Não, foi Netuno que acharam no cálculo, né? Netuno que a gente não viu primeiro, depois foi ver. Entendi. E aí, o pessoal falou assim, bem, o que nós vamos fazer então? Aí, em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu e teve a grande votação, entendeu? Bem, vamos definir o que é planeta. Planeta tem que ser redondo, tem que orbitar o Sol, e aí eles criaram uma regrinha. Tá? Isso aí foi o ser humano que criou, tá, galera? A regrinha é, a órbita tem que estar limpa. Sim. O que quer dizer a órbita limpa? O objeto, naquela órbita que ele circula o Sol, ele tem que ser o objeto dominante. Entendi. E Plutão não era. Porque tinha objetos na mesma órbita que podiam ser até maior que ele. Talvez, acho que, deve falar que o centro, ele não orbita o próprio centro de massa, né? Tipo, tem o centro de massa que é o ponto onde fica toda a massa. É, mas eles nem usaram o centro de massa, sabia? Eles usaram esse lance de ter objeto mesmo, cara. E aí, propuseram isso, e propuseram, que a gente brinca, né? Rebaixar Plutão pra planeta anão. Entendeu? Votaram na União Astronômica Internacional, e algumas dezenas de pessoas decidiram isso por nós. Entendeu? Eu também não concordo, diga-se de passagem. Eu não concordo. Vocês colocam como planeta ainda? Ah, de brincadeira, né? Mas na prática... Cara, aí tem toda uma confusão a partir desse dia, que dura até hoje. Essa discussão. Eu achei que tava decidido. É porque tem outros planetas anões. Hoje tá decidido, é. Tem planeta... Ceres é um planeta anão, por exemplo. Hoje tem cinco planetas anões no sistema solar. Ah, é? Ceres, Plutão, Cedna, Héris e MacMac. Porque daqui a pouco vão mudar esse nome também, por causa do preconceito, né? Exato. Então, aí começa toda a coisa. Uma das coisas, né? O inglês... Porque aí entra também essa outra confusão que é... O planeta com nanismo, né? É. O planeta com nanismo, exatamente. Inglês, a palavrinha dwarf, que é anão. Sei. Ela não tem esse sentido pejorativo, igual tem no português. Isso na astronomia já era normal. A gente tinha galáxias anãs. Dwarf galaxy. Entendi. É, estrela anã. Estrela anã. Anã vermelha. Anã branca. Marrom. Anã marrom. White dwarf. Tudo isso. Só que no português, a palavra anão... É bem pejorativa. Ela tem esse sentido. Entendi. Aí não tinha outra palavra para eu colocar. Mas não tinha outra palavra para eu colocar. A minha defesa é o seguinte. Anão não é gente? É. Então, planeta anão também é planeta. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Mas aí, hoje, existe essa discussão. Assim, oficialmente... Tem gente que fala que é planeta anão, tem gente que fala que não é planeta. Tem gente que fala que... Não. Que tem que ser planeta. Tem que voltar. E tem gente que fala que nem planeta anão não é, ou não? Não, tem gente que fala que planeta anão está bom. Uma boa classificação, entendeu? O que o pessoal fala. A questão é que... De novo, né, cara? Não, não. Aí é diferente. É bem maior, bem maior. Aí é uma outra... Aí é um outro objeto. E um asteroide, ele não é redondo. Asteroide não é redondo. Muito difícil. Se um asteroide fica redondo, ele vira um planeta anão, que é Ceres. Que nem é muito redondo também. E Ceres é muito engraçado, cara. Porque, olha... Eu assisto. Eu assisto. Ceres é... Eu brinco, né? Eu já falei isso pro pessoal. Eu brinco que Ceres é o Fluminense do Sistema Solar. Por quê? Caraca. Porque ele foi elevado na força? Não, ele começou como planeta. Quando ele foi observado pela primeira vez... Porque Ceres fica no cinturão de asteroides. Cinturão de asteroides fica entre Marte e Júpiter. Ah, nuvem de horte lá? Não, não. Nuvem de horte é maior. Hoje é pra caceta. Ah, é? É. Se você vier fazendo, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte... Aí tem um pedação sem nada, que é o cinturão de asteroide e Júpiter. Lá em 1800 e pouco, um cara observou um objeto bem ali onde tinha que ter um planeta, que era Ceres. Então Ceres foi planeta durante um bom tempo. Só que depois ele foi pra qual divisão? Pra terceirona. Ele virou asteroide, cara. Cara, de planeta pra asteroide. Pra asteroide. E aí com essa revisão de 2006, ele subiu de divisão. Fluminense. Fluminense é total. Exatamente. Ficou ali como planeta não. E por quê... Desculpa, você vai terminar. Não, é isso aí. Por que o planeta tem essa forma redonda e não é outra forma? Porque ele tá num negócio que a gente chama equilíbrio hidrostático, cara. Equilíbrio hidrostático é quando a gravidade... Quer dizer, menos a Terra, né? Todos os outros são redondos. Sabidamente a Terra é plana. Sabidamente. Plano estático. O estático é o pior. Eu não sei o que é pior. Eu acho engraçado que a Terra é plana, mas os outros são todos... Todos são redondos. A gente vai chamar a Terra plena, então. Nossa, a gente é pleno, né? Não é pleno. Ou igual diz o pessoal, tinha que chamar de redondeta, já que é redonda, né? É, vamos mudar esse nome aí. Mas por que que esse equilíbrio... Equilíbrio hidrostático, cara, é quando a gravidade equilibra com a pressão que tá vindo de fora do objeto. Então ele fica redondo. Um asteroide, ele não... Por que o asteroide não é redondo? Por quê? Porque ele é muito pequeno, a gravidade nele é muito fraca. Então é como se você pegasse um pedaço de papel e dobrasse ele do jeito que ele ficou ali. Entendi. Então isso é um asteroide. E por que que a Terra não é como uma folha de papel? Porque ela tá em equilíbrio. Você tem uma pressão aqui de dentro pra fora que equilibra com a gravidade que tá tentando comprimir. A esfera é a forma com a menor quantidade de energia que você fazia pra montar. Se eu te dar uma folha de papel, como é que você amassa? Você forma uma esfera. Não forma um cubo, tá ligado? Porque um cubo dá, vamos dizer assim, dá mais trabalho pra fazer, entendeu? Mas tudo no universo é pro mais fácil sempre? Tudo tende a ser redondo. O raio vai no lugar mais fácil, por exemplo. Sim, a menor distância... É onde tem a menor resistência e a menor distância. Mas o lance da entropia também, que tudo tende a... Tudo tende, é. Tudo tende ao caminho mais fácil do universo. E a forma redonda é essa. Só que aí é o seguinte, você tá colocando muita massa, você tá aumentando a gravidade e aumentando a pressão igual. Se a gravidade for maior, o que que acontece? Colapsa. Colapsa, por exemplo. Que é uma estrela, quando a estrela vai morrer. A gente pode ter um negócio três vezes do Himalaia ou vai colapsar uma montanha maior. É muito, muito alta. Que ela sai, tem essa bola e ela sai muito desse negócio. Isso aí é exostasia, né? É outra pegada. É uma altura muito alta. Então, cara, o próprio Neil deGrasse Tyson, ele faz um negócio muito legal, que é o seguinte, cara. Tem o Monte Everest, ele tem oito quilômetros de altura. Certo. Perto do diâmetro da terra, ele não é nada. A terra é lisa igual uma laranja. Uma bola de sinuca que ele fala. É uma bola de sinuca. É lisa igual uma bola de sinuca. Entendeu? Caramba. Por conta da dimensão, é aí que a galera terra plana, eles não têm essa noção de escala. Por isso que eles acham que você vai para a Antártida e fica de cabeça para baixo. Entendeu? É. Mas não, a terra é muito grande. O Himalaia, oito quilômetros, não é nada, cara. Perto do tamanho da terra. Então, a terra, você pode considerar ela lisa, igualzinho uma bola de sinuca. É a mesma coisa, você coloca um microscópio na bola de sinuca. Aí vai parecer horroroso, né? Exatamente. Mas na tua escala de visão, é isso mesmo, cara. Você visa nesse ponto a terra? Como você tem a terra, ela tem o manto, tem tudo mais. E você tem um equilíbrio entre a litosfera e todo o manto. Então você não consegue ter uma montanha muito maior do que isso? Não. Você vai ter um equilíbrio entre elas. Você vai empurrando as placas tectônicas, empurram a montanha para cima. Por que ela tem um limite? É, você vai ter um equilíbrio. Só que, por exemplo, o caso do Himalaia, é porque a Índia bateu no continente asiático. Certo. E até hoje existe energia empurrando. Está empurrando ali. Ele ainda tem uma tensão. Por isso ele ainda cresce um pouquinho. Ah, é? É. Mas a tendência, ao longo de muitos anos, é você ter uma estabilidade entre lugares mais altos e mais baixos. Por causa da exostasia, né? A exostasia, porque embaixo você vai ter uma coisa equilibrando aquela massa que está crescendo. Embaixo ali você tem uma perda de massa que equilibra tudo isso. Você me fez lembrar a evolução e dinâmica interna da Terra. É, isso mesmo. Você estudou a Mecandia 2.0 da geofísica. Agora a gente vai para um negócio maior. A gente falou sobre a formação de planetas, de sistemas solares, e a gente vai do universo. É tudo o mesmo pensamento ou não? Aí já é diferente. É? A física é a mesma, né? Na prática, a física é a mesma. Ah, sim, a física vai ser a mesma, né? Mas os efeitos... Cara, a origem do universo é um negócio muito complicado, né? Primeira coisa, né? A gente assim... Conceitualmente, eu acho muito difícil de imaginar que não existia uma coisa e depois existe uma coisa. Sabe essa coisa? É que o tempo não existia, né? Entendeu? E é muito difícil. É, difícil imaginar o tempo não existindo. O que é o tempo não existindo? Foi criado, né? Foi tudo criado ali ao mesmo tempo. Mas... Explica o que... Usando a hipótese do Big Bang. Porque, primeiro, tem várias ideias de como o universo foi criado. Todas elas têm defesas boas. O universo tem que ter sido criado. Menos a galera dos 6 mil anos. 6 mil anos? Tem a galera que fala. É, a galera que fala. Não, tudo bem. Foi criado em 7 dias. Ah, não, não. Tá. Tem essa visão metafórica. Não, tem coisas que... Tem ideias de que o universo não teve um início e nunca teve um fim. Aliás, na verdade, um pesquisador brasileiro, aliás, da Unicamp até, lá da FIA, hoje ele tá no IMEC, na matemática, mas ele é o líder de uma dessas ideias que vai contrário ao Big Bang. Que não teve início. Que o universo é cíclico, entendeu? Então ele fica... Contração, espação. Expande, depois contrai, expande, depois contrai e se vai embora. Quando eu era moleque, eu ouvia essa teoria do Big Crunch, Big Bang, tipo, é um negócio que vai e volta. Ele nunca teve um início. Isso aí tem o pesquisador, ele tem tudo isso definido, a matemática tá toda ali, tá tudo direitinho, entendeu? Isso é uma linha. Essa é uma linha. Outra linha. Outra linha é a do Big Bang, que teve um começo e vai embora, entendeu? A gente não sabe qual é o fim. A gente não sabe qual é o fim, mas sabe qual é o fim. Tem a ideia de que, na verdade, a gente vive dentro de um buraco negro. Existe a ideia. Porque dentro do buraco negro... Um buraco tão grande, tão grande. É, porque dentro do buraco negro não tem a singularidade. Sim, mas o tempo não para. O universo ali não é a singularidade. Não, a gente não sabe o que acontece ali. Ah, tá. Entendeu? Vamos explodir a cabeça do... Peraí, peraí. Então me explica isso. Do Vilela, assim... O tempo passa pra você do jeito que passa porque você está numa determinada velocidade. Certo. Pra você, você tá parado, não tá? Como assim? Você tá parado aqui, não tá parado? Sim, mas o planeta tá... A Terra tá se movendo. Só que pra você, tá parado. É. O sistema solar tá se movimentando em torno da galáxia. Que nem quando a gente tá num avião, a gente tá andando num avião e o avião tá se movendo. Isso. A galáxia tá se movendo pra algum lugar no universo, né? E tudo mais. Se você conseguisse, vamos supor... Ah, eu quero tirar toda a velocidade que eu tenho em volta do Sol. Ficar parado. Aí você teria que tirar toda a velocidade do sistema solar da galáxia. Você ia ver que esse negócio ia passar muito rápido por você. Certo? Consequentemente, você vive nenhuma distorção temporal já. Então, se você parasse... Vamos supor que você conseguisse eliminar toda essa velocidade que você tem. Provavelmente o universo passaria assim, ó. Na sua frente. Entendeu? O lance é a estrela, cara. O problema do ser humano é que a gente vive muito pouco, né, cara? Então, quando a gente olha pro céu, tá sempre ali as mesmas estrelas. Mas se você voltar aqui na Terra daqui 100 mil anos, não vai estar... Se a gente vivesse 100 mil anos, a gente... A gente vieria... Aí a gente teria a 100... Porque o tempo, cara. O tempo é uma outra coisa mais abstrata ainda. É, eu não consigo... O tempo você precisa ter a sensação de que ele tá passando. Você mede o tempo pela sensação. Entendeu? Por exemplo, você olha pro seu filho daqui dois anos, você vê que ele... Você teve a sensação que o tempo passou. Certo. Agora... Aí, aí, beleza. Tem que contar que o tempo foi uma coisa que a gente determinou. A gente criou. A gente determinou o que e como se mede. Não é que nem a luz, entendeu? Como que mede o tempo? Você não comemora o aniversário do seu filho todo ano? Por que que é todo ano? Porque a gente escolheu isso aí, entendeu? Exatamente. Agora, quando a gente olha pro universo... Pô, cara, eu olho todo dia ali pro céu. Tá ali, Orion todo dia, Cruzeiro do Sul ali. Eu volto daqui dez anos, tá, Orion, Cruzeiro... Cara, o tempo não tá passando, cara. Entendeu? O tempo não tá... Passa. Só que ele vai demorar pra você ver a diferença. Trinta mil, cinquenta mil, cem mil anos. É, dez mil anos já tem diferença. É, dez mil anos já tem diferença. Mas nós vamos não estar aqui, porque a gente vive cem, cara. Entendeu? Exato. Na timeline humana, a gente não vê diferença nenhuma. Um inseto que vive pouco. Uma mosca. Uma mosca. Pra uma mosca, ela não vê teu filho envelhecendo. Pra ela não ver essa passagem. É isso aí. Pra ela, ela não tem essa sensação. É tudo uma questão de percepção. Exato. O tempo, ele é percepção, cara. Mas essa teoria... E isso é que é difícil. Essa teoria que a gente tá dentro de um buraco negro é meio aceita ou é meio viagem? Cara, todas essas teorias tem a galera que vai lá e define, destrincha ela toda. Tem as equações e tudo mais. Tem até o pessoal que fala que a gente vive uma simulação. É. É uma ideia. É o SimCity da... É uma ideia, cara. É uma ideia. Que não pode ser desmontada ainda. Cara, tem lá as partes que eles defendem. O problema é o seguinte. A gente vai atrás de evidências. Exato. Entendeu? A ciência funciona assim. Eu não tenho... Canta aí, por favor, evidências. É, canta aí. Evidências, eu falo, cara. Evidências, eu tinha que chamar o melô do cientista, cara. É isso mesmo. É o melô do cientista. É o melô do cientista, cara. Por que o que acontece? Nós não sabemos, provavelmente nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu. Mas a gente vai atrás de... Só um minuto. Vocês estão acompanhando aí? Eu estou achando foda esse papo tão... Cara, pela primeira vez que a gente está, né? A gente vai aumentando o negócio. A nível de dificuldade já foi para o nível 3 agora. Vamos lá. Aí, o que o pessoal começou a falar? Para você ter uma ideia, cara. Antes de 1930, a única galáxia que existia era a nossa. A gente não sabia nem que Plutão existia em 1930. É. Aí, quando um cara chamado Edwin Hubble, usando o maior telescópio da época lá em Monte Palomar... Que é o quê? Oito metros, não era? Acho que era oito ou nove metros. Não era nada perto do que a gente tem hoje. Nossa, pequeno, né? Demais. Ele olhou para uma coisinha ali, uma nebulosidadezinha que tinha, que era a galáxia de Andrômeda. Quando ele mediu a distância lá com os métodos que tinha, ele falou, cara, isso aqui não pode ser. Isso aqui tem que ser em outro lugar. Isso aqui não é a nossa galáxia. Por quê? Porque dava uma distância absurdamente grande, entendeu? 2.5... E era grande pra caramba. Andrômeda é uma galáxia que você consegue ver no céu. Se está muito escuro, você consegue ver. Entendi. Então, pelo tamanho e pela distância, que é 2.5 milhões de anos-luz, ele falou, cara, isso aqui não pode ser a Via Láctea. Foi aí que a gente criou esse negócio de ter outras galáxias no universo. Isso aí, galera, é 1930. Nossa. Entendeu? Até 1990 a gente não sabia. É muito recente. A gente imaginava que tinha, mas a gente só foi provar exoplanetas, planetas forças do céu solar nos anos 90. 95. Até lá a gente nunca tinha, não tinha nenhuma evidência. Porque não emitir luz, né? É mais difícil. É mais difícil. É muito pouca massa também. E aí o Hubble, cara, ele falou, beleza, então aquilo ali é um outro negócio, vamos chamar galáxia e tal. Deve ter outros também por ali. Deve ter outros. Vamos começar a observar. Aí o Hubble, cara, ele resolveu fazer uma coisa muito legal. Quando você mede a galáxia, você mede um negócio, pessoal, que chama espectro. Entendeu? Você põe um prisma na frente do telescópio, a luz vai bater ali e vai quebrar a luz. É o arco-íris. Todas as cores, né? O arco-íris. O arco-íris faz exatamente isso. Ele queimou uma plaquinha, né? É, ele queimava uma plaquinha e via ali as linhas. Aí ele apontava pra outra galáxia ali, fazia a mesma coisa. Fazia a plaquinha dele. Foi fazendo várias dessas. Quando ele olhou, ele viu que tinha linhas do espectro, que se você comparasse com o espectro padrão, se tudo aquilo ali fosse um negócio padrão, as linhas iam deslocando pro vermelho, que a gente chama. Algumas... O que é deslocando? Eu vou explicar isso aí. Umas iam deslocando pro vermelho e outras pro azul. Certo. O espectro eletromagnético, ele começa aqui no ultravioleta. Certo. Ultravioleta, luz visível, que é azul, tá, 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 termina no vermelho. Infravermelho. Infravermelho. Certo. Quando uma coisa tá se afastando da gente, efeito Doppler, a ambulância passando. Sim. Aquilo lá tá esticando a onda. Muito agudo quando chega, muito grave quando vai embora. Esticou a onda, tá afastando. Isso vai pro vermelho. Infravermelho. Comprime a onda quando tá se aproximando. Ela perde. Ultravioleta. Ultravioleta. Isso. Então, quando ele mediu as galáxias, ele viu que algumas iam para o vermelho, ou seja, estavam se afastando da gente, e outras estavam indo pro azul, se aproximando da gente. Andrômeda, por exemplo, tá se aproximando. E uma velocidade absurda. É. E aí ele chamou isso de redshift, desvio para o vermelho e blueshift. Quando ele pegou o redshift e começou a ver galáxias cada vez mais distantes, ele percebeu um negócio sensacional, cara. Que quanto mais distante a galáxia tava, maior era esse desvio para o vermelho. Uma velocidade maior? Não, não. Distância. 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 Maior era o desvio para o vermelho. Mais distância, maior desvio para o vermelho. Ele foi lá e criou uma regrinha, cara. Com isso. E quando ele colocou essa regra, deu uma reta perfeita. E dá uma reta perfeita, tá, galera? O Hubble fez isso com pouquíssimas galáxias. Hoje a gente faz com 30 mil e dá a mesma coisa. Bateu, cara. A precisão só é melhor, né? Só é melhor. Ele criou um negócio famosíssimo, cara, chamado constante de Hubble. Que é o quanto a galáxia se afasta da gente. Então, quanto mais distante, maior a velocidade de afastamento da galáxia. Isso é uma regra básica da cosmologia. Isso é muito difícil de entender. Assim, porque... É, hoje a gente já entende mais ou menos. Mas imagina ele fazendo isso na época, cara. Sozinho, né? Sozinho. Imagina quando começou a colocar no gráfico. Caramba, cara. Essa aqui tá uma distância tal e a velocidade dela... Mas ela deveria estar aqui. E ela não tá aqui. Ela tá muito mais longe. Ela tá muito mais longe. Porque ela vai se afastando. E na hora que ele põe no gráfico, dá uma reta, cara. Perfeita. Uma reta direitinho. E ele descobriu a tal da constante de Hubble. Que é a taxa com a qual o universo... Se expande. Se expande. Só que isso aí foi vir muito tempo depois. O que que ele fez? Na hora, cara, que ele viu isso. Ele falou, caramba, cara. Se tudo isso tá se afastando... Vai se afastar. Vai se afastar. Vai se afastar. Em algum momento, isso aqui tinha que estar em algum lugar. É. Então, vamos começar a retroceder tudo isso? Foi retrocedendo, retrocedendo. Aí ele percebeu. Ele, aí o Einstein, aí várias outras pessoas, né? E começaram a perceber isso. Que tudo tava muito próximo. Que tava tudo muito próximo. A ponto de estar toda a massa concentrada num ponto só. É uma visão meio... Você tem que determinar que tudo veio aqui. Que não partiu de uma coisa afastada. Por que que tudo tem que retroceder? Porque se tem uma velocidade que a coisa tá se afastando, cara... Uma hora até ela tava em alguma posição. Ela tava aqui. Ela tava num ponto e foi pro outro, né? O problema é que disso é que não tem centro. É. Entendeu? O universo não tem um centro. É, então. Como se fosse uma bomba explodindo, entendeu? Sim, sim, sim. Então, você não consegue determinar qual é o centro do universo. Não tem centro. Isso é um problema dimensional que a gente não consegue... Isso aí é a melhor maneira de qualquer... Aí você pode fazer na sua casa agora. Vou te ensinar como que você faz. Pegue um balão. Balão. Pinta no balão as galáxiazinhas. É só você colocar umas espiralzinhas assim. E começa a encher o balão. Você vai enchendo o balão. Você... É, ele vai enchendo. Você vai ver que uma galáxia pra outra aqui, ela tá se afastando. A outra aqui tá se afastando sem ter centro. Sem ter centro. Você não tá se afastando com relação ao centro do balão. Você tá se afastando em cima da superfície do balão. Isso é o universo, cara. Entendeu? Então, não importa onde eu tô, o universo vai tá se expandindo do mesmo jeito. E você não tem um lugar que você pode olhar e falar, não, foi aqui que... Não, começou aqui nesse... Então, não existe isso. Entendeu? Mas essa bexiga murcha seria o começo do universo. Como se fosse o começo do universo. Por que que chegaram na conclusão que teve que ter uma explosão? Ah. Então, isso aí foi uma... Uma das coisas foi essa. O cara mediu tudo e juntou tudo. O red... O desvio pro azul, o desvio pro vermelho... Pro vermelho, as coisas tão se afastando. Você falou que a hidromeda tá vindo pra cá. É, mas aí... Já vamos chegar. Nós vamos chegar nisso aí. Porque isso aí, o cara... Eles ainda não tinham resposta pra isso. Ah, entendi. Só que aí o pessoal começou... Quando vocês vão falando, eu vou comendo aqui. Desculpa, tá? Eu vou... O pessoal começou a observar outras coisas, cara. Quantidade de elemento, quantidade de hidrogênio... Desculpa, tá? E começaram a fazer várias contas com essa proporção de elementos químicos que tinham no universo e tudo mais. E tudo convergia pra essa ideia que, em algum momento, tava tudo isso junto e, de repente, essa coisa começou a se expandir. Tanto que a gente fala, tá, pessoal, que o Big Bang a gente nem chama de uma grande explosão. Ah, não? A gente chama de uma grande expansão. É uma expansão muito rápida e um tempo muito pequeno. É. Não teve uma explosão. Não teve uma explosão. Foi uma expansão. Tava tudo ali concentrado e, de repente, expandiu. Entendeu? Não é que nem uma bomba mesmo? Não é igual a uma bomba. E por que que ficou o Big Bang? Cara, o Big Bang, ele tem... Quem cunhou esse tema, na verdade, foi até um padre, né? George Lamatri, entendeu? Lamatri. Depois de muitos anos, eles deram. E, na verdade, o Big Bang mesmo foi um tema até meio pejorativo. Acho que foi um programa de rádio e tal, que o pessoal foi zoar com eles, entendeu? E chamou, ah, isso aí, pai, o universo explodiu, então, do nada, né? Então, é Big Bang mesmo e tal, não sei o quê. Mas o... Mas, então, foi. As galáxias, quantidade de hidrogênio e várias outras evidências levam a gente a essa hipótese de que o universo começou assim. Todo modelo... Isso aqui eu contei pra vocês é um modelo. Todo modelo... Eu brinco que ele tem um cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé e descobre a cabeça. Tem coisas que o Big Bang não responde, cara. Por exemplo. Cara, tem umas... A grande inflação? A grande inflação, por exemplo, é uma coisa que o pessoal tá indo atrás. Então, a parte que, depois do Big Bang, que ele expandiu mais rápido... Vamos supor que você consegue saber o começo e começa a saber o fim. Só que, com a velocidade que ele se expandiu, a algum ponto aqui, esse negócio se expandiu muito mais rápido que o velocidade da luz. Teve um... Muito mais rápido num curto espaço de tempo. A gente não sabe por quê. Porque a gente chama isso de inflação, só que a gente não tem a evidência observacional disso ainda. E não bate com a teoria da relatividade também. E não bate. Tem um pessoal procurando isso. Porra! Tem uma galera hoje que só pesquisa isso ao período inflacionário. Entendeu? Entendi. Porque precisa ajustar. Alguma coisa aconteceu aí. É. E aí, depois, tiveram as correções nessa ideia toda. A primeira delas, vamos dizer assim, foi a matéria escura. Entendeu? O que é a matéria escura? O pessoal começou a olhar para as galáxias. A Vera Rubin e o Fritz Zwick. Na verdade, o Fritz... Ele chupinhou o trabalho da Vera Rubin. Não, na verdade, ele veio antes. É, veio? É. Na verdade mesmo, ele veio antes da Vera. É... Eles começaram a ver a galáxia. Ela tem uma grande concentração de massa no meio. E fora, uma concentração de massa menor. Quer dizer o quê? Que a velocidade com que as estrelas giram tinha que ser maior no meio e mais, né? Seguindo a gravidade do jeito que a gente conhece. Cara, começaram a observar um monte de galáxias. E na hora que eles faziam o gráfico, o gráfico não mostrava isso. As estrelas da borda giravam muito mais rápido do que deveriam. Elas deveriam escapar. É. E elas não escapavam. E elas não escapavam, cara. O que estava acontecendo, então? E não foi em uma só. Observaram 30 galáxias. A mesma coisa. Fazia o gráfico, a velocidade subia. Uma outra, a velocidade dava muito parecida. Nenhuma velocidade caía. Porque a velocidade tinha que cair. Porque isso está longe do centro de gravidade. Claro. Como que não cai? Aí, descobriram a tal... Ou seja, não cai porque tem alguma coisa ali que está segurando aquilo e eu não consigo ver. A gente inferiu que ela existe, né? A gente decidiu que tem alguma coisa lá que impede que isso aconteça. Que é o que a gente chama de matéria escura. Aí deram o nome de matéria escura. Que só interage com a gravidade até onde a gente saiba. Até onde a gente saiba. Eles inventaram isso porque não tinham... Que não sabem o que é. E ninguém sabe definir o que é matéria escura. Exatamente. Ah, tem massa? Não. Hã? Tem massa? Não, cara. Ela tem massa. Tem massa? Tem massa. Porque ela interage gravitacionalmente, né? Agora, ela tem partícula? A gente não sabe. Entendeu? Tem várias hipóteses do que pode ser. Do que pode ser e tudo mais. Aí, várias coisas da matéria escura. Primeira coisa, pessoal. Entre eu e o Vilela que tem matéria escura? Não tem. Ah, não? Não. Entre a Terra e o Sol tem matéria escura? Não tem também. Quando que tem matéria escura? A matéria escura, cara. Ela tem um local na galáxia onde ela se concentra. Aí é uma dúvida. Ela não é que ela não tem. Ela só não tem interação. Ela não tem... A gravidade sobrepõe ela, não era? Não. Assim, a matéria escura mesmo, o pessoal fala que não tem. Ela se concentra no halo. É uma dúvida. Eu estou tirando o do mesmo. A matéria escura tem um local onde ela fica na galáxia, que é o halo galáctico. Falam que fica em volta, né? É. Por isso que a estrela que está lá longe, ela mantinha. Porque é lá onde tem a concentração de matéria escura. Ah, entendi. Entendeu? E aí, em grande escala, quando você olha um aglomerado de galáxias, que são várias galáxias juntinhas, entre uma galáxia e outra ali no meio, tem matéria escura. Mas se eu passar com uma nave no meio, eu não sinto o efeito da matéria escura? Não. Não, nesse ponto aí. Não. Você precisa ter essa grande massa para você perceber isso. Entendi. Então, isso é a primeira coisa. Matéria escura. Ela ajudou a corrigir alguns problemas ali no início da coisa do Big Bang. Não parece meio um tipo... Não está dando certo? Vamos inventar uma parada. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É isso que a gente faz na ciência, basicamente. Quando a gente não sabe o que é, a gente determina uma constante, né? É. Você determina um negócio ali, até alguém descobrir o que é. E deixar para frente alguém e entender melhor isso. Tem um monte de constante no universo que a gente descobriu empiricamente e ninguém sabe resolver. A constante da gravitação é um experimento que os caras fazem em média. Ele bota duas bolas com peso e fica ela medindo lá e calcula. Só que explica o que é a constante. Ninguém sabe o que é. Mas então a matéria escura é isso. Ela ajuda muito em toda essa hipótese do Big Bang. Porque quando você coloca a matéria escura ali, ela resolve algumas coisas até no comecinho do universo, que muito provavelmente tinham bolsões de matéria escura, onde a matéria começou a se aglutinar e tudo mais. Então isso é uma grande correção. Aí o tempo foi passando. E inventaram uma outra correção. Porque tinha coisa também que a gente não explicava das galáxias. Que a conta não fechava ainda. A conta não fechava. Que aí é energia escura. Aí da onde que veio a energia escura? Em 1900, no final da década de 90 ali, o pessoal começou a observar muita galáxia, porque os equipamentos começaram a ficar muito melhores. E lembra do Hubble? O Hubble mediu o quê? Quanto mais longe, maior a velocidade. Só que o pessoal começou a perceber o quê? Que não era só isso, cara. Era mais longe, maior a velocidade, só que não era a velocidade. Na verdade, tinha uma aceleração. É, tinha uma aceleração diferente de velocidade. A aceleração, quanto mais rápido você consegue ir. A velocidade, se você está parado ou andando, parado ou em velocidade constante no espaço, você não sabe se você está parado ou não. Agora, a velocidade é algo que você sente. A aceleração é o que você sente. Você sente isso. Exatamente. Se eu estou no avião e ele está constante, eu não estou sentindo. Agora, se ele dá um empuxo, eu sinto uma... Você não sente velocidade, você sente aceleração. E aí acharam uma aceleração. Aí eles viram, analisando essas galáxias, que tinha uma... A expansão, ela era acelerada. A expansão era acelerada. Isso aí foi em 1998, os caras ganharam o prêmio Nobel. Isso bugou a cabeça da galera. Isso aí deu um maior pau, cara. Deu um pau em muita coisa. Só que... Isso aí explicou muita coisa também. Quando Einstein, lá atrás, 100 anos atrás, em 1915, bolou a teoria da relatividade dele, ele chegou numa equação, e a equação dele criava uma constante, que ele chamou de constante cosmológica. Ele olhava para aquilo lá e falava, cara, isso aqui não existe, cara. Isso aí está errado. Ele mesmo... Isso aí é considerado. Tem um livro clássico que chama O Maior Erro de Einstein, que conta essa história. Ele foi lá e falou, quer saber, cara? Tira esse negócio da equação. Tirou a constante cosmológica. Opa, está tudo funcionando? Beleza. Então, está... Ah, foi um erro mesmo, não sei o quê. Muito pro... A gente não sabe ainda, mas tudo indica que a tal da energia... Ah, então está lá. O universo está expandindo acelerado. Quer dizer que tem alguma coisa empurrando o universo. A gente não sabe o que é. É uma energia escura, que a gente não vê. Não, mas só nas pontas, esse empurro... Já vamos chegar aonde que isso aí age. Está mais piora. É, né? É sempre piora. Quanto mais longe você vai, mais elementar vai ficando, mais complexo fica. Mais complexo fica. Então, e hoje, a gente já imagina, mas tem muitas pistas que falam que a energia escura, na verdade, é a constante cosmológica do Einstein. Ah, é? Quer dizer que ele estava sempre certo, cara. Porra! E o Einstein tinha um negócio desse. ele sempre duvidava. Buraco negro. Ele era o maior cético dele mesmo. É, mesmo. Buraco negro. Ele falou que a gente nunca ia encontrar. É. Ondas gravitacionais, que foi descoberta em 2015, 17, ele falou que a gente nunca ia encontrar. E a constante cosmológica, ele limpou da equação dele, pensando que ele tinha errado. E ela pode voltar agora com uma energia escura, cara. Olha que doideira. Tem um exemplo que fala que a constante cosmológica é como se você fosse pegar uma torta, botar um elástico no teu pescoço e ainda se botar na tua mão, né? Como se você soltasse a tua mão, a torta dá na tua cara. Certo. A constante cosmológica é o teu braço, que segura a parada toda, entendeu? Porque a gravidade é o elástico, né? E a constante cosmológica é o seu braço, que segura. Isso mesmo. Então, aí beleza. Então, aonde que tá? Ah, então quer dizer que tá tudo se afastando, acelerado? Não. Então, esse é o ponto. Porque a energia escura, cara, ela vale, ela começa a sobressair a mão, que é a gravidade, só numa determinada escala no universo. Por que que a Andrômeda tá se aproximando da gente? Porque a gravidade ainda manda nessa distância. Que é muito grande a gravidade de Andrômeda, que é muito maior. Sobrepõe a energia escura. Aí é uma briga, entendeu? O universo, ele é uma briga entre gravidade e energia escura. Exatamente isso. Só que, se você olhar pra um outro aglomerado de galáxia, que é um negócio que tá muito, muito longe, aí aquilo tá se afastando. Quer dizer que naquela escala, a energia escura sobressaiu a gravidade. E quanto mais longe você olhar, maior é esse efeito. Então, até o ponto que chega uma hora que essa velocidade é tão alta, que ela é maior que a velocidade da luz e as coisas começam simplesmente a desaparecer do universo. Então, assim, daqui a uns bilhões de anos, essas galáxias que a gente vê hoje de 13... Muita sorte a gente estar vivo nessa época de conseguir ver. Porque tem coisas que já passaram esse limite do universo e a expansão já é mais rápida que a velocidade da luz. Porque, assim, a velocidade da luz, nada dá pra passar a velocidade da luz, exceto o espaço. Ah, mano, aí você... Mas aí é aquele exemplo que até a Roberta deu aqui, que é legal pra caramba, que é o rio, cara. O rio? Ué, não tem um rio correndo aqui? Certo. E tem o peixe, né? É. Então, o peixe pode andar mais rápido que o rio. É. Verdade. Ah, então, é isso aí. Só que você tá... Assim, é aquela... É aquela... Caminho alternativo, o atalho, né? Então, você... Pra você viajar tecnicamente mais rápido que a luz, é só você não viajar no espaço. É você viajar entre o espaço. Entendeu? Mano, tenta dar uma analogia pra isso. É, você... É... Exatamente. Pior que a analogia do rio é muito boa, cara. É, do rio é muito boa. O rio tá numa velocidade, certo? O rio é o quê? É o espaço. Tá. E o peixe é o quê? É você viajando mais rápido do que a velocidade da luz. Entendeu? Você consegue... Vamos dizer assim, que você não precisa nadar na velocidade do rio. Você não precisa seguir o rio, necessariamente. Você consegue... Você consegue nadar e ir pra frente do rio, entendeu? Você consegue... É você... Você tá comprimindo o espaço na sua frente e distorcendo ele atrás e se movimentando por ele. É como... Você sobe num tapete, certo? Em vez de você andar no chão, você anda no tapete, só que alguém puxa o tapete pra você. Você não tá andando, mas o tapete tá se movendo. Entendeu? É isso aí. Então é... É muito louco isso. Isso é o que chama de... Né? O motor de Alcubi-R, né? É. Você ter uma... Uma... Uma espaçonave que consiga... comprimir o espaço aqui na frente e dilatar atrás, você viajaria mais rápido do que a luz. Teoricamente, isso é possível. Aí é uma discussão... É que esse negócio, teoricamente, quer dizer, né? Se resolver ali, funciona? Funciona. Lembra da história da massa negativa? Não. Então, é... É o que a gente tava falando lá. Ah, sim, sim. Então, você precisa... Pra fazer isso, você precisa de massa... Matéria exótica, que é massa negativa. Só que isso a gente... Mas matéria e antimatéria não tem nada a ver com isso. Não. Aí é outra história. Mas aí, só pra terminar a história do universo... Terminar a história do universo, acabou. Acabou, valeu. Não, ainda quero saber da borda. Se o universo tem borda. Isso. É a rechada de catupiry, né? É. Cara, imagina que fome esse viajante, esse viajante, chegou na borda do universo e catupiry pra tudo do lado, velho. Você fala, ah, cara... Então, descobri matéria escura, corrigi umas coisas, a energia escura, corrigi outras. E hoje, o modelo, pessoal, que rege o universo do jeito que a gente conhece, ele é chamado de modelo lambda, CDM. Onde lambda é energia escura e o CDM é o cold dark matter, ou seja, matéria escura fria. Porque aí tem uma diferença, mas... Tá. E o pior de tudo, essas duas coisas aqui equivalem a 95%, 96% do universo. A massa. É, porque uma é energia, a outra é massa, né? Mas tudo, essas duas coisas somadas é 96% do universo. E o resto é a gente. E que a gente não sabe. Isso aqui, é só 4%. Tudo que você vê, que você pega, tudo. É 4%. É 4% do universo. O resto é Deus. É. Tem um livro, outro livro muito legal que chama... Only 4%. Somente 4%. Que é o que a gente chama de matéria bariônica, né? É. Onde ele explica tudo isso aí. O universo visível. É. Cara, o universo visível é 4%? 4% de tudo. Toda a massa que você vê, em tudo que você olhar. Essa resposta não poderia ser dada quando a gente começa a falar em mais dimensões e os nossos sentidos e os nossos aparelhos ainda não conseguem medir as outras dimensões pra detectar essas paradas ou não? Cara, então, aí vieram várias ideias, né? Teorias e tudo mais pra tentar resolver. Porque aí o pessoal tenta resolver problemas. Porque é aquilo lá que eu falei. O modelo, ele não responde tudo. É. Então, tem determinadas coisas que aí você começa a ir atrás de outras soluções. e uma outra dimensão. Fala, isso aqui resolve essa equação. Exatamente. Só que aquilo ali é matemático, tá ligado? Não é... Observacional. No campo da álgebra, você pode ter infinitas dimensões, entendeu? Agora, no mundo real, não é bem assim, entendeu? Por isso que a gente fala que de todas aquelas ideias que a gente falou sobre o início do universo, o Big Bang é o que mais tem evidências observacionais. Ele tem a teoria linda lá, escrita, bonitinho. E a maior parte daquelas coisas a gente consegue explicar. Bate, né? Tem coisas que a gente não viu ainda que a gente não consegue, tipo a inflação e outras coisas. Ou explicar o que é matéria escura, explicar o que é energia escura. A gente vai ter que entender o buraco negro pra poder continuar provando a teoria do Big Bang. Pra tentar explicar essas coisas todas. Que é algo que a gente fala que é basicamente impossível, né? Que a gente nunca vai conseguir entrar dentro do buraco negro e sair. Exatamente. Mas então, assim, é isso que a gente tem. Isso é um lá. Isso aí é a cosmologia que estuda isso, né? Ela estuda o início, a evolução, como que o universo chegou até o que é hoje e o fim. Que eles nem chamam de fim, eles chamam do destino do universo. O que é que vai acontecer? Também existem várias... Aí tem várias hipóteses. Tem a de afastamento, tem o Big Crunch. É o Big Crunch, o Big Rip, o Big Freeze e o Big... Qual que é o outro? O Big Crunch é que ele vai voltar. O Big Rip é que ele vai começar a se expandir a um certo ponto que tudo vai começar a se arrebentar. As galáxias vão começar a se arrebentar e tudo. O Big Freeze é que ele vai começar a expandir até um ponto que ele vai ficar tão frio, tão frio que ele vai se congelar em um determinado ponto. É o Big Freeze, Rip, Crunch... tem o decaimento também, a entropia que é o que vai matar tudo na prática. Ah, é. Eu esqueci o nome. São quatro Big que eles chamam. Eu esqueci o último. Mas é isso aí. A entropia, você até comentou de entropia, você acendeu ali um... Vou dar um exemplo. Você acendeu um isqueiro. Aquela luz que está ali foi dispersada pelo universo e acabou. Ela nunca mais vai voltar a ser uma chama. Só que pensa nisso agora numa estrela. A estrela dissipou toda a sua energia. Acabou. Ela foi dispersada pelo universo. Ela nunca mais vai voltar para aquele ponto. Agora pensa todas as galáxias, todos os buracos negros, tudo. Isso vai demorar um tempo que tende ao infinito. Tudo tende a se desfazer... A entrar em equilíbrio. Entrar em equilíbrio? É, porque você vai ter uma dispersão normal de energia por todo o universo. Só que isso demora muito tempo. E por que a gente foi no caminho contrário? Por que a gente tem formando coisas que são mais improváveis do que esse tipo de coisa? Como assim formando? Formando o planeta, formando o sistema solar... Porque aí você está olhando do ponto de vista de massa e não de termodinâmica. A termodinâmica que fala que você não vai conseguir... Depois que você gastou aquela energia, ela não volta a ser o que era antes. Depois que eu fiz um copo, é mais fácil ele quebrar do que ele se transformar em outro copo. É uma analogia. Mas você ainda está transformando. Quando você quebrar o copo, você não volta a ele. Mas você está transformando ainda o material. Agora, quando você vai a um nível elementar, chega uma hora que você... Todos os átomos já decaíram. Tudo que ele tinha que decair. O elétron já decaiu. Ou seja, não tem mais energia ali. E essa energia vira... É onda eletromagnética que vai para o universo e se dispersa. E acabou. Entendeu? E acabou. E você não vai conseguir recuperar aquilo ali. Entendeu? Ela não vai voltar a ser a informação. Ela não vai voltar a ser alguma coisa. Entendeu? É isso mesmo. Vamos dizer assim como se jogasse uma pedra no lago e aí ele forma uma série de ondas. Só que quando você olha lá do outro lado do oceano, você não vai ver onda nenhuma mais. Porque já dispersou toda aquela energia ao longo de um caminho monstruoso. Então, a tendência do universo é um fim... Esse é o que a gente tem mais certeza, que é da termodinâmica. O que vai acontecer. Que basicamente... O pessoal não tem... É. Tem os que tem de novo. Aqueles que tem mais forte pode ser esse aí. Mas tem o pessoal que fala que não, que o universo fica é cíclico. Entendeu? É, faz sentido. É que falam que assim, que a teoria mais provada do que a da relatividade é a termodinâmica. Isso. As leis da termodinâmica são... Não queiram bater de fone com a termodinâmica. Por quê? Porque ela tem prova em cima de prova, em cima de prova, em cima de prova. Então, você não consegue reduzir a entropia. Exatamente isso que a gente está falando. Você não consegue fazer a luz que foi embora do teu isqueiro voltar a ser chama de isqueiro de novo. Entendeu? Então, essa entropia, ela cresceu. Ela não reduz de novo. Para deixar... Para qualquer lugar no universo. de uma forma mais simples. Porque pessoal, entropia é o quê? Ela é justamente essa dispersão de energia pelo universo. É a ordem para o caos? Mais ou menos, né? Tem várias maneiras de se olhar, né, cara? A entropia é o aumento... Na verdade, é o aumento da agitação, né? Das moléculas, né? Você começou a agitar muito a molécula, você aumentou a entropia. Que a gente chama, basicamente, calor, né? Então, a gente faz... Ah, ficou mais quente. Aumentou a entropia. Entendeu? Aumentou a entropia. Aí tem o pessoal que fala, ah, então é uma coisa que estava ordenada e ficou mais caótica. Isso. Sim. Se eu pego um copo, jogo ele no chão e quebro ele, eu aumentei a entropia. Entendeu? Ele está bonitinho aqui, eu vou bagunçar ele todo. Eu tive muito trabalho para fazer isso ficar bonitinho. Isso. Mas você não vai conseguir ordenar da mesma maneira que você ordenou. Depois que ele está lá quebrado, você não volta. Nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então, a entropia basicamente é isso, né? A gente estuda. Então, a entropia é um aumento do calor. É tipo o relacionamento também. O Paquito pisa na bola, nunca mais o nosso relacionamento vai ser igual. Depois que ele dá o próprio que talvez que ele... Relacionamento é um bom exemplo de aumento de entropia. Nossa, é só... É exponencial. A entropia só aumenta. Todo dia. Só dispara, cara. Todo minuto. Fala, Paquito, o que você ia falar, cara? A nossa entropia só tem aumentado, cara. É, eu ia falar exatamente isso, né? Principalmente quando você erra, você tira um zero lá do meu salário, a gente não precisava entrar nessa parte inflacionária. A parte inflacionária essa a gente não conhece ainda. Aí você fala assim, né? Mas se eu tirar um zero de zero, dá zero, não é? Exato, né? O cara brigando por causa de zero. Zero não é nada, né? Não tem nada já, vai tirar do quê? Cara, mas eu acho muito fascinante essas coisas. E a gente em vida, a gente tem chance de ter umas respostas, aí tem muita coisa acontecendo. Esperamos que sim, né? Aí para mim é uma crença, eu acredito que sim. Porque a tendência... O que precisa acontecer para ter um avanço grande, que nem a gente teve com Einstein ou com Newton? Cara, então, se você pensar bem... A gente depende de gente... Se você pensar bem, a gente já teve várias coisas, né? Então, por exemplo, a detecção de onda gravitacional, que foi uma coisa que o Einstein propôs lá em 1915, ou seja, quando dois objetos muito massivos, como dois buracos negros, duas estrelas de nêutrons, elas se baterem, duas bolas de boliche se batendo, aquilo lá é tão poderoso, que lembra o tecido do espaço-tempo? Ele vibra. Ele vibra. Ele tem umas ondas. Isso a gente chama de onda gravitacional. O Einstein duvidou que a gente iria detectar. Porque o efeito é muito fraco e você precisa de um aparelho extremamente preciso e grande. O que faz uma onda gravitacional? Ela vem, bate na gente, ela atravessa a Terra? Ela vem, ela atravessa a Terra. Ela passa o tempo todo. Ela está passando agora. Tem um monte de ondas, de vários lugares de diferença. Aí precisou de um cara muito famoso, chamado Kip Thorne, aliás, o cara do Interestelar. Ele que ajudou a fazer o Interestelar. Ele é um dos produtores nos roteiristas, na parte de científico. Ciência e tudo. Ele foi lá, brigou no Congresso americano, porque era uma briga violentíssima, para construir um detector de onda gravitacional. Falou, cara, isso aqui pode mudar a ciência. Isso aqui, só que é muito caro, extremamente caro. Construiu. E não é só caro. Estava falando de coisa que é difícil, que ninguém nunca fez. É o LIGO que faz isso? São dois lasers em L que tem 4 quilômetros de comprimento. E assim, imagina você chegar lá para um senador e falar, então, eu tenho um projeto aqui que eu vou gastar alguns bilhões de dólares para fazer dois túneis com um laser dentro. O cara vai falar, tá bom, cara, vai lá, vai para o próximo. Com laser, espelho, tudo muito preciso. Foi lá, brigou anos e anos brigando, até que foi lá e conseguiu em 2015 detectar uma primeira onda gravitacional. E o efeito que eles descobrem é muito, muito sutil. É assim, eles falam que é menor do que a distância do núcleo do átomo, que eles falam que é o quanto que movimenta o laser lá que eles fazem. Porque a onda está passando e ela passa por esses feixes de laser. Só que eles são tão precisos, tão colimadinhos que ele consegue medir quando a onda passou por ali. Tem uma interferência, né? Deu aquela interferenciazinha e eles conseguem medir isso, cara. Mas isso, o que é um avanço para a ciência? O que faz com essa informação? Essa informação, ela está dando, a onda, ela traz informação. Certo. Quando a gente detecta ela. E ela pegou a informação da colisão de dois buracos negros, que são dois objetos super extremos no universo. E isso, até então, a gente só olhava para o espectro eletromagnético, ultravioleta, luz visível e tal. A onda gravitacional, ela é uma outra maneira de olhar para o universo. Como se fosse um vídeo de uma outra maneira. É como você pega seu óculos aí, agora você... Tem rádio, rádio é espectro eletromagnético. Tudo eletromagnético. Onda de rádio, micro-ondas, luz visível... Vamos supor que você fosse cego, você não enxergasse. A partir daquele momento, você só ouve, 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 que são ondas acústicas, ondas mecânicas. A partir de um certo momento, você descobre que você consegue, de uma certa maneira, enxergar a luz. E aí você passa a ver o mundo do jeito que ele é. Colorido, com... As formas, do jeito que são. Entendeu? Sem precisar tocar e tudo mais. Ou seja, se eu pedir para você descrever como é que isso aqui de olho fechado, você vai descrever talvez muito bem. Só que se você olhar, você vai descrever muito mais rápido. E você vai conseguir reproduzir muito mais fácil. Então é basicamente isso. Te adicionou mais uma camada de um sentido, como se fosse um sentido a mais. Isso aí a gente chama de... São os multi-mensageiros. A luz é um, a onda gravitacional é outro. Muito provavelmente a resposta para matéria escura, energia escura, vai estar no momento... A gente não consegue ainda direito integrar essas duas coisas. Relacionar o espectro eletromagnético com a onda gravitacional. Quando a gente conseguir, muita gente... O pessoal fica bravo comigo que eu defendo essa ideia. Mas é muita gente hoje que defende isso de que resposta para matéria escura, energia escura pode estar aí. porque a matéria escura ela não tem interação aqui no que a gente está vendo. Mas na onda... Com a gravidade ela tem. Mas na gravidade... Isso. Por isso que a onda gravitacional ela pode sofrer um efeito da matéria escura diferente que a gente... Opa, matou. Estava aqui na nossa frente o tempo todo, cara. Mas só agora que a gente conseguiu ver, entendeu? Só que isso ainda vai demorar às vezes décadas até. Porque, por exemplo, a quântica foi descoberta nos anos 30, né? A base da quântica, anos 20, anos 30. Até hoje os caras estão trabalhando em coisa de quântica e descobrindo coisa todo santo dia. Ah, é? Porque é muito extenso. Você vai melhorando esse equipamento. O primeiro Nobel do ano passado de física foi da quântica. O que ele descobriu? O interlaçamento quântico. O interlaçamento quântico. Você tem um feixe de luz aqui. Você põe um anteparo aqui, ó. O feixe de luz vem e divide em dois. O mesmo feixe. Certo. Existe uma coisa na quântica, né? Que fala que se você medir essa partícula aqui, você não precisa medir essa. Isso. Você mediu essa aqui, você sabe exatamente que é essa aqui. Isso aí. Elas se comunicam de alguma forma? Isso aí, para o Einstein, era uma loucura. Tanto que o Einstein, ele brigava com a quântica por causa disso. Ele dá o Spooky, Spooky alguma coisa que ele falava que era... Tinha um nome disso aqui, Fantasma. É o experimento da dupla fenda. Porque ele falava que para isso acontecer, a informação tinha que passar mais rápido que a luz. Isso não pode acontecer. Então não foi só o Einstein, eram três, eram o Einstein, o Rosen e o outro cara lá brigaram com isso a vida inteira. E a vida inteira, ninguém conseguia fazer um... Aquilo lá que eu falei. Uma coisa, cara, é estar no papel aqui, ó. Isso aí estava bonitinho. No papel funciona aquela beleza. No papel estava funcionando Só que quando os caras fizeram o experimento, não batiam. Não conseguiam. Aí o ano passado um cara conseguiu fazer o experimento e mediu isso aí. Aí ele ganhou o prêmio Nobel. Os três caras ganham. O difícil desse experimento que eles fazem, que eles chamam de dupla fenda, é que se você põe um observador no meio, ele deixa de ser uma partícula, vira uma onda. E se você não tinha um observador, ele continua do jeito que ele estava. O problema, aí é até a questão bem fundamental. O que é um observador? Nem isso a gente consegue determinar direito. Porque é um equipamento? É alguém? É algo? É uma... Isso aí cria a maior confusão dentro da física, né? É uma loucura isso aí. Mas o lance que o cara conseguiu. Eles mediram a partícula aqui e viram o que estava acontecendo com a outra do outro lado. Ganharam o prêmio Nobel. Cara, isso aí tem aplicações maravilhosas. Só para pequena distância? Não, eles mediram num lugar pequeno, mas isso aí não tem problema. O interessamento quântico... É, porque está valendo... O interessamento quântico, se você pegar uma partícula aqui, entrelaçada quânticamente e levar ela para o outro lado do universo, e você alterar o estado dessa partícula, ela vai alterar automaticamente do outro lado. Porque elas não partiram aqui do mesmo fecho? Sim. Então, quânticamente, é como elas estivessem ligadas. E instantaneamente. Imagina os coach agora, hein? Total, né? Imagina. Por isso que os caras surfam nisso, porque é muito abstrato, né? Não, e uma coisa que sempre confunde a minha cabeça esse aqui também é usado para vários tipos de coach também. Esse lance do observador influenciar na... Então, mas é porque o observador para a física, cara, não é uma pessoa. Entendeu? E o que mata é que nos livros, boa parte deles, o pessoal coloca um olho ali. É, o olho mata. E aí, cara, aquilo ali mata tudo, cara. Mata tudo, entendeu? É um detector, é alguma coisa para você... É algo que você possa medir, né? Medir. É que você pode ser o detector, né? É que ele tinha que trocar o observador por detector. Aí, acabava, cara, com 90% dessa confusão. Entendeu? Mas o lance é isso. Então, é ganhar o prêmio Nobel. Isso tem aplicações muito legais. Por exemplo, computador quântico agora vai começar a fazer muito sentido. Entendeu? Porque aumenta o poder de processamento, é coisa muito mais rápida e tudo mais. Então, os caras ganharam o prêmio Nobel agora, em 2022. Mas a pesquisa é bem antiga, não é? Já. A pesquisa é antiga, a parte teórica, né? Como tudo que vai no Nobel, é o experimento da dupla fenda. Eu lembro de anos e anos lembro sobre isso. E só o ano passado que teve... Não, não. É que esse do ano passado não é que é a dupla fenda, tá? A dupla fenda é a base, né? É a base. Mas o experimento do cara foi medir o entrelaçamento quântico. Então, ele conseguiu medir o prêmio Nobel hoje, para quem não sabe, né? O de física, pelo menos, ele é dado para as pessoas que criaram a teoria. Então, os dois teóricos ganharam e o cara que faz aquilo lá, o experimento. É justo, né? O cara se ferrou para caramba. A parte de física experimental é um porre, cara. Ninguém gosta disso aí. Só quem trabalha é por isso que gosta. É um saco, cara. Tem que ficar medindo um milhão de vezes. É puta problema de precisão. E o cara tem que criar um equipamento. A gente não está falando de... Você vai lá no... Você vai lá na loja e compra um equipamento. Não, o cara tem que desenvolver equipamento no zero. Você precisa desenvolver um detector. Tá bom, vamos desenvolver o detector. Ah, vou comprar. Não, você não vai comprar. Você vai fazer isso aqui. É igual o cara da onda gravitacional. Ele ganhou o prêmio Nobel lá em 2016, porque ele... Só que a teoria... Era do Einstein. Era do Einstein. 100 anos atrás. Precisou 100 anos, cara. 100 anos para aquela teoria se transformar. Essa do entrelaçamento quântico é por aí também. Acho que é uns 70 anos da teoria... É, da quântica é dos anos 30, né? Isso. O que a gente conhece de quântica do ponto de vista teórico não é novo. Não é nada novo. Só que você provar isso na prática, você precisa de equipamentos extremamente precisos. Você precisa de muito poder computacional, porque é muito dado. Entendeu? Então você tem que correlacionar uma pancada de coisa. E aí isso é muito custoso. Não daria para fazer isso nos anos 30, como não deu para fazer. E hoje ainda dá daquele jeito, entendeu? Porque o exemplo clássico lá do gato de Schrödinger, que é muito difícil você entender, né? Antes de você abrir a caixa, tem um veneno que ir lá e tal, e antes de você abrir a caixa ele está morto e está vivo ao mesmo tempo. Que é o entrelaçamento, não é? Não, aí é o... Ele é a sobreposição de Estado. Aí é uma outra coisa, aí é um outro princípio. O pessoal chama princípio da incerteza. Isso. Mas isso serve para quê? Cara, isso aí tem suas aplicações. Ah, computação quântica. É isso. Na computação quântica também, né? Também tem. É, porque quando... Vamos dizer assim, que você tem um Estado sim, não e o talvez. É isso. Entendeu? Mas aí que está. Na prática, na vida prática da gente, isso não tem sentido, né? Não, mas a vida prática da gente é isso, cara. Como assim? A vida prática da gente é só incerteza, cara. Ah, é? É só incerteza. Quando você está com o meia-bomba lá. Exatamente. Ele não está nem broxado. Isso. Não está duro. Ou quando você fala para sua... Ele está no... É o pinto de... Shrodinger. Manda essa na hora aí. A piroca de Shrodinger. Tipo, até você... Até colocar lá ele, você não sabe se ele está duro ou está bom. Exatamente isso aí você falou. Tem aquela também, quando você pergunta para sua esposa, está tudo bem? Sim, não. Ou ela fala, não foi nada. Ou foi nada é isso, né? Não foi nada. Bem nem mal. Explicou bem o princípio da incerteza. É exatamente isso. O princípio da incerteza chama isso. Heisenberg. O princípio da incerteza. E esses caras, nos anos 30, eles se matavam, nos congressos. De debates e... E eles ficavam apostando entre eles de quem estava certo, quem estava errado. Cara, o Einstein foi brigado com esses caras aí da Quântica a vida toda, cara. Por causa desse negócio, cara. Entendeu? Ele falou que Deus não jogava dados. Então, isso é muito... A galera usa isso para várias vertentes. O que quer dizer... O que ele quis dizer quando Deus não joga dados? Ele diz que as coisas têm um motivo. Primeiro, Einstein acreditava em Deus? Ele era cristão? Ele era judeu, né? Era judeu, né? Ele acreditava num Deus. Cara, eu acho que a gente ia acreditar, sim. E por que ele fala Deus não joga dados? Ele acreditava em determin... Na parte determinística, né? Então, as coisas têm um motivo. Então, essa partícula está aqui porque ela tem uma posição e uma velocidade. Ela não apareceu aqui do nada. Mas não que tenha um ser superior... Não, não, não. Não, o negócio do Deus dele era para... Ele falava várias coisas com Deus. O buraco negro, ele falava é onde Deus fez a divisão por zero. Que é lá dividindo pelo volume. É só uma alegoria. Ele falava Deus não joga dados com o mundo. Exatamente. Entendeu? Ele falava isso para tentar aproximar até a galera. Entendeu? Porque é muito difícil. A gente está aqui falando uma teoria que foi feita há mais de 100 anos e ainda é difícil para cacete. Até para quem trabalha com isso é difícil. Pouquíssimas pessoas entendem, na verdade. Isso é coisa que pouquíssimas pessoas entendem. E quanto mais para dentro você vai nas aplicações disso vai ficando mais elementar e muito mais complexo do que elementar. Ou seja, a complexidade vai aumentando muito. Ou seja, para você fazer um experimento que você consiga identificar subpartículas muito pequenas coisa muito menor do que, sei lá um quark ou alguma coisa assim você vai precisar de um acelerador de partículas muito, muito, muito mais potente do que você tem no CERN lá aquele que tem na LHC. Entendeu? Você precisa de algo muito maior. E aí você vai virando um problema dimensional. Entendeu? Ou seja, para você conseguir... Tecnológico e tudo. Para você conseguir detectar mais ondas gravitacionais e ondas gravitacionais de buracos negros menores e de estrelas de nêutrons menores você vai precisar fazer um experimento um LIGO, aquele experimento gigantesco que até tem um planejamento e você vai colocar um espaço. É mesmo? É, tipo, muito longe um do outro. Coisa de milhão de quilômetros. Você sai para 2030 eles imaginam lançar esse detector para colocar no espaço. Eles têm que alinhar os três e eles estão muito longe porque quanto mais longe você estiver quanto maior esse braço aí maior vai ser essa interferência que dá ali. Só que isso é uma escala geométrica. Então você vai ter que aumentar muito para conseguir enxergar alguma coisa menor. E aí você começa a entrar na... Por que o Hubble enxerga até certo ponto e o James Webb enxerga muito mais do que ele? Porque o James Webb é muito maior. É muito mais... O sensor é muito mais preciso. Entendeu? Ou seja, você vai ter um problema dimensional ali e todo problema dimensional vira um problema tecnológico. Então o tamanho importa. Tamanho importa. Isso aí. Na astronomia, na astronomia... Outra constante aí, né? É. E a gente falou dessas dimensões do espaço e a gente volta para... A gente falou no começo. Vamos falar sobre outras civilizações que... Possibilidade, né? Que é a treta hoje, né? Civilizações, então. Vocês acreditam... Porque tem várias possibilidades, né? Que tem a vida e que a gente esteja aqui sozinho. Vocês acreditam em quê? Ou não é o lance de acreditar, é o lance de probabilidade? Eu acredito... Eu acho que é muita arrogância do ser humano como espécie achar que ele é o único. Não significa que a gente vai encontrar alguém. Entendeu? Então seja... E não significa que seja inteligente. Inteligente. Vida, na minha opinião, existe a dar com o pau no universo. No universo, em espanhol, né? Nas distâncias do universo. Mas vida inteligente é extremamente raro e eu acho que... Se até hoje a gente não encontrou, dificilmente a gente vai encontrar nos próximos, pelo menos, milênios a gente vai encontrar alguma coisa. Porque quando você... Vamos supor que a gente pega a primeira transmissão de rádio que foi feita na história. Ela está viajando no universo até hoje. É. Só que quanto mais longe ela vai, mais esse sinal se dispersa. Então a chance de você... Esse sinal bater em algum lugar, né? e alguém captar é minúsculo. E o que o cara vai captar vai ser um... Chegou um fóton lá. Pum. E assim, não é um sinal para valer assim com uma parada super... Tipo ligar a televisão, sintonizar a televisão. Não é? Não, vai chegar que nem a gente enxerga aqui. Chegou um sinal aqui. Ah, legal. Pode ser que a gente já tenha pegado de monte. Só que a gente nunca vai... Pode ser uma transmissão de rádio fragmentada de outro lugar? Puta, fragmentada assim de muito tempo. Só que é um negócio. Entendeu? A gente não consegue pegar um... um pontinho, né? Uma bolinha de gude e tentar identificar quantas bolinhas tem no saco. Entendeu? Você não consegue. Você vai ver uma bolinha de gude e acabou. Você vai falar Mano, não sei quantos tinha no saco. Se tinha 10 mil, se tinha 100 mil. Entendeu? Então você precisa de muita, muita informação para poder compilar aquilo e traduzir em alguma coisa. Então a gente... A gente manda um monte de sinal para o espaço o tempo todo há centenas de anos. Desde a primeira transmissão de rádio, né? A gente manda. Só que alguém captar isso daí... A gente acredita que desde a primeira transmissão de rádio, pelo menos nesse raio, não tem ninguém, né? Porque a gente nunca recebeu nenhuma resposta de volta, né? Nesse tempo todo, né? É porque a conta é muito louca, né, cara? Tem que ser... Chegar a isso, eles estarem num estágio de entender isso, mandar de volta, esperar chegar aqui e a gente não ter se destruído e ainda... São tempos diferentes. E por mais que a física seja a mesma, a matemática provavelmente vai ser a mesma, mas não vai ser igual, né? Ela vai ser assim... Ah, é? É, assim, a matemática vai ser igual. A matemática não é universal? Não, ela é universal. O problema é que o cara pode... Assim, ele vai ter que traduzir aquilo numa linguagem diferente. Então, a gente fez os discos da Voyager, aqueles que foram... Cara, para a gente que é ser humano, vai bater o olho e vai entender. Mas alguém fez algum teste com ET para saber se o cara vai entender o que está escrito ali. Tem a localização da Terra, tem o formato do homem e de uma mulher. Ele bota lá um monte de... Eu até acho que não devia ter feito aquilo. É, ele bota um monte de pulsar aí, que são pontos muito referentes no universo ali e tal. Só que, cara, se o cara está captando aquilo de outra galáxia... Não faz o menor sentido, né? Não, antes de tudo, eu tenho a instrução para colocar na vitrola. É. Porque ele mandou o disco com a nova vitrola. É um disco de ouro, né? Exatamente. Então, você está pensando... A gente pensa muito isso aí. Os caras já estão no... Os caras já não têm nem... Aqui a gente nem tem mais vitrola. Imagina lá no... Então... Cara, vamos olhar aquele negócio. Se a gente... O ZT se veste tudo que nem o Tony Maneiro, tá ligado? É. Se a gente encontrasse disco, a gente ia ter que ir na feira de Benedito Calixto ali, comprar uma vitrola para tocar. O cara manda um negócio e fala Pô, que merda. Caraca, mano. Mas eu não vou ver esses filha da puta nunca. O cara está na época do disco ainda, mano. É, o cara está na discoteca ainda, cara. Então, a gente vê muito naquela visão... Chegou o ZT com a roupa do embalo de sábado à noite. Então, o Tony Maneiro, cara. Com aquela boca de sino. Ué, não foi isso? Vocês mandaram para a gente, né? Convidando para a festa, viemos a caráter aí. Então, a gente pensa muito na visão antropocêntrica, né? Ou seja, daquilo que a gente conhece. E, assim, a gente não sabe como a vida se desenvolveu. A vida só é do jeito que é. Eu só sou assim, você só é assim. Um cachorro só é do jeito que é porque foi formado numa condição muito específica da Terra, que até onde a gente sabe, até onde a gente estudou, é o único lugar que tem vida no universo, até onde a gente sabe, onde a gente descobriu. Ou seja, a gente não tem um fator de comparação. Se a gente descobrisse vida microbiana que fosse no sistema solar, isso já ia ajudar o horrores, se a gente entender. Ia mudar muita coisa, né? Lógico. Porque a gente ia falar, pô, a vida consegue se formar em outras condições não tão favoráveis quanto na Terra. Porque a gente fala assim, ah, nossa, a Terra é perfeita. Precisa de água, precisa disso, precisa daquilo. Às vezes não, né? Na verdade, a gente nem sabe tudo que precisa, né? A Terra é perfeita para a gente. Não, a gente é assim porque a Terra é do jeito que é. É o contrário, entendeu? A gente só se formou porque a Terra é desse jeito. A gente é um produto do que aconteceu até agora. É. Como um alienígena seria produto do que aconteceu na história daquele planeta unitário. Então, se você pegar um planeta, por exemplo, onde tenha um pouco menos de gravidade que da Terra, vamos supor que seja 90% da gravidade da Terra e todas as outras condições. Os seres que vão nascer lá vão ser diferentes daqui. Claro. Eles podem ser que eles sejam mais altos porque pode ser que eles tenham, sei lá, vasos sanguíneos mais resistentes porque ele vai ter que levar sangue para mais lugar. Sei lá, estou dando, estou assim, fazendo... Deve ter sangue. É, então assim, a gente não sabe, às vezes a concentração de oxigênio na atmosfera lá é muito alta e o bicho conseguiu se adaptar para viver. Então, ele vai ter uma composição sanguínea ou um outro líquido que faça esse transporte de oxigênio de uma outra maneira. Entendeu? Mas eu acho que o grande problema são as distâncias, né, cara? Porque mesmo que tenha para se encontrar essas coisas, atravessar o espaço com uma nave é muito complicado, né? É, tipo acertar uma agulha numa agulha no universo. É, o livro que eu estou lendo que até comentei contigo, né? Aquela do... O problema dos três pontos. Dos três corpos. Três corpos, é. Eles demoram, acho que... Eles viajam eu não sei quanto da velocidade da luz que é uma velocidade alta que eles até explicam que não é constante. Eles vão acelerando até não sei quantos porcentos, sei lá, 20% da velocidade da luz eu não sei quanto e aí quando vai chegando também na Terra eles vão ter que desacelerar até chegar. Então, não é constante. Eu acho que dá... É 400 anos, eu acho, ou 40 anos. É muito tempo, assim. Então, o grande lance deles era assim, dando um pouco de spoiler do livro, mas é impedir que a gente evolua tanto que quando eles partiram de lá e chegam a gente possa derrotar eles. Então, a primeira coisa era impedir a evolução científica do ser humano pra meio que congelar, pra eles saírem de lá com uma tecnologia muito avançada e quando chegar aqui eles ainda seriam superiores. Porque corria o risco, acho que é isso, 400 anos. Porque eles estabilizam o negócio, fica congelado naquele tempo. Porque senão eles saem em 40 anos e falam porra, vamos dominar aquela parada. 40 anos aqui a gente já ultrapassou. Já evoluiu, né? Olha, pega assim, eu até falei isso num vídeo dessa semana que na visão do ser humano a gente vive muito rápido. Nossa vida é muito curta. E eu acho legal fazer um paralelo com os elfos do Tolkien, que os elfos do Tolkien eles vivem e tipo, cara, foda-se se você não gostou disso. Eu vou ficar aqui em Rivendell e você que se dane. Entendeu? Eu não quero saber porra de Guerra do Anel. Vocês que se lasquem aí. Por quê? Pra mim, cara, o tempo vai passar, você vai morrer, seu filho vai nascer, vai morrer e por aí vai. Estão brigando por causa da espécie de terra. Agora, o ser humano, ele tem pressa. Então, o que a gente acha que é lerdo, devagar, na escala do universo é uma exponencial absurda. A gente saiu dos anos, do século XIX, onde começou a ter energia elétrica, para hoje são 200 e poucos anos. Aí vai, vamos falar assim, e a gente já está na época de ir para o espaço com frequência, de ter energia renovável, de você ter processamento de grande quantidade, um grande número de casas calculadas no PIC, é uma forma de você medir também o poder de processamento que a gente tem. Isso foi em 200 anos. Para a gente, são duas vidas, bem vividas ainda, 200 anos. Agora, no universo, isso é nada. É, mas se imaginar que a gente vivesse a média do ser humano se fosse mil anos, você imagina como seria a perspectiva da gente de planejamento de vida em Marte, não sei o que, seria outra parada. A gente ia empurrar com a barriga. Exato, não ia ter essa pressa, essa necessidade. Vou dar um exemplo, meu pai acabou de se aposentar. Meu pai, o pessoal quando se aposenta, a primeira coisa que ela fala, agora eu tenho tempo para fazer tudo. e faz o que? Nada. Porra nenhuma. É isso que eu não entendo, cara. Eu vou fazer minhas paradas, mas não faz porra nenhuma. Por que a pessoa preguiçosa? Não, é porque ela tem na cabeça dela de que ela tem todo o tempo do mundo. Exatamente isso. Por que o jovem é tão acelerado? Porque ele acha que ele não vai ter tempo para fazer as coisas. Entendeu? Então, a percepção de tempo nossa é o que faz o ser humano avançar tão rápido. Se a gente tivesse uma vida mais longa, por exemplo, a gente tem uma civilização do que 10 mil anos, vamos falar assim? 20 mil anos? Vamos dar um número bem bom, 20 mil anos. Os dinossauros viveram quanto tempo? 200 milhões de anos? É, exatamente. 200 milhões de anos. Fizeram porra nenhuma. Nenhuma pirâmide, nenhuma ponte. Não fizeram nada, só virou pedra. Não tinha Playstation, que vida merda dos caras. Ou seja, a gente em 20 mil anos fez mais do que todos os outros 4,5 bilhões de anos da vida da Terra. Inteira. Vai 3 bilhões que vai basicamente quando existe vida na Terra. Sacana e perda. Se a gente tem vida inteligente em outro lugar, qual a melhor forma de detectar isso daí? É rádio? É por rádio. Só? Não tem outro jeito? É, porque é isso aí que a gente está no nosso apontamento. Ou ir para vermelho. Telescópio não adianta. Telescópio? É o segundo passo, vamos dizer assim. É muita sorte de se apontar. É porque vai ter uma coisa que está muito longe. Você pega o planeta mais próximo do sistema solar e está 4,2 anos-luz. a gente nem vê ele. Nem vê. Entendeu? A gente só vê o efeito dele na estrela. Que ele mexe. Então, apontar um telescópio não adianta nada. Agora, onda de rádio, sim. A gente pode apontar uma onda de rádio para lá. Já apontaram, viu? As antenas aí grandes que a gente tem. Não, não. Foi o Green Bank e tal. Agora, há pouco tempo, apontaram para a Alpha. É que o Alicino só recebe, né? O Alicino só recebia. Apontamos para a Alpha Centauri, né? Próximo a Bzinho. Que é o mais perto que a gente tem. Que já é longe para cacete. E colocamos lá o nosso sistema, nossas maiores antenas para ver se via alguma coisa. Ou via, né? Ou via alguma coisa. Nada. 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 Nada é zero. Isso que é zero. Porque se naquele planeta, imagina que lá ele está transmitindo alguma coisa, a nossa antena iria captar. Iria captar, ué. Iria captar. 4.2 anos e tal. Se a gente começou a transmitir aí o rádio, foi quando? Porque 100 anos atrás? Não, mais. 150? Acho que é 150 anos. Então, 150. A primeira onda de rádio que saiu da Terra, ela já viajou de 150 anos-luz. Certo. Entendeu? Porque ela passou de lá muito, né? Já passou de lá muito tempo. Já ia para eles mandarem uma mensagem de volta. Teria dado o tempo dela ir e voltar várias vezes. Pois é que eu falei. Esse raio de 150, 200 anos que a gente fala, a gente induz que não tem, infere que não tem nada porque ninguém nunca respondeu. Ou se tem, está no nível primitivo. Abaixo do nosso, que não é o nível tecnológico. Por exemplo, se tiver o pessoal lá no nível das cavernas lá no toque da coisa deles, eles não vão nem saber que chegou uma coisa de rádio. É, porque se você... Por isso que tem essa definição de vida inteligente, porque ainda tem a vida inteligente e não tecnológica, né? É. É o cara que, assim, se separar para pensar o ser humano até 20 mil, 30, 40 mil anos atrás, até um pouco mais, até 100 mil anos atrás, era vida inteligente, mas não tecnológica, cara. Até 200 anos atrás a gente não se comunicava, entendeu? Hoje tem um projeto muito interessante, cara, chama METI, M-E-T-I, que é Message to Extraterrestrial Intelligence. Qual que é a ideia deles? Vão pegar as antenas e vão mandar um sinal para 38 anos-luz de distância. Então, qual que é a ideia deles? O sinal vai viajar 38 anos-luz de distância, né? Por 38 anos. Se alguém pega esse sinal, vamos supor que ela demora dois anos para decutificar e mandar de volta, quer dizer que em 80 anos a gente teria essa resposta. Certo. Então, eles estão fazendo esse projeto agora para daqui 80 anos... Vai ficar disparando para tudo quanto é lado. Vai ficar disparando. Sabe que vai ser nesse raio aí, de 38 anos-luz de distância da Terra. Pode ter alguma coisa. Se tiver alguma coisa, tem alguns exoplanetas ali que eles vão mandar. Se tiver alguma coisa, daqui 80 anos, basicamente, a gente deve receber o sinal de volta. E ainda assim, tem uma coisa que é não é só você mandar o sinal. O sinal tem que persistir. Porque vamos supor... É não, é por isso que eles estudaram a frequência correta. Não tem persistir. Persistir. Porque ele pode dispersar no meio. Não, não, não. É só isso, não. Você manda um sinal de 3 segundos, certo? Um pulso de 3 segundos. Se o cara não captou naqueles 3 segundos, já era. Entendeu? Tem que ficar... O sinal de rádio que a gente mandou lá atrás, ele não é um sinal constante, ele é um pulso. Entendeu? Ele é um pulso. Ele foi um pulso. Se alguém não captou aquele pulso ali, passou, já era. Por isso que quando a gente fala disso, a gente fala em captar sinal coerente. É. E repetitivo. Então, por exemplo, o cara vai... O filme Contato, né? Então, filme Contato qualquer... É um baita filme. É aquilo lá. Ela capta o sinal uma vez, depois ela vai atrás do quê? Da repetição. Que ela quer ver se aquela sequência existiu em algum outro momento dos dados. E aí ela vê que apareceu. Então, opa, é um sinal coerente, ou seja, ele não é um ruído e ele repete. Se ele repete e é coerente, aí é o que a gente está falando. Alguém está transmitindo. É, porque aí você mandou uma música. Depois você mandou outra música. Outra música que a gente está ouvindo aqui. A gente falando e tal. Esse sinal está batendo lá. Opa, bateu uma vez. Agora bateu de novo. É um sinal coerente. Vamos supor que tem no primeiro dia que fizeram a primeira estação de rádio e ela fica lá todo dia falando, sei lá, Bilu Bilu Teteia. Entendeu? Tipo, durante 200 anos alguém vai poder medir quantos Bilu Bilu Teteia foi vir naquele tempo. Então o cara vai... Pô, a gente está há 10 anos ouvindo Bilu Bilu Teteia aqui, cara. Então... Alguma coisa tem. Tem um Sérgio Malando do outro lado, entendeu? Puta, já pensou, cara? O maluco viaja 40 anos luz. E é recebido pelo... Sérgio Malando. Sérgio Malando recebe o Tony Maneiro. Yeah, yeah! Pegadinha! O piloto de 38 anos vai dar bem o sinal da época dos anos 70, mais ou menos. É, vai dar por aí. No final dos anos 70. E a gente nem chegou perto de ter um sinal parecido com alguma coisa inteligente. Teve o... Porque teve uns falsos... De vez em quando a gente ouve. Ah, parece que estão tentando decodificar. O mais famoso é o UOL lá, né? É o UOL lá que o pessoal coloca, né? Que eles detectaram um sinal que parecia muito... É uma frequência muito alta, né? Na casa do Ticker, 5 GHz. Era coerente. Era coerente. Meio coerente. Mas foi um pulso. É que ele destacava no ruído, né? Mas ele foi um pulso. Só que nunca mais a gente viu o outro. Mas sabe de onde veio? Cara, hoje já tem ideias aí. E parece que era, na verdade, era um cometa, viu? Que eles detectaram, na verdade, o sinal de rádio. Até hoje os caras se degladiam pra tentar entender o que era, entendeu? Mas não conseguem. Tem projetos que o pessoal tenta vamos atrás do sinal UOL 2, entendeu? Ah, é. É, pra tentar ver se acha repetição. Existem muitos projetos, cara. Existe um projeto muito grande que é o Breakthrough Listen, que a gente chama hoje. Que é do Mark Zuckerberg junto com o Yuri Milner, que é um russo. E o Stephen Hawking fazia parte. Que eles constroem detector, computadores muito precisos, colocam nessas maiores antenas do mundo hoje. E eles ficam lá, mandando e recebendo, mandando e recebendo. Até agora nada, tem uma tonelada de dados aí. Nada, cara. Mas temos também uma teoria aí também de que... E se os caras não quiserem fazer contato? Não, aí tem várias, né? Tem várias, né? Tem aquela que a gente pode não se comunicar numa frequência que os caras entendam também. Mas e os caras podem estar recebendo e falar, foda-se, eu não quero. Também. Eu não quero ir lá. Eu não quero que os caras saibam que a gente está aqui. Invasão espanhola nas Américas. Exato. O que aconteceu? Os caras entraram aqui e mataram todo mundo. Exato, cara. Não existe nenhuma forma de colonização na história que não foi agressiva. Mas aí entra naquele... Então, aí entra naquele... Aí é aquilo lá que eu já falei aqui. Eu já falei aqui, tá ligado? Então, eu já falei aqui, você quer qual ET? Sommelier de ET. Tem o ET do Spielberg que é bonitinho, fofinho que vai brincar. Olho azul. Olho azul. E tem o ET do Independência Day. E tem o ET do Sinais que é o ET burro que não sabe que no planeta cheio de água chove, né? Exatamente. E tem o do Contatos Imediatos também, entendeu? E tem o do... A Chegada. É, o da Chegada que é o polvão lá, né? O bicho bizarro, né? Eu não sei como eles construíram as naves com os tentáculos lá. Então, é que aí eles vão explorar uma civilização que já transcendeu dimensões. Inclusive, transcendeu a dimensão do tempo, que é o que eles discutem nesse filme. Então, é... Eu gosto desse tipo de filme porque o cara tá explorando além do que o ser humano pensa. Porque se você olhar a concepção do ET, todo ET parece um ser humano na maioria das vezes. E se a gente fosse jacaré, o ET ia ter cara de jacaré também. Entendeu? Então, é uma concepção que a gente criou. Total. É porque a gente acredita que a vida vai se reproduzir da mesma maneira que a gente conhece. Mas mesmo ainda nesse Chegada, ele ainda é parecido com um polvo, né? É, então... Não é uma coisa... Ele ainda é simétrico. É. O que que é? Ele tem simetria, né? Mas aí porque é a teoria do polvo, né? Do polvo ser um ET, né, cara? É. Tem essa, né? Tem essa teoria. O polvo é bizarro, cara. Para. O polvo é muito estranho. O polvo ser um ser alienígena o que que ele tem de diferente? Cara, ele tem várias características que a gente não encontra em outro tipo de animal. Entendeu? Ele não vem de uma ramificação. Ele não tem uma ramificação direito. O DNA dele é esquisito. O jeito que ele se locomove, que ele come, que ele vive. Tudo. Camuflagem. Existe toda uma grande teoria aí que diz que o polvo é um alienígena que tá aqui na Terra. Ou o pet de um alienígena. É, ou o pet. Esqueceu. Mas eu acho que até esse filme aí ele foi baseado nessa ideia aí, geral. Entendeu? Mas assim, na biologia tem muita discussão sobre o polvo mesmo. Porque o polvo e a lula, né, eles são bichos muito diferentes, assim, se você parar pra ver, de outros. Até outros animais marinhos. Tem uma certa inteligência. Eles são inteligentes mesmo. É mesmo? Sim. Outro bicho que é inteligente pra cama é o golfinho, né? O golfinho é muito inteligente. Mas o polvo, ele tem uma... Dizem que ele tem uma certa inteligência e tudo. Então, muita gente fala isso aí, cara. Que o polvo é um alienígena que vive aqui na Terra já. Porra. E aí, o filme... Já pensou que doido? Era um plot twist absurdo. Procurando, procurando e tava aqui mesmo, né? E os caras já tem um chicote pra dar chicotada na gente, né? Na dúvida... Mas vejam o filme. Ah. Mas vejam o filme. Porque vocês vão... A chegada, né? É, a chegada. Ele pega... Porque os filmes, na verdade, eles bebem nessas ideias, né? Então, o cara foi muito legal a ideia dele. Porque ele bebeu, na teoria, do polvo ser um alienígena. É, ele usou o espantalho, né? Do polvo, né? É isso aí. E faz muito sentido isso, entendeu? O Lovecraft também fazia umas coisas meio de... Aquele lado bizonho, né? É, é muito bizonho. Mas é, mas é. E aí, você tem essa... Eu acredito, assim, que a gente não vai encontrar. Eu acredito que tenha, porque o universo é grande demais. Se a gente conhece trilhões de galáxias, tem quadrilhões de estrelas e tem quintilhões de planetas. E algum planeta nesse meio... Mas também poderia ser uma felicidade muito rápida, né? Nossa, que legal! Tem vida fora do planeta! É. Tipo, destrói o planeta e fala... É, que pena. Eu penso assim, se você descobrir alguma vida que venha... Alguma forma de vida que venha para ter alienígena, fodeu, cara. É. Acabou. Porque o cara não vai cruzar a galáxia, que nem diz o Sérgio, pra empilhar pedra. Pra falar assim, ei, tal! Beleza, como é que tá? Empilhar pedra, furar a vaca e fazer... E dobrar... Dobrar mato. Milho, né? É. Aliás, o do dobrar mato, eu tenho um spoiler pra vocês, né? Fazer desenho. Crop circle. Crop circle, né? Que que tem. Apareceram uns crop circle aqui no Brasil ano passado. Você sabe disso, né? Sei. E a galera começou a falar lá, alienígena, tal. Sabe o que que era, né? O que que era? Você sabe o que que é? Fazendeiro. Não. O que que era? Era uma promoção do Alok, cara. Caraca. É mesmo? É. O Alok, o outro dia, foi no Instagram e falou, isso aqui era uma promoção do meu novo disco e tal, e o pessoal ficou maluco. Tanto que eu já chamei... Com certeza o Alok é um alienígena. É. Eu faço... Nós estamos indo atrás do Alok, que eu quero levar o Alok lá no Seize Sem Fim, pra gente desmentir isso para o mundo todo, e para o universo inteiro. O pessoal ficou falando que a ET era só o Alok, cara, promovendo o disco dele. Você vê? Agora, isso aí que vocês estão falando, cara, é esse lance aí da gente ter... Como a gente só tem a nossa vida, né? É. Então, a gente imagina só. Isso é o lance do opressor, né? Então, ou seja, todo mundo que chega mais desenvolvido, ele vai ser o opressor. Com certeza. Que é o português chegando aqui, o espanhol chegando ali, e ele foi o opressor. E até colocar juízo de valor é complicado, porque a gente não coloca juízo de valor na nossa relação de uma formiga, por exemplo. Não. Se a gente pisar numa formiga, a gente não se coloca como sendo ruim ou sendo mal. A gente não se importa em pisar numa formiga, porque ela simplesmente passou onde a gente estava... É a história da melancia e da faca, conhece? Não. Se eu jogar a faca na melancia, ou melancia na faca, quem se fode? A melancia. Não faz diferença. É isso mesmo. Entendeu? Não faz diferença nenhuma. Se você jogar a formiga na tua bota, ou a bota na formiga, azar da formiga, entendeu? Então é a mesma coisa. Se o... O alienígena chega aqui e passa por cima da gente, como se a gente não fosse nada. É. Se a gente tem tecnologia até... Toda a tecnologia que a gente tem, a gente nunca conseguiu pisar um ser humano em Marte, por que um cara que... Uma civilização que viajou anos-luz, porque a hipótese que a gente tem é de pelo menos alguns anos-luz, vai chegar aqui e vai falar, pô, cara, Federação Galáctica, que nem o Star Trek. Não, cara, é uma obra de ficção. Dificilmente seria isso. Vai subjulgar, vai considerar menos desenvolvido. Se ele está afim de algum recurso que tem aqui, ele não vai pensar duas vezes. É, porque eu não... Essa história que tem muita... Muito filme de ficção que fala que... Ah, porque tem recursos e tal. Cara, tem recurso pra caramba no universo. É, pra tudo quanto é lugar. Fazer água não é uma coisa difícil. Se você tem energia, você faz água, tá ligado? O cara não vira pra um lugar que está povoado pra ter treta e tem tanto lugar. O cara cruza o universo pra parar num planeta que tem água salgada que você tem que desanilizar pra beber. Pô, faz a tua lugar, cara. É mais fácil. Faz eletrólise reversa que é mais fácil. Entendeu? É mais fácil. Menos dor de cabeça. Então, nem essa parte do recurso que se você pegar um asteroide que o Obama falou de trazer, você vai minerar platina, ouro, níquel, irídio, óleo, ósmeo e tudo que você pode imaginar que tem na tabela periódica que tem lá de metal, por exemplo. E outros elementos também. É uma coisa que vai acontecer? Mineração de cometa e meteoros? Cara, não sei se vai acontecer, né? Mas tem aquelas startups lá, né? Que estão bem. Não. Na Europa ali, né? Onde elas ficam mesmo? Luxemburgo. Luxemburgo. É mesmo? É. Tem muita startup. Porque o lance, cara, é aquele negócio assim, não sei se nós vamos chegar num asteroide, mas o que vai ser desenvolvido, né? Vai ser bom. Pra isso, vai ser bom. O que tem que acontecer é cair custo de lançamento, que é o que está acontecendo. O próximo passo é a gente vai até lá, minera, e faz o que com aquela porra? Porque se você não consegue fabricar no espaço alguma coisa e trazer pra cá ou usar no espaço... Imagina pra trazer isso. Não serve pra nada. Você não vai... Assim, ninguém vai... Trazer água. Não é nem água, é minério de ferro. Tem minério de ferro que vai dar com pau na Terra. Mas tem muito minério de ferro. A menos que você vá usar pra construir alguma coisa no espaço. Ah, vamos construir uma estação espacial em torno da Lua e a gente vai pegar o material da Lua e levar pra obra. É muito mais fácil do que você fazer isso. Trazer pra Terra é muito trampo. É muito trampo. Se a gente tem dificuldade pra trazer a Dragon, que é essa espaçonave aqui, ela, quando volta, ela pesa ali umas 20 toneladas. Não, acho que a hora é um pouquinho mais pesada. Acho que dá quase o peso total ali. Já é um trampo do inferno trazer 15, e 20 toneladas de volta pra Terra. É muito trabalhoso. O ônibus espacial que pesava 38, era um caos, cara. Agora, imagina você... O que é 38 toneladas de ferro? É. É um caminhão, cara. Não serve pra nada daquilo. Aqueles projetos de elevador é... Elevador não. Elevador é doideira. Elevador é loucura, cara. É mesmo? É sério, não tem como fazer aquilo. Um fiozinho subindo até o espaço. Cara, o elevador... Por que que fala então nisso? O elevador foi um lobby... Isso aí é culpa do fundação. Eu acho que o elevador foi um lobby da galera daquela época dos nanotubos. Isso. Sabe? Criar lá os negócios nanotubos e tal e meio que pra vender essa ideia. Eles falaram, cara, o negócio ele é tão resistente, tão bom e tal, que a gente poderia construir um elevador até o espaço que ele aguentaria e não sei o quê. Eu lembro na época deles terem falado nesse sentido. Só que aí, cara, na hora que cai... O pessoal já fala, não, aí, querem construir um elevador pra ir pro espaço. É porque assim, você tem espaço e você tem órbita e não são a mesma coisa. Todo mundo acha que ir pra espaço e ir pra órbita é a mesma coisa. E não é. Estar em órbita é estar a pelo menos 27.700 km por hora em torno da Terra. Ir pro espaço, passou de 100 km de altitude é espaço. Ah, é? É. Entendeu? Só que o elevador espacial, ele resolve um problema. Você vai pro espaço, você não tá em órbita. Vai tudo passar a 27.000 km por hora de você. Entendeu? Então vai bater... Assim, tem um experimento que eles fizeram de um pedaço de... Acho que era um pedaço de alumínio desse tamanho que eles bateram num bloco de ferro. Putz, acho que era 15.000 km por hora nem velocidade orbital. Já abriu uma cratera. Abriu um rombo desse tamanho. E é um rombo desse tamanho e dessa profundidade. Tinha uns 20 cm pelo menos de profundidade. Imagina isso. A estação espacial já toma toda hora. O James Webb tomou uma chumbada dessa aí do micrometeor. Já acabou com o espelho dele lá. Mas isso aí na época, que eu lembro quando eles falaram muito do elevador... Até hoje, não perguntam pra você? Vira e mexe aparece o tal do elevador. Mas foi um lobby dessa galera do tal do nanotubos. Entendeu? Eles montaram, cara, o nosso nanotubo é lá feito um material que tem milhões de aplicações, milhões. Só que aí falaram, mas é tão resistente que a gente poderia construir um elevador. Do ponto de vista estrutural? Pode ser que sim, do ponto de vista de como funciona a mecânica celeste lá. Não tem como. É loucura. O esquema de catapulta não existe também pra gente. Tem! É o que o Pedro adora aí, ó. Puta, que precisa de uma treta, cara. Tem uma empresa que chama Spin Launch. É. O Stilling. Eles fizeram o que? Um cilindro, né? E eles põem ali um contrapeso e um projétil ali, né? Que aí seria um caso, né? Como se fosse só isso aqui mesmo. É um projétil mesmo. É... Só que tem um pouco mais de um metro, mais ou menos. E eles põem aquilo pra girar lá dentro. E aí eles formam um vácuo muito forte e começam a girar aquilo muito rápido. Muito, 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 muito rápido. E tem uma película numa parte ali, uma membrana mesmo. Que aí eles, num determinado momento que eles chegam a uma certa velocidade, eles soltam e ele escapa pela tangente. E rompe essa membrana que rompe esse vácuo e ele vai embora. Só que a empresa vendeu pra todo mundo que eles iam chegar no espaço com isso. E qualquer pessoa que tem o mínimo de noção de como funciona a física básica fala, cara, essa conta não fecha. Eles queriam fazer... O que eles fizeram desse voo era um modelo em escala, que era, sei lá, um décimo do negócio que era pra ser. e eles tinham pra chegar na velocidade pra fazer o lançamento, porque eles falam que era fazer um lançamento orbital e tal, eles tinham que ficar acelerando o negócio por mais de uma hora, esforçando as cargas a 10 a 20 mil G's. Puts. Durante uma hora. Não existe nenhum eletrônico que aguente ficar uma hora. Assim, ele aguenta uma fração de segundo, tem umas coisas que são feitas assim. Depois o alter. Que nem míssel, esses mísseles de militar mesmo, eles são um propelente sólido. É uma puta de uma pancada o negócio, é muito rápido. Aí ele aguenta lá um tempinho, agora uma hora, duas horas? Não, né? Aí, assim, que tanque que vai conseguir aguentar um negócio com líquido lá, com propelente lá dentro pra queimar aquilo ali depois que sair voando? E aquele teste deles foi até onde? O projeto foi o quê? Eles nem falaram a altitude. Eles nem falaram a altitude. Eles fizeram um teste, tem câmera mostrando de todos os lados, o negócio sai, mas aí não falaram. Pelo projeto militar é legal. Agora, por um projeto de espaço não, o pior é os comentários. Não, porque você não sabe o que você tá falando, porque você é muito cético, mas não tem como, cara. Galera fica pistola. E tem uma pior ainda, que é a Ark Space. A Ark Space, ela literalmente está lavando dinheiro pra lançar foguete. Por quê? Porque eles falaram que é um foguete movido a água. E não tem como, assim, não tem como. É água, eles falam que é água pressurizada, né? E aí, ela forma vapor, ali é bullying na saída. Isso, isso. Só que o negócio é tão picaretagem, mas é tão picaretagem que passa, assim, acho que, cara, qualquer negócio de pirâmide que a gente conhece aí mais safado tem mais credibilidade do que aquilo. E o cara que é dono é um picareta, assim, de primeira, assim. E aí, sempre tem gente, não, e o foguete movido a água? Não, cara. Não, não tá. É aquilo que a gente falou no começo, né, cara? É um foguete, cara, pra ele sair, a terra é um negócio foda, cara. Pra você tirar, vencer a gravidade, colocar em órbita 27 mil quilômetros por hora e tudo, tem que ter muita energia, cara, muito, o empuxo que você precisa fornecer é muito grande. Então, água, essas coisas, tem esses negócios, mas é um negócio que você olha e você fala, cara, não tem que ser isso, cara. O Falcon 9, esse aqui, que a gente tava mostrando, ele pesa 549 toneladas, completinho assim, com a coifa aqui também, com a carga, tudo, 549 toneladas. Menos de 10% da massa dele é o foguete em si. A única coisa que chega no espaço é isso aqui, certo? Ou seja, ele precisa de 550, 500 toneladas de propelente, de combustível e oxigênio líquido pra chegar no espaço, pra levar até 22 toneladas. Entendeu? Esse foguete aqui tem o SLS tem 1500 toneladas. O Starship, ele e o Super Heavy que vai embaixo, que ainda tem uma parte, isso aqui é a menor parte dele, tá? Isso aqui é equivalente a essa parte aqui. Esse aqui tem 50 metros de altura no mundo real, esse aqui tem 50 metros de altura. Tá. A parte de baixo dele é do tamanho desse aqui completo. Então, ele tem 120 metros. ele tem 5 mil toneladas. Dessas 5 mil toneladas, 4.600 toneladas é metano líquido e oxigênio líquido. O metano, o metano, ele já é uma, vamos dizer assim, uma alternativa, uma evolução. Ele tem uma queima muito mais limpa, ele tem uma cadeia de carbono mais simples do que o querosene que eles usam. E nuclear, não dá pra ser? Dá. Nuclear existem estudos. Mas é treta. Só que eles querem fazer funcionar depois. É, no espaço. É, no espaço. Porque é a radiação. Não o lançamento. Radiação mesmo. É muito incontrolável. Ele é excelente. A ideia do motor nuclear pra espaço é fantástica. Não é boa, é fantástica. Você consegue um desempenho, um rendimento, pelo menos o dobro do motor químico convencional. Então, o que você faz? Você pega um reator nuclear que funciona, todo reator nuclear funciona mais ou menos no mesmo esquema que você tem um combustível nuclear que libera energia, você esquenta alguma coisa e movimenta, por exemplo, no caso de usina nuclear, você esquenta a água, gira uma turbina a vapor e beleza, gera energia a partir daí. Com o caso de motor, você vai esquentar hidrogênio, esse hidrogênio vai expandir horrores muito e vai conseguir ser ejetado na tubeira, que é essa parte aqui de trás do motor, com uma velocidade muito grande durante muito tempo, porque o combustível nuclear tem um rendimento muito maior que o combustível líquido. Por mais, você tem radiação. quando você está falando de radiação no caso de hidrogênio, esse hidrogênio está saindo todo cheio de radiação no meio. A nave vai ter muita radiação. Aí, qual é a treta? Eu vou ter que fazer um escudo para a radiação que vai acabar com o rendimento do foguete. E essa é a grande briga que os caras têm. Fazer na terra, sair da terra, até teve um projeto que era o Nerva, que é um projeto que eles... É, mas agora a DARPA está com um projeto também grande. Com a galera lá, mas é para espaçonave, não é para foguete. Isso, eles vão tirar da terra e no caso da DARPA é para além da lua, para não ter problema que você der alguma merda e já fica por uma merda. E lá eles acionam o motor nuclear. Então o motor nuclear só vai ser ligado longe. Entendeu? Aí ele funciona muito bem, muito bem mesmo. Só que é difícil de fazer, é muito complicado você miniaturalizar qualquer tipo de reator. Tanto que quando a gente fala que tem a energia nuclear nos rovers... As sondas, algumas, né? A voz e a energia nuclear. É outro esquema, não é um reator, é uma pilha radioativa. O famoso RTG que chama. É um gerador de radioisótopo. Ele tem um decaimento radioativo, movimenta um elétron, gera uma corrente elétrica. É outro princípio. O rendimento é muito menor. Funciona, mas é muito menor. E você estava falando de um lançamento próximo agora. Qual vai ser o lançamento do foguete? Do Starship. Do Starship. Isso aí é o que nós estamos... Aí que tá... Isso é a treta. A gente estava falando isso há dois anos atrás já. É? Porque, assim, esse foguete aqui, ele continua sendo a mesma coisa que a gente falou antes. É o maior foguete de todos os tempos. Ele é o... Tende a ser o mais barato já feito de todos os foguetes. Mais barato. Totalmente reutilizável. Ou seja, isso aqui volta tudo para a Terra, a parte de baixo dele volta para a Terra e é reutilizado. Vai servir para pousar na Lua, que já está contratado, para levar a carga para o espaço. Consegue fazer reabastecimento na órbita, ou seja, ele sobe, vem o outro, abastece ele e ele consegue usar toda a capacidade dele de novo para fazer a missão que for necessária. Entendi. E ainda tem capacidade de ir para Marte e até mais longe a depender de quanto eles se esforçarem. só que é um... É a dor do crescimento. Entendeu? A gente está saindo que eu sempre falo que é um salto civilizatório. Esse foguete quebra SpaceX e todo o resto do mercado para trás. Se a gente consegue fazer esse projeto dar certo que a gente espera que o primeiro voo orbital dele aconteça na segunda-feira e ele já foi testado de várias e várias e várias formas nesses últimos dois anos e muito, muito mesmo de várias outras formas só não voou mais porque ele não fazia mais sentido do ponto de vista dos testes eles vão conseguir fazer o santo grau dos lançamentos espaciais que é fazer um lançamento barato rápido de fazer e que tenha muito volume de carga ou seja, isso aqui, a parte que leva a carga é gigantesca. Eles vão menos até aqui de carga, que ele consegue levar. Isso aqui é um volume de meia piscina olímpica 1.100 metros cúbicos aproximadamente. é muito volume de carga e ele leva 150 toneladas para a órbita. Um Falcon 9 que é esse aqui leva 22 e nunca levou 22 porque eles usam ele no modo reutilizável que leva 16 o máximo. Olha a diferença, é um fator de 10. Entendi. Então assim, você vai poder fazer cargas maiores mandar cargas mais longe e fazer estações espaciais maiores. A estação espacial o que que é? Ela é um tubo. Por que que é um tubo? Porque é o que cabia no ânimo espacial. entendeu? Tudo tinha um limite do ânimo espacial. Que já era grande pra caramba, né? Ou da Soyuz lá no começo, né? Do Próton, né? O Próton também. Que a coisa é grande também. Mas assim, não tinha muito que ir além. Só que o Starship tem 9... Isso aqui tem 9 metros de diâmetro, cara. Só essa parte do cilindro aqui tem 9 metros de diâmetro. Era gigantesco. Construiria uma estação gigantesca mesmo. Você conseguiria levar a estação espacial inteira em duas viagens. Inteira. Que levou 20 anos pra construir em duas viagens. Vamos abrir pra pergunta, mas antes da pergunta eu queria só saber uma... Pode ser meio básica a resposta, mas é uma coisa que muita gente deve ter dúvida, né? Por que que o céu à noite é escuro se tem tanta estrela brilhante nele? O paradoxo. Paradoxo de Obers que chama, cara. Uma boa pergunta. Saiu o cara há muito tempo atrás fez a mesma pergunta. É aquela pergunta de criança, né? Mas é uma pergunta intuitiva. Se tudo é um sol... Ilumina... É, se o sol ilumina no dia e muitos sóis por que que não ilumina à noite? Por que que não ilumina? Por conta do quê? Do quê? Da expansão do universo. Vai desviando tudo pro vermelho e vai ficando... Vai desviando a luz não tá. Tem muita luz que nem tá chegando, entendeu? Ela era brilhante. Aí ela foi ficando cada vez mais próxima do infravermelho. Entendi. E infravermelho era aquela perceptível. Aliás, isso foi uma das primeiras ideias de que o universo tava se expandindo. É? Paradoxo de Obers. Os caras pensaram isso aí e bolaram várias respostas e tal. Todas elas tinham problemas até que falaram, cara, só pode ser isso. Tanto que a luz mais ínfima, né? Que a gente conhece no universo é a radiação cósmica de fundo que é a luz lá do início do universo que gerou. A gente não vê. A gente vê, né? A gente vê com... É que a gente vê a temperatura dela, né? Mas assim, é uma onda eletromagnética. Só que ela é muito fraca. É o sinal da TV. É. É a TV fora do ar. É a TV fora do ar. Falam que 1% da televisão fora do ar é a reação cósmica de fundo. E em contraposição com isso, por que de dia é azul e claro? Ah, o azul é por causa da composição da atmosfera, né? Agora o claro... Nitrogênio, né? É, aí tudo o que acontece... Aí o sol ofusca tudo o resto, né? O sol ofusca tudo, né? É, o brilho do sol você não consegue ver este ano. O legal, cara... Eu tava assistindo vídeos nesses dias que eu fiquei pensando que seria muito legal ter uma supernova grande que daria... Porque falam que é supernova quando a estrela explode... Você consegue ver de dia. Você consegue ver até de dia. De tão... A depender de onde ela tá e tudo mais. E tem relatos ao longo da história de que viram... Chineses. Que a noite dava até sombra. Caramba. Na China, o Kepler, viu, também. Kepler também. Então é legal isso. E é um evento muito raro. E aí que vem a ironia, né? O universo tem tantas estrelas, mas tantas galáxias e é super raro ver uma supernova que é um negócio que brilha mais com uma galáxia inteira quando acontece. Entendi. É. Isso mesmo. Ô, Paquito, manda a pergunta aí. O Lenny sumiu? Olha lá. O que foi? O Lenny. É, o Lenny foi levado pelos alienígenas de... Sério, cara? Não, brincadeira. Ele foi tirar o carro ali da frente que os caras estão querendo tirar uma caçamba lá. Ah, esse era o barulho. Era isso, então? Caramba, velho. Ó, vamos lá. O Sérgio Bezerra Lima Jr. falou assim, Sacani, te via muito no IAG e também sou geofísico. Hoje sou professor na Universidade Federal do Ceará. Quando vem por aqui, abraço. Mais um geofísico. Ô, cara. Aí, uma boa. Então eu tremo porque o Pedrão também estudou lá, eu estudei lá e ele estudou lá. Qual a chance de você ter dois geofísicos no mesmo lugar já é muito raro, né? Isso é muito raro. Isso é muito raro mesmo. Cara, quanto que eu vou na Federal do Ceará? Eu já estive aí várias vezes porque lá tem um grande centro de estudo de petróleo. Aliás, um dos poucos cursos de engenharia de petróleo em graduação que a gente tem no Brasil é na Federal do Ceará. Mas por enquanto, a não ser que vocês me convidem aí, eu vou lá. Convida aí que eu vou aí. Um salve aí. Ó, e aí o recruta Moriessedi falou, boa noite, gostaria de saber qual a opinião do Sacani sobre o programa do Elon Musk de Terraformar Marques. Caraca, o cara ressuscita. ressuscita. Porque é isso aí, cara, ele já parou de falar faz uns bons anos. Ainda bem, né? É, ele parou de falar. Ele parou, porque ele fica era doideira, né, cara? Cara, Terraformar um planeta ou mudar um planeta desse jeito, cara, é algo que não existe, tá? Aquilo lá é uma daquelas maluquices dele, cara, que a gente tem que filtrar, entendeu? Você coloca um filtro ali e filtra essas coisas que ele fala, cara. Mas, qual que era a ideia dele, né? Era você aos poucos e mudando... Durante muito tempo foi até o negócio do Twitter dele, né? Isso, Nuke Mars. Não, e o Martezinho mudando, né? Mudando a SpaceX também. Ficando vermelhinho, ele era vermelho. A ideia deles, existe a camiseta, acho que agora não existe mais, que era Nuke Mars, que não existe... Existe lá na Space Day Store. Que era jogar um monte de bomba nuclear em Marte para aumentar a pressão atmosférica e derreter os polos e tal. E é miagem. Caraca! Não mude um planeta. Você não sabe o que vai acontecer. O Nuke Mars era isso. Os bombos iam explodir, ia levantar aquele dióxido de carbono. Aos poucos, ia criando uma atmosfera mais espessa. Isso considerando que há campo magnético, né? Não, mas ele ia colocar os imãs primeiro. É, que é o histórico dos imãs. Ele ia colocar os imãs gigantes para gerar o campo magnético. Depois ia gerar isso. Depois ele ia bombardear a Marte com algas para começar a gerar oxigênio. E aí bombardear a atmosfera, né? E a atmosfera ia começar a mudar. E 100 mil anos depois ia acontecer alguma merda, né? Eu vi a conta. Acho que era 8 ou 9 mil anos. Uma coisa assim. Mas isso aí, galera, faz o quê? Sei lá, uns 6, 7 anos que ele nem fala mais nisso, cara. Ele nunca mais... Eles nem usam mais aquela Marte terraformada. Nem usam mais o Marte terraformado. Eu lembro que ele, em 2017, cara, acho que foi a última vez que eu vi ele falar numa IAC. Foi na IAC. Foi na IAC. Que ele pôs a cidadezinha montando lá, né? Aí, cara, aquelas coisas... É porque o conceito de Marte, o campo magnético é uma das maiores tretas, né? Porque Marte é um planeta basicamente morto, né? Do ponto de vista geológico. Tem ali sismos, mas não tem nada que se compara com o que tem na Terra, né? É acomodação, né? Não tem... E tal. Então você tem... Você não tem campo magnético. Logo, o vento solar, ele arrasta uma parte da atmosfera. Por isso que a atmosfera lá também é muito tênue. Porque vai... Arre a atmosfera todinha. Vai levando tudo embora, entendeu? Tudo que está em alta atmosfera leva. Aí o que está embaixo sobe e aí sim por diante vai indo. O problema é que você vai fazendo isso durante bilhões de anos e não tem... A pressão de Marte é... É um centésimo da pressão da atmosfera da Terra. É, isso aí. Então é muito fraca. E a gravidade também não é tão grande para ajudar também. E aí... Só que você resolver o plano do campo magnético, por incrível que pareça, é um dos mais... É fácil. Fáceis. Porque o campo magnético da Terra não é tão forte quanto as pessoas pensam. É fraquíssimo. Só que ele é muito extenso, né? É. Então... Protege bem. Um ponto, um ímã muito forte, você conseguiria proteger Marte pela dispersão do campo magnético. É uma loucura do caramba. É legal a ideia. Eu gosto da ideia. Dessa parte, né? Não do resto. E da parte de bombardear com bomba... Aí não dá, né? Não dá como defender não, cara. E mesmo assim, né? Se você botasse todas as bombas da Terra num buraco, não ia dar nada. Mas isso aí, ó. Só para alertar para galera. Filtrem, galera. É. Boa parte que o Elon Musk fala que senão você vai ficar maluco, cara. Até porque ele é marqueteiro pra caramba. É que lógico, cara. Não, e aí ele fazia isso numa apresentação. Era bonita pra caramba a apresentação. E a cidade começava pequenininha. Ia crescendo. Ia crescendo. E aí nessa última aí também, da nave pousando em aquela favelinha. Eu chamo de favelinha. É, a favelinha. Parece a favela da Rocinha. Comunidade. Igualzinho. Igualzinho. É uma montanha. Eu acho que ele se baseou nas imagens da favela da Rocinha. E, cara, filtrem o que o Elon Musk fala, cara, tá? E separem também. Mas também, às vezes, eles pegam as coisas que o Elon Musk fala, que nem a gente falou aqui, bilu, bilu, teteia, do sinal. Aí tem uns caras que tratam aquilo como verdade absoluta. Ah, o lance do dictator lá, né? Do ditador, né, cara? É. Se você viu o podcast inteiro, você vê que ele falou de brincadeira, dando risada. Mas por que você fez esse formato? Porque eu me baseei lá no filme que o cara faz esse formato do ditador e tal. Não que ele não fale groselha, ele fala caramba. Aí pegam esse pedacinho, cara. Ah, lá, o Elon Musk quer ser ditador. Cara, filtrem as coisas, galera. Aprendam. Isso é mais fácil para a sua vida. Manda aí, Paquito. Ó, o Max Cavinati falou assim, quando se diz que um certo planeta está a 100 anos-luz daqui, quer dizer que uma nave precisaria de 100 anos viajando na velocidade da luz para chegar ou é relativo? Certa a resposta. É isso aí. Isso aí. 100 anos na velocidade da luz. Aí o Bunner Fernando BSB perguntou, apesar de Alpha Centauri estar a 4.2 anos-luz daqui, uma nave que fosse para lá teria que fazer uma parábola como para ir para Marte? Isso faria a distância a ser percorrida ser absurdamente maior? Aí está falando de transferência de Roma. Aí, cara, assim, eu nunca parei para ver como seria a órbita para lá. A órbita é uma treta muito louca. Mas como ela ia sair do sistema solar, provavelmente isso aí não ia fazer diferença nenhuma, né? Você teria que sair do sistema solar. É porque, assim, as pessoas têm uma concepção de que você ir de um planeta para o outro, você ia apontar uma linha reta e não. Esquece que está tudo se movimentando, né? Então você tem que... É como se você estivesse sempre girando no rink de patinação. O negócio que para Marte, por exemplo, um ano faz diferença. Para a próxima Centauri, não faz diferença nenhuma na movimentação aqui. Mas tem que ver a inclinação que está em relação ao sistema solar, porque às vezes o seu sistema solar está aqui, entendeu? E aí você não consegue fazer uma órbita no plano do sistema solar. Você vai ter que fazer uma órbita muito elíptica, muito excêntrica ou com uma inclinação e aí começa a vigar a loucura. Aliás, o livro O Problema dos Três Corpos, que é essa nave que vai acelerando aos poucos, essa ideia era a ideia do Chiffin Hawking, cara. É? Ele ia pegar uma navezinha do tamanho de um chip, a nave ia ser um chip, porque ali você consegue colocar várias medidores e tal. Na hora que ela saísse da atmosfera, ela ia abrir uma vela, a vela solar, que a gente chama, e você ia começar a jogar laser nela, daqui da Terra, a tirar laser potente nela. Ela ia começar devagarzinho, depois ela ia pegar uma aceleração e a ideia dele era chegar a 15, 20% da velocidade da luz. Ia passar lotado em qualquer coisa. Só que esse era o grande problema. Como que, porque ele não ia ninguém na nave, ia só o chip. Como que você ia desacelerar a nave chegando em próxima B? Na verdade, quando ele morreu, ele estava trabalhando muito nesse problema aí, entendeu? De como fazer essa desaceleração. E ainda tem outros pontos, porque o cálculo que eles fizeram para ter o laser que eles iam ter que precisar para fazer, isso era algo inacreditável. Mas o dinheiro os caras têm. E ainda você tem outra coisa, você fez uma nave muito pequena, você precisa transmitir esse sinal de volta. Você vai precisar de uma transmissão extremamente potente e extremamente precisa. E como é que você vai fazer com um negócio muito pequeno, entendeu? Então você entra naquela história do problema dimensional de novo. Dá para você mandar... É um problema tecnológico, é isso aí mesmo. E você pegar um negocinho daquele e mandar 15% de velocidade da luz, é plausível, é plausível. Agora você manda... E aí? Você faz o que com aquilo, entendeu? Vai passar... Ah, legal, você faz a conta, falou que passou lá. Então, eu acho que eu tenho esse artigo até hoje dele, cara, dele explicando e isso aí, teoricamente está tudo lá. É. Agora vamos fazer? É difícil, ser plausível é diferente de ser prático. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o Lenny ficou preso para fora lá do negócio, será que não? É capaz, eu acho que não, acho que eu não vou achar. Tá. Eu espero. Fala, Paquito. Ó, o Lucas Fagundi Soares, ele perguntou, Sergião, gostaria de saber a tua opinião sobre mineração lunar. Acredito que será uma grande revolução para nós quando conseguimos extrair os recursos lunares e que futuramente a Lua será como o nosso posto de gasolina. Eu já até sei o que você vai falar. Isso aí, o autoposto. Hélio 3. Hélio 3. Tem várias coisas. Agora, né, saiu aí semana passada que a China, né, com a Chang'e 5. A Chang'e 5 foi uma nave que depois de 40 anos foi na Lua e trouxe a amostra para nós. E o pessoal descobriu, cara, uma grande quantidade de água diferente da água aonde os astronautas vão atrás. Os astronautas vão pousar ali perto do polo, a ideia é essa, porque ali deve ter gelo de água. provavelmente que está lá as crateras não recebem sol e tudo mais. Só que a China, cara, descobriu que a água na verdade está espalhada na Lua toda. Quando você tem um impacto de um asteroide na Lua, o impacto aquece aquela região muito. Aquela terra. Aquela terra ali tem muito quartzo, muita coisa. Aquilo lá vira um vidro. Vira um vidro. Na hora que vira um vidro, aquilo ali começa a aprisionar várias coisas. Entre eles, água. Então, as amostras da Chang'e 5 que chegaram aqui na Terra, tem uma foto que é sensacional, cara. É um vidrinho, parece uma bolinha de gude, só que é microscópico com uma aguinha lá dentro. E eles descobriram, não sei quanto, está lá no meu vídeo, que eu não vou lembrar agora, não sei quantas toneladas de água nessas esferulas de vidro lunar. É uma porosidade não conectada, que ele forma. Isso, exatamente. E aí, qual que é a ideia? Os caras já têm até como tirar a água dali, cara? Eles vão esquentar o vidro, derrete o vidro, vai embora. Destila a água para o avante, isso. Aí sai a água para um outro lado, eles pegam aquela água e vão acumulando. É que acho que ele quis dizer que seja do hélio 3 também, que muita gente fala do hélio 3. Isso, a água é uma coisa e a água vai ser muito legal para foguete, porque o H2O, o H vira combustível e o oxigênio vira oxigênio para os astronautas. Você pode formar até outros, você pega carbono, que não é uma coisa que não é incomum, rocha tem muito carbono, você consegue fazer metano, você consegue fazer uma série de coisas. É só você ter o processo industrial, mas você consegue fazer isso. Não é nenhuma novidade. E o hélio 3, que a gente pretende trazer aqui para colocar nos motores de fusão nuclear que estão caminhando. Cada dia que passa tem mais gente, o pessoal está caminhando bem com a fusão nuclear. É que o difícil de você ter a treta do hélio 3 é que tem muita gente ainda que acredita que vai ser semana que vem. E é um negócio que vai demorar muito, porque você vai ter que estabilizar. Para você fazer uma coisa muito pequena, primeiro você tem que fazer algo muito grande e funcionar muito bem. Então, pensa aqui, o computador era o tamanho dessa sala, hoje ele está no teu bolso. Então, começou com algo muito grande. Para você miniaturalizar aquilo a ponto de você conseguir levar para outro corpo celeste, ou seja, para a Lua, para poder gerar energia que seja em sítio lá, ou transferir esse hélio de lá para cá, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. E o hélio, assim, ele está preso no sedimento, né? É igual o ferro, né? Igual o ferro ali em Carajás está preso dentro da rocha. O hélio está preso lá. Só que se você minerar do jeito errado, você perde ele também. Porque ele não está preso a nada, entendeu? Ele não está... Ele não se liga com nada. Mas pelo que eu li lá, que a China quer trazer um pouquinho, porque a China já mapeou, viu? Ele já sabe onde está o hélio 3. Onde tem maior quantidade, menor quantidade, já tem um mapinha de Hélio 3 da Lua, bonitinho lá com os chineses. Qual é? De quem que é? De quem pegar? Essa é a treta. Essa é outra treta gigante. Por exemplo, quem é dono de Marte? Então. Você parar para pensar, tem o Tratado do Espaço Exterior, que é o último documento que assinaram há 40, 50 anos, dizia que ninguém pode ser dono de um planeta. Nenhum país pode ser dono de um planeta. Mas e se a SpaceX pisar lá e falar essa porra é minha? Aí tipo, ah não, não é. Então tá bom, vem me tirar. E se a China fala, eu vou levar só um cadinho aqui, igual diz o mineiro? É. Eu vou levar só um cadinho aqui, só para a gente testar lá na China, para ver o que dá, tá bom? É para pesquisa. Exatamente. Você está levando 400 sonorados, é para pesquisa. Exatamente, eu estou levando para pesquisa, só isso. Essa área ainda não foi definida, então. isso aí é uma grande confusão. A gente ainda não fala, a gente tem a discussão ainda muito primordial sobre direito espacial, e a gente ainda não tem uma discussão sobre direito interplanetário. O direito vai ter que se adaptar a isso. É. Por exemplo, uma boa coisa, se você jogar alguém de 5 metros de altura na Terra, muito provavelmente a pessoa vai se estourar ou vai morrer. Certo? Certo. Se você jogar alguém de Marte, de 5 metros de altura, provavelmente ela não vai se estourar tanto. Aí é um crime com menos gravidade, né? Não, é verdade, mas é uma discussão séria. Você para pensar, porque aí você não vai saber se vai ser lesão corporal grave ou lesão corporal leve. Entendeu? Então, a discussão, lógico, eu vou fazer uma analogia, mas o direito vai ter que se... Por exemplo, a empresa não pode ser dona de um planeta. Claro. A empresa não pode ser dona de uma lua. Mas e aí? Aliás, isso aí está na série Mars. Aquela série Mars, a segunda temporada. Que é muito ruim. É ruim. Eu gostei. A primeira temporada é melhor. A primeira, a segunda... Não, é porque a série é assim, pessoal. Ela é metade, ela é ficção e metade ela é... Então, por exemplo, ela conta a história da SpaceX e tal. Isso é legal. Essas partes do mundo real é legal. E aí ela vai misturando com a ficção. Entendeu? Só que a segunda temporada, eles já estão lá em Marte e vai uma empresa para lá e a empresa... Eu vou dar spoiler, né? Pode falar. A empresa se desdona daquilo lá. E aí começa toda essa discussão, né? Eles começam a fazer uma coisa meio predatória, assim. Virou meio capitalismo malvadão. Isso é o que me incomoda mais. E não é assim no mundo real. Como é no espaço urso. Mas eu acho que eles quiserem exagerar para mostrar isso aí. Exageraram. Então a empresa vai lá e eles acham água. Aí os caras estão pesquisando para ver se tem vida lá. E aí os caras... Ah, que se dane? Eu quero água. A gente vai morrer de sede. E os caras furam lá e dão uma merda. Explode um monte de coisa. Morre um monte de gente. E... Mas quem chegou lá primeiro foi uma agência espacial. É. Sim. Só que depois vem a empresa. É um... Era um consórcio internacional, não era? Várias agências. Aí os caras chegam com a empresa lá com uma galera com um cachorro, tá ligado? Os caras levam o cachorro para Marte. Tipo, dane-se a ética, cara. Mas é bom. Assista lá Mars, tá? Eu não sei. Era na Netflix. Eu não sei. Acho que era na Netflix. Eles compraram a segunda temporada e fizeram... É legal. Mas é um... Pô, aqui. Vou fazer um xixi. Manda, manda aí. É porque ela tem essa parte da realidade que eu acho legalzinha, cara. É, é legal. Assim, o problema é a história do capitalismo malvadão, entendeu? Mas você vai se dar bem, cara. Porque você está mexendo com as impressoras 3D. Ah, sim. E para o pessoal saber, aí uma das ideias que tem da Lua é você mandar partes, né? de impressora 3D, montar uma lá e pegar o regolito e pegar os materiais e montar as coisas lá. E já tem umas pesquisas, assim. Tem. Uma coisa que é interessante, sabe essa série Mars? O cara que era o líder da empresa lá? Sim. Ele está no Interestelar. Ah, é verdade. Ele é o médico da Murphy lá no final. É, isso mesmo. Ele está nesse Mars e ele está no For All Mankind, que ele é o marido da mulher lá do Ed. Sim. Que ele se separa. E ele morre no... Ele morre nas duas séries e só não morre no Interestelar. No Interestelar não, que ele é o médico lá. Que ele é o médico. É o que é musicado. Tudo que ele participa do espaço, ele morre. Mas é bom que ele participa. Aquela temporada do... Essa última temporada do For All Mankind é muito boa. O começo é muito bom. É muito bom. Dá uma pioradinha, mas é boa. Ainda é boa. Boa sériezinha boa. Manda aí. O Whaler perguntou o que vocês acham do Eric Weinstein com a teoria dele de unidade geométrica. Ele colocou entre parênteses que Geometric Unity. Ele explica muito bem sobre a sua teoria no podcast do Lex Friedman. Putz, cara. Não tenho a menor ideia. Cara, isso aí você vai me desculpar, cara, que eu não sei absolutamente nada sobre ele. Eu também não tenho a menor ideia. Nada mesmo. E olha que a gente lê muita coisa. E a galera perguntou bastante aqui também sobre datação por Cabo Ano 14. Acho que por causa do que aconteceu aí na última semana, o pessoal está perguntando bastante aqui. Perguntaram também do Everdeen e tal. Alguns perguntaram para você explicar como funciona, por que ele falou que não pode passar de 30 mil anos a datação. Eles pediram para você explicar mais ou menos como funciona. Então, datação de Cabo Ano 14, cara, ou qualquer outro... Não é só Cabo Ano 14 que tem. Cabo Ano 14 você usa para datar coisa viva. Biológica, né? Por quê? Nós estamos aqui agora. Existem vários Carbonos. Então, quando você está vivo, está tudo em equilíbrio. Está gerando Carbono 14 e tal. Então, você não consegue fazer nada. Quando você morre... Morreu. Entendeu? Aí você não gera mais. Então, tem aquele momento ali que você morreu. Beleza. Esses elementos, cara, que é aí que está a confusão. Se vocês assistirem tudo, vocês vão ver que a confusão está aí. Existe um negócio chamado meia-vida. Tá? Meia-vida. O que quer dizer a meia-vida de um elemento radioativo? Quer dizer que, passado um determinado tempo, a quantidade dele naquele material cai pela metade. Passado mais uma meia-vida, cai quanto? Metade daquela metade. Um quarto. O erro está aí. Porque eles falam que cai metade e depois cai a outra metade. Ele zerou. Mas não é assim. Cai metade primeiro, depois passou mais tantos anos, cai um quarto, depois passou mais tantos anos, cai um oitavo. Infinitamente. Um dezesseis avos até um determinado momento. O carbono-14 em si, a gente consegue medir ele em laboratório, dez meia-vidas. O que dá a meia-vida do carbono-14 é 5.730 anos. Essa é a meia-vida do carbono-14. Por isso que a galera usa aquele 6.000 anos e tal, porque eles contam que caiu metade e depois acabou. Mas tem outros elementos também que você pode usar para medir. Tem. Tem etório. Tem urânio e tudo mais. E tudo decai ou para chumbo ou para ferro. Termina sempre no ferro. E o carbono-14 em laboratório, a gente consegue medir até dez meia-vidas. Isso quer dizer o quê? Que a gente usa carbono-14 para medir coisas, datar coisas até mais ou menos 50 mil anos. Depois disso, começa a ficar muita incerteza e a gente não usa mais o carbono-14. Usa outras coisas. Mas existem várias outras. Urânio-238, por exemplo. Meia-vida lá, sei lá, milhões de anos. Tório, não sei o quê. Tem um Tório lá que é milhões. Tem uma que é trilhões, eu acho, de anos. Entendeu? Então você usa isso para datar. E é do mesmo jeito, cara. Pegou, você mede. Hoje, como que é feito, cara? Hoje é a coisa mais simples do mundo. Você pega, vai aqui na USP lá. Quem quiser um dia, vai lá na geologia, peça para você visitar lá o microscópio eletrônico de varredura. Você pega uma rocha, você corta ela, faz uma moedinha, coloca ela no microscópio eletrônico aqui. Ela vai passar. O microscópio eletrônico vai analisar aquela rocha, vai ver quais são os minerais que tem, tudo bonitinho e tal. E já vai plotar para a gente, na hora, o gráfico. Porque ele já está analisando, ele já sabe quais são os elementos. Qual que é a meia-vida. Ele já sabe qual é a meia-vida, já está tudo programado nele. E aí ele já vai mostrar para a gente o gráfico bonitinho de quanto que é a idade de cada uma daquelas rochas que você tem. Tem experimento que os caras fazem para captar o momento do decaimento de algum elemento, já viu isso aí? Sim. Que o cara bota um elemento no certo ponto lá e põe um detector. E assim, o elemento demora, putz, cara, milhões de anos para decair. Só que o cara tem a sorte de ver o momento que um decai. Exatamente. É muito legal isso. Teve um tempo atrás, não sei se foi toro, se foi urânio, que os caras captaram ali. Ou foi xenônio. Tem um xenônio que ele decai. E aí os caras captaram o momento que ele decai. E é, putz, cara, é um tempo inacreditável para ele decair. E eles conseguiram pegar. Então, o carbono 14 em si, ele é usado para coisa viva, por causa disso que eu expliquei. E em laboratório, a gente mede até 10 meia-vidas dele, que dá uns 50 mil anos assim. Sem contar que a gente capturar carbono é muito mais fácil que capturar tório, por exemplo. Exatamente. Mas as rochas, não. Então, você tem urânio nas rochas, você tem tório, alumínio. E aí você tem uma lista sem fim, cara, de elementos que acontece isso. Você leva em qualquer laboratório de geologia hoje. Você faz isso na mão. Dá para fazer. Eu já fiz, entendeu? Na mão, no laboratório de geologia, você mede ali, faz o gráfico, constrói o gráfico bonitinho, vê quanto que está decaindo e tal, e calcula. Então, você tem a amostra de meteorito, que dá milhões de anos. Ajuda a adaptar o sistema solar, né? Ajuda a adaptar o sistema solar, ajuda a adaptar a Terra, entendeu? Então, você tem zircão, por exemplo, que é uma amostra muito importante na Austrália e no Canadá. Que é a mais antiga que tem na Terra, né? Que são os terrenos mais antigos da Terra, estão no Canadá e na Austrália. Então, os geólogos adoram ir para lá e pegam essa rocha. Tem mais do que? Três, né? Era mais de três bilhões, não era? O zircão. É, acho que é três e alguma coisa. Isso mesmo. Então, tem isso aí, tem meteorito. Isso aí a gente faz direto, cara. Isso aí é todo dia. E se a gente entrasse para o lado de paleomagnetismo ainda? Mas a pergunta saiu do que? Eu estava no banheiro. Não, não. Aqui ele falou para comentar um pouco sobre a datação para o carbono 14. Então, a datação é assim que faz. A paleomagnetismo é uma coisa que a gente tem na faculdade da geofísica, que você pega uma amostra, você faz a detecção do campo magnético dela e você vai plotando isso no mapa, né? E aí você consegue ver exatamente onde teve mudança no campo magnético. Inversão do campo magnético, aonde que há. Isso aí. É bem legal. É uma matéria muito interessante, porque você consegue descobrir basicamente a história daquela rocha, daquela formação toda, só baseada no magnetismo dela. Que, ah, isso aqui foi formado, sei lá, vamos supor, há 100 mil anos atrás. Sei lá, 5 milhões de anos atrás. Por quê? Porque naquela época, outras rochas que a gente tem, tinha o mesmo alinhamento magnético. Isso aí. Então, o lance é esse. Passou a meia-vida no carbono, 5.730 anos, cai para metade. Passou 10 mil anos, cai para um quarto. Passou 20 mil anos, cai para um oitavo e assim vai indo. Então, sempre vai decaindo metade da quantidade que tem ali. Mas essa tem a ver com a... Toda aquela questão com o Rodrigo Silva, que estava se falando? Não, é que o pessoal perguntou aí. Então, mas qual a questão com o Rodrigo? Ele falou sobre a datação de carbono. Então, ele fala da... O que eu vi ele falando da meia-vida é que cai metade e depois cai a outra metade. É até progressão aritimente. Então, aí vai acabar mesmo. Aí você só consegue medir. Por isso que ele fala, não, a gente só consegue medir coisa até 10 mil anos, coisa assim. Porque caiu metade e na outra meia-vida zera aqui. Mas não zera. Não, vai caindo. Porque ele cai um meio, depois um quarto, depois um oitavo, um dezesseis avos, vai caindo. Até ficar infinitamente pequeno. Não é a outra metade desse 100%. Não. É metade da metade, metade da metade da metade. Não é como comer uma anamaria. Você come metade e depois você come a outra metade e acabou. Não, é tipo, ó. Eu vou comer meia anamaria, agora eu vou comer metade da outra anamaria. Entendi. E aí depois você come outra metade. E o restante vai ficando, entendeu? Essa é a confusão. Essa é a confusão que tem. Só que o grande lance do carbono 14 também, ele não é infinito. Ah, ele não mede? Ah, eu uso aí pra medir coisa de 200 mil anos? Não. Ele consegue 10 meia-vidas o carbono 14. Mas existem todos os outros elementos. E aí eles falam do tal do famoso halo de polônio. Eles quem? O Rodrigo, acho que fala do... O Heberlin, não. O Heberlin, nem sei se ele fala do halo de polônio não, mas o Rodrigo... Então, um pesquisador lá, não sei quando, cara, ele... Polônio é um desses elementos aí, entendeu? É o chá russo, conhece o chá russo? Não. O chá russo é aquele que eles usam pra galera que eles gostam muito na Rússia. Eles dão um chá de polônio. Um chá de polônio é um elemento radioativo extremamente venenoso. É um chá de polônio. É, um cházinho de polônio. Pensei que era polônio. Não lembra de polônio. É o cházinho que... Pode ver, todos os caras que foram envenenados na Guerra Fria daqui pra frente é polônio. Tá. Então, um pesquisador, mas isso aí já foi provado que o cara fez medições erradas desse... O polônio, ele cria um halo em volta dele ali. Os caras iam conseguir fazer umas medidas que dariam, bateriam ali. Mas o pessoal já falou, cara, que esse cara aí mesmo, ele já foi refutado por centenas de artigos científicos, entendeu? Que não tem essa medição aí, não tá certo e tal. E as outras, cara, pega o urânio 238, alumínio, o tório. Cara, são assim, milhares. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, que você pega uma rocha aqui e dá pro mundo inteiro medir, usando aquela técnica, dá a mesma idade, cara. Então... Se for o mesmo isótopo, dá a mesma idade. É, usando mesmo, né? Usa aí o urânio 238 pra medir e joga isso pro mundo inteiro, mas todo mundo dá exatamente a mesma idade, cara. Entendeu? É interessante porque o decaimento radioativo é o que mantém o planeta aquecido. A terra aquecida. Exato. Exatamente. Agora, momento Nelson Rubens, ok, ok, ok. Que muita gente nos comentários ficou chamando o Sacane de Fujão, né? Me chamaram? Chamaram. Então eu queria aqui deixar o convite, só pra você deixar claro que você aceita o convite de um dia vir aqui com o Rodrigo e conversar sobre, né? Já falei com ele, cara. Já falou. Já falei com ele. Os dois são civilizados, eles já se conversaram, gente. Não é que um tá fugindo com o outro. É, qualquer coisa é só dar um tacape pra cada rumo. É, e decide, né? Não é? Não é? Um gel, né? E outra, cara, longe de mim, cara, eu, primeiro que eu não quero mudar a ideia de ninguém, entendeu? Eu não vou mudar e tal. Outra coisa, cara, eu odeio esses... Aí o pessoal fala, ah, não, faz aí um react, cara, não vou fazer react, cara. Também não gosto dessas coisas, não. Se você está esperando um react meu, cara, você pode cair até o resto da vida, cara. Não vou fazer react, cara. Não gosto disso. E já conversei com ele, nós estamos acertando aí de um dia conversar. E não tenho ódio dele, raiva, nada disso que o pessoal fica e não sei o quê. Então, fiquem tranquilos aí, galera. Tá tudo bem. Tá tudo bem, relaxa. Ninguém vai se matar, não. A gente discorda. Primeiro, tem vários pontos lá que eu nem entendo o que ele fala. Do mesmo jeito que ele falou que ele não entende, cara, tem muita coisa que eu não faço nem ideia. É incompreensível. As coisas da Bia, cara, eu não li a Bia, não sei do que se trata, não tenho nem ideia daquilo ali. Ele falou que ele não queria conversar só comigo, porque eu ia falar... Cara, mas tem muita coisa que ele fala também que eu não faço nem ideia, entendeu? Que é a área dele, de pesquisa, de estudo. É a parte de estudo dele e tal. Agora, tem coisas ali, esse negócio do carbono 14 e tal, que a gente pode conversar aí, não tem, cara. Ninguém vai se matar, ninguém vai bater um no outro, não. Tá tudo tranquilo. Exato. Manda aí, Eleni. Ó, tem uma pergunta aqui. Acalmou, pessoal, pelo menos? Acalmou? Acalmou, acalmou. Tá mais de boa que agora. O Otávio Pecla, ele falou assim... Pergunta aí se é verdade que se um acelerador de partículas sair de controle é capaz de criar um buraco negro por acidente. Ah, eu vi muito isso daí. E se não, quais são os riscos reais de um acelerador de partículas? Por isso que lá no CERN tem a deusa indiana na frente, né? Vocês estão ligados, né? Tem isso mesmo? Tem, na frente. Colocaram a deusa indiana. Porque a deusa, acho que é a deusa do tempo, um negócio assim, né? Inclusive, tem um livro que virou uma série que é muito legal, que chama Flash Forward, que é quando ligam um desses aceleradores, criam um negócio que todo mundo apaga no mundo inteiro durante, sei lá, 23 minutos e sonham com seis meses no futuro. Caraca. O acelerador de partículas existia quando o LHC ia ser iniciado, né? Que ele poderia gerar buracos negros por quê? Porque micro buracos negros, né? Tem que falar. Micro, assim, micro não é no tamanho assim pequeno. É no tamanho de um átomo. Microscópico. Ah, é? É, tipo nanométrico, né? E aí o picométrico, né? No caso, né? Poderia mesmo? Mesmo se isso fosse possível, que já descartaram, porque você colide coisas com muita energia e isso poderia causar essa massa crítica de gerar um... Ele evaporaria muito rápido, porque tem um negócio chamado radiação Hawking. Ele evaporaria antes do tempo de você ver ele, então não ia ter problema nenhum, mas isso aí nunca aconteceu. Quanto maior o buraco negro, mais demora para ele evaporar com essa radiação Hawking, que é um pouquinho de energia que sai dali. O buraco é mais embaixo. Ah! Não, aí a galera... Isso aí tem uma galera que fala, não, ia gerar um monte... Mas iam ser milhões ali ao mesmo tempo. Ele evapora. Isso ia criar um grande buraco negro, ia sugar toda a terra para dentro. Ainda bem que a radiação Hawking existisse, senão provavelmente seria isso mesmo. É mesmo? Mas é, porque a radiação Hawking é a única forma que a gente conhece até hoje de um buraco negro perder algum tipo de energia. E é muito pouco. Só que como ele é muito pequeno... Microscópico, né? Ele é muito, muito, muito pequeno, ele evapora super rápido. Então é aquilo que falou. Até o tempo de... Você não consegue nem detectar ele. Mas relaxa, galera, que isso não aconteceu e nem vai acontecer. Fazer um buraco negro com o tamanho dessa mesa aqui. É o raio de Schwarzschild que a gente falou. Então, você tem que calcular o quanto de matéria que você tem que comprimir... E qual vai ser o raio... E qual vai ser o raio... Exatamente. Absurdo. É muito. É muito absurdo. Entendi. É... Paquito ou Leni? Paquito. Bom, daqui foi. Tem mais alguma aí, Paquito? Daqui foi também. E aí, galera? Falamos de várias coisas. Tem algum ponto que vocês querem concluir aí ou não? Ah, eu acho que é... Falamos de foguete, falamos de vida fora do planeta... No espaço, né? Formação do universo, fim, né? Um provável fim. Ah, a gente acabou não falando nesse lance da borda, né? Porque é uma coisa tão difícil pra mim. Do Catupiry. Da borda do Catupiry, é. Porque eu ouvi falando que o universo vai se expandindo e criando ele mesmo o universo. Ele não tá se expandindo em cima de alguma outra coisa. Nem dentro. Não existe alguma coisa além. Eu não entendo esse conceito. Porque o universo, o que que o universo, ele cria, desde a expansão lá que a gente falou... O que que tava em volta dele? Tá sendo criado. Então, onde que ele tá, né? É. Tem outros universos. Exato. Tem aquelas hipóteses de que a gente, o nosso universo já se chocou com outros universos. Exatamente. E isso aqui é extremamente difícil de provar. Então, mas é que tá. Ele tá se expandindo... Porque ele... Ele tem um limite? Se ele tiver, nós nunca vamos saber. Porque ele não tá expandindo acelerado? Então, imagina que você tá tentando chegar nele e ele tá indo embora. Ele passa do que a gente chama de universo observável. Entendi. E aí, por isso que eu falei que a gente vive num momento muito privilegiado da história onde a gente pode observar as galáxias do início do universo. Porque depois que elas passam o limite do... Porque o espaço vai se expandindo, passa o limite do universo observável, elas desaparecem. A gente não vê mais, porque a luz... Ou seja, o espaço lá se expande tão... Se expande mais rápido do que a velocidade da luz. Então, a luz não consegue nunca chegar na gente. Entendeu? Isso é... É triste. Porque se você parar pra pensar, pode ser que tenha muita coisa que a gente perdeu já. É, claro. Entendeu? Muito provavelmente tem muita coisa que a gente perdeu. E se a gente pegar uma nave e tentar chegar na borda do universo, a gente não chega. A gente nunca vai chegar. Porque a gente tá chegando aqui e ele tá indo, tá afastando. É a cenoura no burro lá. Nunca vai pegar. É... A gente tentando treinar, né, Paquito? Quando que a gente vai começar a treinar? É, tá na borda do universo, né? Tá toda segunda. Tá toda segunda. A gente vai chegando e ele afasta. E o Paquito de crópede. E o Paquito de crópede. Cara, isso eu quero ver, velho. E tá toda segunda. Você ia falar alguma coisa, Pedro? A gente tá falando de assuntos. Eu acho que a gente tá numa parte ali da astronautica, que essa parte de lançamentos e tudo, é muito interessante hoje. A gente chegou num limiar, onde ir pro espaço nunca foi tão fácil. É mesmo. Nunca foi tão barato. E a tecnologia tá começando a se tornar, entre aspas, gigante mais comum. Tem gente que acredita na área da indústria que vai virar uma comoditização. Como é carro. Você tem um pneu que é feito num lugar, um motor que é feito no outro, um componente que é feito lá. E aí você vai começar a pensar em espaçonaves e foguetes de uma forma mais de montagem, né? Do que desenvolvimento puro, assim, como é hoje. Uma coisa que ainda é muito artesanal. O diferencial do SpaceX é isso. Os caras transformaram o negócio que era artesanal numa fábrica absurda de foguetes, numa velocidade incrível. E aí a gente tá aprendendo a manipular isso e eu ainda acredito que muita gente vai chegar e falar Nossa, foi do nada. E quanto tempo o Serjão tá falando? Quanto tempo eu tô falando? Falaram, ó, cara, isso tá acontecendo, isso tá acontecendo. A nossa vida mudou muito nos últimos dois anos. A gente tava falando ainda de início de Starlink. Eu fiz uma live de sete horas na Flórida para mostrar o lançamento desse foguete aqui com a internet da Starlink, da SpaceX. E funcionando bem. Funcionou hoje, então transmitiu por sete horas consecutivas na beira do Rio de Janeiro, uma ponte. Entendeu? Então eu e o Marcel Campos. Sim. Então a gente fez isso lá, a gente fez por quê? Porque tem tecnologia espacial pra isso. Entendeu? E quanto custa isso? Pô, cara, 300 pau por mês. Ah, 300 pau por mês é, cara, eu pago 100 reais na minha fibra. Cara, esse serviço não é pra você necessariamente. É, pro cara que tá no meio do nada, né? Eu tenho muita gente que fala, cara, eu tô aqui no meio de uma pousada, no meio do nada, e tem uma Starlink pendurada numa videira. E o cara mandou uma foto, era uma Starlink pendurada numa videira. Eu falei, ah, mano, sério mesmo? Que louco isso. Teve um outro cara que mandou pra mim, que o irmão dele trabalha numa lavoura, e o cara botou uma Starlink no capô do carro pra ele poder usar a internet enquanto ele tá fazendo a parada, né, regando, todo o procedimento que ele tem que fazer ali. Ou seja, essas coisas... Ah, mas isso aí é bobo. Como bobo, cara? Não, mas tem gente que acha que é. Não. Eu falei pro Lito já, eu versei com o Lito, aquele evento que a gente se encontrou lá do YouTube. Sei. Eu falei pro Lito, cara, o Starlink vai mudar tudo na aviação. Na aviação? Na aviação. Isso já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Do quê? Já fecharam o contrato, né? Já, um monte de empresa. O que? Pro passageiro usar? É. Por exemplo... Você coloca a antena no avião, cara. Porra. Só que hoje você tem uma internet quase que descada e você vai passar a ter uma internet tão boa quanto a da sua casa durante um voo de oito horas. Ah, mas o que que isso muda? Olha, eu já fechei muito negócio da minha empresa com a internet capenga do jeito que é no avião. É. Aposto que você já fez coisa parecida. Já, já. E é caro pra caramba. E é assim, mas... Tipo, 15 dólares. Mas você fez... Na sua conta, naquele momento, já valia a pena. Você falou, gastei 15 dólares, mas fechei tanto. Entendeu? Então, nesse ponto, já é bom. Agora, pensa. O desastre daquele avião da Malaysia Airlines. Se tivesse uma internet tempo real ligada lá, os caras iam saber o tempo inteiro onde tava aquele avião. É. Entendeu? Ah, desviou da rota, puxa o remoto e manda embora. Exato. Volta pra onde tem que voltar. Mas como que tá isso daí? Tá impressionante. A SpaceX lançou quase 4 mil satélites. Os aviões estão instalando. Estão instalando já. É mesmo? Já. Tem vários contratos aí fechados. Tem empresa que já tá operando já. Ah, já tá operando, né? Já tem empresa operando. Então, assim, isso vai se tornar um padrão de mercado. Aquele sistema... Você tá com Starlink ou não? Eu tenho. Eu já comprei oito Starlink já. Tomo oito Starlink. É porque eu comprei e revendi pro pessoal. Pedrão é... Galera, ó. Que é Starlink, cara. Pedrão aqui, ó. Tá? Pedrão. Pra gente ainda não é ideal, né? Porque a gente tem... Pra backup é bom. Pra backup é bom. É. Porque, assim, a Starlink, ela não depende... Por exemplo, se você pegar a tua Starlink e ligar numa bateria, ela funciona. Ela não depende da energia elétrica, cara. Pode cair em energia elétrica, você tá ali com ela. Mas a fibra também não depende, tá? A fibra, se você ligar a fibra direto, ele funciona. Mas pode ser que caia do outro lado. Entendi. Entendeu? A Starlink não, cara. A Starlink você aponta pro céu, meu filho. Ela se vira lá. Fechou. Entendeu? Ou seja, você tem hoje... Pessoal que mora em área isolada. Ah, mas eu moro em São Paulo. Cara, tu mora em São Paulo, velho. A tua vida é muito diferente. Mora em qualquer capital. É uma coisa. Eu fui pra um lugar no Amapá, no ano passado, que sem brincadeira, velho. É outro país. Entendeu? Eu fui na fronteira entre o Pará e o Amapá. Mano, não tem... Não tinha energia elétrica até 2016 lá. Nossa. Porque eles fizeram uma usina hidrelétrica lá e aí eles fizeram... Quem tinha era... Que tinha solar e é o pau que dava. Entendeu? Aqueles lugares ali não tem sinal quase de celular. Sinal é horrível. O cara vive no meio do rio, cara. É. Tem comunidade lá. Galera, não tem noção do que... Que é uma hora de barco pra você chegar numa comunidade que é na beira de uma puta de uma cachoeira. Tá ligado? Que você tem que ir pela margem do rio. Senão você não chega lá. Entendeu? Ah, mas a internet é o menor problema dos caras. Mano, internet é... Pode fazer um atendimento de médico. Pode pedir ajuda. Pode pedir comida. Pode se conectar, estudar. Fazer uma série de coisas. Isso é tecnologia espacial. E é barato. O cara nessa comunidade pode entrar no Twitter pra xingar alguém. Pode. Entendeu? Faz parte do Elon Musk, inclusive. Exatamente. Isso é maravilhoso. Xingar o Elon Musk usando a Starlink. Aí é o forte do isso, cara. Por essa vocês não esperavam. Então. Cara, é uma revolução que a gente vai ver isso daí. E eu acho que a tendência... Não sou eu que tô falando isso. Eu liço. Daí é a internet ser gratuita pra todo mundo. Sim. E você tá sempre conectado. Eu acredito nisso. Você nunca vai ser desconectado. Você vai ter uma internet simples, mas gratuita. Mas pra todo mundo em qualquer lugar. Isso aí. Hoje a gente chegou... Uma coisa que mudou de dois anos pra cá, hein, Serjão? Que não tinha. Que é... Hoje você consegue, com a tecnologia atual de satélites, a tecnologia atual do seu celular que está no seu bolso, na tua mesa aqui, esse aqui, se conectar com o satélite hoje. Como assim? Que não é GPS, tá? Ou seja, hoje tem tecnologias de... A Starlink tem e outras empresas tem. O iPhone novo, né? O iPhone 14, né? Eu acho. Ele tem um serviço aí que se você tá perdido no meio do mato, você manda o sinal pro satélite. E ele não é GPS, tá? O que muita gente acha que é GPS. Não é. É sinal de 2G. É de celular 2G. O que você precisa pra fazer? Você precisa de um satélite com uma antena monstruosa, ou muito, que a gente chama de Phased Array. É uma área muito grande, só que com muitas antenas pequenininhas. Eu sei. E potentes, tá? Pra poder captar um sinal do celular que é muito fraco. O celular é fraco, né? Não consegue mandar uma potência muito grande. Só que é o suficiente pra ele chegar até lá e conseguir mandar pelo menos um aviso, uma mensagem, uma coisa assim. É, pelo menos, fala, ó, posição da pessoa tal é essa. Entendi. Entendeu? Porra. Isso daí... Salva a vida. Salva a vida de muita gente. É. Ó, pensa, o cara que você... Se você consegue... Hoje você resolve crime baseado onde estava o celular da pessoa por causa do GPS. Entendeu? E você consegue melhorar isso mais ainda com esse tipo de serviço. Por exemplo, aquele filme, 127 horas. Eu pensei nesse filme exatamente. O cara que perdeu o braço. Perdeu o braço lá, que ele caiu no meio do nada lá. Se ele tivesse com o celular com a bateria porca com esse serviço, ele só precisa ir em algum lugar, que se é uma hora, ele ia pegar um sinal ali. É. Entendeu? Ele ia pegar um sinal ali e acabou. Pronto. Ele ia... Entendeu? Isso salva a vida de pessoas. Ah, muita gente que fica presa aí. Aqui, aqui, mesmo no estado de São Paulo. Aqui no Pico dos Marins. É, na Serra da Cantareira aqui mesmo. Na Serra do Mar. A Serra, muita gente se perde e tudo, cara. Isso aí ajuda pra caramba. E aí, assim, não é só... Isso é só uma aplicação do dia a dia pra gente fazer uma conexão com as pessoas de uma maneira mais fácil. Mas você ter internet de alta velocidade e baixa latência permite que você se conecte com uma aldeia isolada, que tenha contato com seres humanos, que precisa, às vezes, de um serviço, que nem tá rolando lá nos Yanomamis, não a par do garimpo, né? Que essa é a parte ruim. É, os garimpeiros usaram, né? Starlink, né? É. Mas aí, assim, a tecnologia pode ser usada pro bem e outro mal, entendeu? O cara comprou a dele, né? Pra fazer o quê? Entendeu? Então, a Rússia, por exemplo, desligou a internet na Ucrânia. Como? Desligou. Saiu cortando todas as fibras que tinha pra lá. Entendeu? Aqui que foi, a SpaceX mandou um monte de Starlink pra lá. Os caras mandaram, entendeu? Eles não tinham internet. É, o pessoal que fala isso, não sabe, cara, que antes da Starlink se tornar, assim, comercialmente e tal, ela foi usada muito em desastres naturais. Sim. Então, furacões ali, teve uma época que usavam Starlink direto ali, num estágio beta, né? Mas acontece, o furacão passa, a primeira coisa que ele arrebenta é a comunicação, você põe um Starlink ali, um gerador e já era. Você vira um ponto de ajuda ali, pra você pedir, pra você organizar as pessoas e tal. A gente fez um, até eu tenho um evento de foguete, chamado Latin America Space Challenge. Ah, sim. É, o Alask, né? É, a gente, eu tava com a minha primeira Starlink na época, os caras do evento, eles não tinham internet, nenhuma lá que eles poderiam usar, eles não usavam um link muito ruim. A gente usou a minha Starlink lá, conseguiu fazer live, conseguiu mostrar os lançamentos, isso, já foi a tecnologia se retroalimentando, entendeu? Que doideira. Então é muito legal isso. E pra você fazer coisa móvel, né, cara? Você se movimentando, você não fica preocupado em sair da área de cobertura, né? Você coloca num trailer, por exemplo. Não dá? Dá, hoje dá. Hoje dá. Lá nos Estados Unidos já tem uma especial pra isso, né? É o RV que chama, né? É mesmo? Ela funciona em movimento, ela tem perda de precisão, óbvio, mas ela funciona, ela funciona, sim. E ainda você tem um, esses casos que a gente, dá pra ficar, né, dias citando casos legais, assim, de uso dessa tecnologia, é que esse módulo que você utiliza pra falar com o seu celular atual, ou seja, você não precisa trocar de celular pra comunicar com o satélite, que já é muito legal, né? Você, a T-Mobile lá nos Estados Unidos já vai esse ano ativar esse serviço lá pra todos os usuários deles, sem custo adicional, só pra você mandar mensagem de emergência e tudo mais. E essa tecnologia que utiliza nesse tipo de satélite é a mesma tecnologia que tem na antena do Starlink. Sim. Só que a SpaceX, ela foi uma das principais a desenvolver, a baratear essa tecnologia, não que ela não existisse, mas ela era caríssima. Eles vendiam antena a 500 dólares, o custo de produção dela era 3 mil dólares. Só que eles baratearam esse produto muito a ponto de a tecnologia melhorar a ponto de você conseguir fazer coisas maiores, mais precisas e mais baratas para outras aplicações. A ponto de mandar uma antena de 64 metros quadrados, 8 por 8, desse tipo, pode se comunicar com o celular na Terra. Entendi. Isso é legal pra cacete, cara. Porra se é, cara. Entendeu? É, a gente não se dá conta, cara, a gente tá vivendo uma aceleração da tecnologia tão absurda que a gente não consegue nem absorver isso, né? É, entendi. É, a gente tem idade suficiente aqui pra ter saído da internet discada, não tem internet, internet discada, e agora a gente tá nessa... Porra, a gente vê filme no ônibus, no avião, porra, baixa pra assistir no avião. Cara, eu acho muito legal isso. O problema realmente são os haters, né? Putz, cara. Cara, se tivesse tudo isso e as pessoas não fossem tão chatas, cara, ia ser tão legal, né, velho? Não, é, o cara fala assim, pô, cara, tu só quer vender coisa? A gente ouviu muito isso, né? Ah, é. Fala, claro, é que eu pago, eu vou pegar minha conta de luz, eu vou pagar, hoje eu vou pagar a conta com 25 likes. Pessoal acha que a gente vai pagar a conta, né? É, com 25 likes, que a gente montou um escritório no Space Orbit agora, que a gente chama de Space Office, né? A gente montou um escritório todo com tema espacial. Todo com tema espacial, assim, desde a iluminação, fez todo um trabalho legal, assim. Por quê? Porque a gente não tinha mais como trabalhar... Fazer um motel também, todo com esquema de... Motel todo... Visionário, hein? Cheio de piroquete. É. Já foi o Neil Shepard na porta. As prosobas, são tudo em formato de foguete, do lado da cama, assim. Os buracos negros. O nome dos quartos, cara. O nome dos quartos. Falcão 9. Pô, aí que tá, hein, cara. É uma grana que dá pra ganhar. Pô, aí você teve uma ideia agora, hein, cara. Agora você teve uma ideia. É, assim, você sabe bem, cara, qual que é o trampo de manter os meninos, de trabalhar, de virar a noite. Quanta noite a gente não virou o Sérgio João fazendo lançamento. É, cara. Sabe? Acordando 5 horas da manhã pra ver lançamento. Eu vejo, às vezes, de madrugada, vocês transmitindo as paradas. 3 horas da manhã. É, velho. Tem dia, assim, eu vou abrir um negócio aqui, acho que minha esposa vai ficar até puto, cara. Minha esposa ficou grávida um tempo atrás e perdeu. E no dia que ela perdeu, eu tive live pra fazer, cara. E você teve que fazer? Foi um dos dias, eu falei na live lá, cara. Foi um dos dias mais difíceis de há 8 anos criando conteúdo, cara. É você não conseguir ajudar a pessoa e você ter um trabalho pra fazer. Eu saí do hospital, levei ela pro hospital. A gente saiu do hospital, que tinha que esperar ter umas coisas. Fiz a live e voltamos pro hospital. É. As pessoas não têm ideia, a gente é ser humano, cara. É. A gente chora, a gente fica puto, a gente fica cansado, sabe? Às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã, acordo às 8. Porque eu tô trabalhando o dia inteiro e escrevendo roteiro, é publi, é equipe, é não sei o que lá. Entendeu? Então, acho que só porque, assim, o Serjão, cara, eu faço coisa pra caralho. O Serjão faz 10 vezes mais coisa que eu. Nossa, o Serjão tá louco, cara. Entendeu? Tá fazendo coisa pra caralho. Tanto que, eu sempre falo assim, você gosta dos criadores, seja você, seja o Serjão e eu. Cara, é complicado. Assim, esquece que, muita gente acha que a gente... Não, perguntei um programa desse, o trampo, que é pra chegar aqui e a gente só se divertir que é trocar ideia. O que tem por trás, o pessoal não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Nem precisa fazer também, né? Eu não acho que o pessoal tem que ter essa... Mas eu só acho ruim pelo pessoal que é hater e fica reclamando. Nossa, que agenda bosta. Porra, agenda dessa semana, cara, é uma das melhores agendas. Agenda da semana passada que a gente trouxe. Sabe, o Tom Cavalcante, Rony Von, o Wanderlei do Chamorro. Tem um trampo absurdo pra selecionar. Organizar isso tudo, né? Pô, e a gente fica com essas coisas. Vocês percebem bem, a gente coloca fé, coloca ciência, coloca entretenimento, a gente mistura tudo, cara. Quando a gente falou de fazer esse programa de novo aqui, foi na festa do YouTube. Exato, a gente já tinha falado do ano passado. É, então. Foi durante a Copa que me assaltaram, levaram meu celular, não lembra? Então, faz um tempão já. Não é mentira. O cara até hoje acha que roubaram meu celular naquela festa. Eu falo sempre que a frase é assistir conteúdo na internet, 99% das vezes é gratuito. Produzir, infelizmente, não é. Mas é melhor ainda do que bater uma laje, cara, te garanto. Fazer o que a gente faz ainda é melhor do que... É, não, não. É mais fácil. Com certeza, com certeza. Trabalhar no cais, carregar, né? Eu falo isso porque a sede nossa lá, eu enchi muita parede, eu pintei muita coisa. Ah, não. Eu também montei cenário, mas eu tô falando... Não, não. Eu não tô zoando. Eu fiz cimento, fiz concreto. É mesmo? Aí eu já não manjo. Fiz mesmo, fiz mesmo. Fiz tubulação, fiz elétrico, eu faço todas essas coisas. É mesmo? O seu trampo na plataforma era pesado, assim, de... É lógico, é. Não tem trabalho fácil ali, não. É mesmo? Tem que pegar lá, enfiar o cano no outro e ir embora, cara. Não tem. E em plataforma, você faz tudo, né? Então, você tem que limpar banheiro. É mesmo? É. É turno de 12 horas, né? É turno de 12 por 12 com aquela galera que tá ali. Então, aquela galera tem que fazer tudo. Sérgio, é 12 por 12 e se não, deu merda. E se deu merda, não tem. Não tem. Deu merda é o quê? Tem nada. Ah, deu... Zicou alguma coisa ali, filho, todo mundo vai trabalhar. Porra. Entendeu? Deu um vazamento, deu um pepino lá, todo mundo, aciona todo mundo. É todo mundo de plantão o tempo todo. Entendeu? É alerta o tempo todo. É? É. Com aquela história sua de ter caído da plataforma. Caraca, mano. Você cai. Você bate. Você caiu da plataforma? Caiu. Mas pra onde? Caiu no mar. Para o... Sério, cara. Eu fiquei chocado com essa história. De que altura você caiu? Cara, devia ter ali uns mais de 20, quase uns 30 metros, mais ou menos, cara. Porra, e você não quebrou nada? Não quebrou, mas eu sou surdo desse ouvido aqui, Por causa disso? Você sabe como você caiu? Eu caí meio de lado. Assim? É, caí meio de lado aqui, ó, com essa parte aqui na água, cara. Vamos ver, João Pai. Mas não tem proteção na água? Não. Tem tudo, tem proteção, tem tudo. O erro foi totalmente meu. O que você fez? Eu não estava lá, você anda com um mosquetão, né? Sim. Nos lugares, amarrado e tudo. Eu não estava, estava puxando um negócio muito pesado. E a plataforma, ela é muito escorregadia, né? Tem óleo, tem tudo e tal. E é metal, né? Tudo, né? É, tudo metal e tal. E eu escorreguei. E no que eu escorreguei, o equipamento não se ferrar. Porque é caríssimo. Você se ferrou o equipamento? Aí eu escorreguei e fui embora, cara. E aí caí, caí de lado. Mas você passou por baixo da proteção? Não, não. Eu estava numa beira aqui da plataforma, entendeu? Sei. Não era ainda, não era no heliporto, era um nível um pouquinho mais para baixo. Mas eu estava na beirada dela aqui. Então eu caí direto na água, cara. Cara. Não, isso é, assim, você perdeu a audição de um ouvido perto de ter se arrebentado em outro? Porque você está com roupa, você está com colete, tudo isso ajuda, né? A mãe está pancada, né? Não, é uma pancada. Só que, assim, aí fiquei lá, o pessoal me resgatou, tudo. Jogou coisa? Jogou. Foram, não, foram me pegar mesmo. De um maquinho e tudo. Ô, tipo, falar... Homem ao mar. Deixa essa tranqueira aí. Deixa aí, fica aí. Se vira aí, mano. Quem mandou não botar o mosquetão? Ou então os caras riram durante cinco minutos e depois salvaram a gente. Mas o pior de tudo é o pensamento que vem, cara. O pensamento era que eu ia ser comido por algum bicho. É mesmo? Mas tinha? Tinha. Tubarão, essas paradas? Não, porque você vê os caras em plataforma, né? Eles costumam pescar, fazem várias coisas. Então, sabia, né? Você sabia os bichos que tinham ali perto, entendeu? Sério? Falei, cara, tô fudido. E ele começa a formar coral, né? Em torno, forma, como se chama? Vida, né? Maria em torno, né? Sim. E aí começa a atravessar. E você joga coisa, não sei o quê. Então, seu medo era esse também? Hã? Medo também desse. Não, meu medo, meu único medo, cara, era esse. Era mesmo? Era. O resto nem tinha medo. Foi de dia ou à noite? Era de dia. Pelo menos. Mas é que eu tava de colete, tudo. Então, assim, afogar, afundar e tal, eu não tinha medo. O meu medo era ser comido por algum bicho, cara. Aqueles perninhos aqui. Exatamente. É, a perninha, né? Isso. Na hora, dá aquela encolhida na perna dele. É, mas encolher pra onde, né? Não pode mijar, né? Porque a urina trai o negócio. Porra, cara. Mas foi o quê? Foi uns 5, 10 minutos já me... Mas sangrou teu ouvido? Cara, não chegou a sangrar. Puta, porque senão o tubarão fica... E na hora você já sentiu... Cara, na hora eu fiquei com aquele... Um zumbidão, sabe? Não sei o quê. Aí o cara limpou e tal. Mas até hoje, cara, meu ouvido tá aqui. Eu não ouço, sei lá, 5% nesse ouvido aqui. É, outro dia eu... Eu já li muito sobre essas coisas, sobre barulho de foguete, né? E as pessoas esquecem que a escala de decibel ela é logarítmica, né? Então, 130 para 140 decibéis não é um aumento de 10. É tipo de 100, entendeu? É muito, muito grande. E um foguete no lançamento, se você estiver próximo, cara... Primeiro que você não morrer torrado, né? Porque o calor é muito forte. Pode surtar, vai ficar fácil. É tranquilamente. É 140 decibéis durante, sei lá, um minuto. É muito alto. Dependendo do foguete é 150. Mas o canal lá dentro não, né? Dentro do foguete. Não, não, não. É totalmente... É que ele também está para cima, né? Ele não está lá perto do motor, né? O problema é que quando você sobe, o som todo vai... Isso que eles atenuam ainda. Eles jogam um monte de água na base. Água? É. Para atenuar tanto a vibração, porque quando você... Como tem muita potência, muito gás saindo, ele gera toda uma vibração que reverbera em tudo e ele pode desbalancear o foguete e já era. Qual é a menor proximidade que dá para você ver o lançamento? Ali é o quê? Um 6 quilômetros. Pergunta na Rússia, né? Ah, 6 quilômetros? Pergunta na Rússia, por quê? Na Rússia é o cara... Na China também tem aquela... Na Rússia, cara, tem foto do maluco que você vê claramente que ele está a uns 300 metros do lançamento. Louco, louco, louco. Na Rússia, cara, o foguete está aqui abastecendo, o cara está mexendo... Não, é 15 minutos, velho. O foguete, 15 minutos antes de lançar, os caras começam a sair de perto. Perto, entenda se é isso aqui. É isso aqui, eu e você, tá? Sair debaixo do foguete. O cara está debaixo do foguete. Ele não está zoando. Onde vai sair? É verdade. A gente não está zoando, não. E não é um cara, é tipo 50 caras. E você vê lá o vapor do oxigênio líquido condensando tudo lá e os caras lá conversando. De boa. Começa a dar 15 minutos, começa a sair a galera. Aí, beleza. Nos Estados Unidos, cara, uma hora já não tem ninguém num raio de 10 quilômetros. fecha não sei o quê. E na China, que tem aquela câmera no meio do mar, eu queria saber quem é aquele cara que você conhece. O cara estava num lançamento de foguete com um tipo de propelente que se chama hipergólico, que ele é muito tóxico. É hidrazina, né? O pessoal sabia quando sai aquela coisa laranja. Laranja, que ele é extremamente tóxico. E o cara estava numa... Cara, se ele está vivo, parabéns. Acho que ele chegou em casa, postou o vídeo e morreu, cara. É possível. É o que deve ter dado tempo, velho. É um cara que não tem condição. Entendeu? É muito tóxico. Você tem uma ideia, eu fui no lançamento do SLS, que foi esse daqui, eu fui na NASA dois dias depois do lançamento. A gente conseguiu ir com um cara lá que trabalha na NASA, ele levou a gente na frente do pad, no portão de onde entra o pad. Tipo, pad ou de lançamento? Estava o cheiro ainda. Estava cheiro de propelente dois dias depois, cara. Está louco. E era um cheiro estranho, sabe? Não é cheiro de uma coisa que você está acostumado a sentir. Sei lá, não dá nem para explicar. É um cheiro... Não é óleo, não é óleo queimado, não é combustível. Mas não é cheiro... Não é cheiro de querosene de avião. É uma outra coisa. É aquele cheiro ruim que tem de... Como chama aquele negócio que fala que tem no inferno? Enxofre. Não, não. Está ligado? Cheiro ruim de enxofre também. Mas não é, é um cheiro estranho. É um cheiro que não dá para explicar. É um cheiro... Talvez é um cheiro que poucas pessoas sentiram só quem mexeu com isso. Ou quem... Quem trabalha. Quem trabalha deve ser chamado normal do mundo. Quem anda com o paquito sem banho. É porque é um negócio o negócio ainda estava cheirando porque depositou em todo o entorno do negócio. As portas do pad, que é a torre e tudo, saiu voando as portas. Tem gravação das portas estourando por causa do lançamento do negócio. Por isso, você encontrar um pedaço de foguete, cara, não encoste a mão. É, é que nem o Césio lá, né? Aliás, falando em... Agradecer vocês pelo papo. Porra, foi demais como eu já esperava. Aliás, foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito legal o papo. Bom demais. E falamos de Rússia. Assista um filme aí do Tetris. Não sei se vocês já viram. É um filme fantástico aí. Não vi o Tetris, cara. Eu vi que ia ter... É muito legal do Urso. O Urso da Neva Branca lá. Do pó. Do pó branco. Não via isso. Um urso que cheirou pó pra caramba, né? Ficou loucão. Mas esse tá na Apple, se não me engano. É Apple ou na Disney? O Tetris. O Tetris. É na Apple, né? Pô, muito legal. O cara não esperava. Tem todo um lance de uma conspiração na União Soviética. Legal pra caramba que o cara que inventou Tetris. Então, você que tá aí, muito obrigado. Obrigado vocês. Obrigado o Paquito, que já foi dessa pra melhor, né? O Paquito tá em outra vida. É, depois de 4 horas e 15 aqui. Ah, tá reclamando? É, da outra vez foi 6 horas. Ah, Paquito tá reclamando e a gente faz mais 2 horas, então. É, 6 horas, né? É, você quer mais 2 horas, a gente faz. Ô, Lênia, é contigo aí. Olha que... Isso aí, voltando a falar só da Beyond, né? Beyond, casa de apostas aí. Vai lá, divirta-se. Quem sabe você ganha uma grana. Exatamente, né? Tem 5 jogos Crash, Double, Dice, Tower e X-Double, né? Que esse é exclusivo do site. Aquele esquema de triplicar, né? Isso, exatamente. Que você tem um saldo depositado através de crédito. Se você depositar 100 reais, receberá crédito de 300, depois dá 10 mil. Tem crédito de... 30 mil. Exatamente. E é isso aí, galera. Tá bom. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando a live começa. Agora vamos ver se o Paquito, ele prestou atenção no papo aí, Paquito. Ó, vamos lá, galera. Eu pensei em duas frases aqui, hein, galera. Tá. Vamos ver qual você acha melhor. Tá, se você chegou até o final do vídeo, o que ele escreve nos comentários aí? Ó, eu pensei em piroquete. Ou... Boa. Eu gosto. Eu gosto de piroquete. Piroquete. Piroquete é legal. Então escrevam piroquete nos comentários aí. Escrevam piroquete aí, galera. E é isso aí. Sigam os canais aí, né? Ciência Sem Fim. Ciência Sem Fim, Space Today. Vou dar... Vou fazer aqui uma propaganda pra galera. Manda bala. SpaceTodayPlus.com.br É o aplicativo do Space Today. Uma Netflix do... Uma Netflix. Tem lá vários documentários. Nós estamos dublando vários documentários inéditos. É, com uma galera aqui de São Paulo. Que a gente pagou pra galera dublar bonitinho. Vocês vão até ver voz conhecida lá. Então vai lá, SpaceTodayPlus.com.br. O aplicativo é gratuito. iOS, Android. E funciona também no computador. Então baixa o aplicativo. É grátis, cara. Tá grátis. Lá depois vai ter coisa premium pra você acessar cursos e tal. Mas baixe. Todas as postagens do blog vão pra lá. Vídeos do YouTube. Tem o Space Today 2, que é um canal no YouTube que fica 24 horas passando coisa. Tá lá no aplicativo também. Então SpaceTodayPlus.com.br Baixe, assine. Gratuito, tá? Gratuito. Você não vai pagar nada. Tem lá um monte de documentário pra você se divertir. Documentário de astronomia, astronáutica. Como você ganha dinheiro com isso? E tudo mais. Isso aí nós temos depois, nós vamos ter o premium. Que é cursos e tal. Entendi. Mas baixe lá o aplicativo. Vai, Pedro. Contigo aí. Então pra me encontrar aí no Space Orbit. Canal do Space... Não, canal do Space Orbit e o corte do Space Orbit onde a gente tem os principais momentos das lives. E também os vídeos curtos, né? A gente faz vídeos de curiosidade sobre o mundo dos lançamentos espaciais que muita gente às vezes nem sabe, né? Explicar coisas básicas. Às vezes qual o barulho de um foguete, por que tem contagem regressiva, por exemplo, e por aí vai. Então, além disso, a gente tem a nossa loja do fogueteiro de encontro a todas as miniaturas, as camisetas. Inclusive a camiseta do foguete da Ré sim, que é a camiseta anti-coaching que a gente curte, né? É, foguete da Ré. Não tem esse papo de foguete não dá Ré. Eu vou mandar isso aqui pro Sérgio Maurício ainda, cara. É que ele que fala que na Fórmula 1 o foguete não dá Ré. E a gente tem também o nosso aplicativo... Eu queria fazer uma camiseta, o Paquito da Ré. Paquito da Ré no piroquete. É, no piroquete. Pô, essa camiseta... Essa eu compraria, cara. Essa vai vender, hein, velho? E a gente tem também o nosso aplicativo Quando Lança, que é o único aplicativo em língua portuguesa pra lançamentos de foguete. Então ele avisa quando vai ter lançamento de foguete, sobre a missão, quais são os pontos importantes e muito mais. É uma forma do pessoal se conectar nesse ecossistema do mundo dos lançamentos espaciais, porque as pessoas sempre acham que o espaço é parado, mas ele é muito movimentado. Olha só. E vamos deixar aqui, galera, Provavelmente, né, Pedrão? Segunda-feira, de acordo com as últimas atualizações que a gente tem, mas siga o Pedrão também e eu nas redes sociais que a gente tá atualizando diariamente. É pra ser segunda. É pra ser segunda o voo do Starship, que é esse aqui, mas é mais um pedação aqui embaixo. É o maior foguete da história. Ele deve ter ficado de pé hoje, né? Tava prevendo, daqui a pouco nós vamos ver, mas tá marcado pra segunda-feira entre 10 da manhã e 2 da tarde, né? Isso, mais ou menos. Por que eles não dão horário preciso? Porque, cara, a gente nem sabe se vai ser segundo, tá, pessoal? É uma possibilidade. É porque é um voo de teste orbital, uma parte dele vai cair no Golfo do México, a outra parte dele vai cair lá no Havaí, não vai cruzar. Tecnicamente se sobreviver. Se sobreviver. Mas venham assistir com a gente, o Pedrão vai fazer live, eu fazer live. Momento histórico da exploração espacial. E é histórico, porque é como se você estivesse assistindo o primeiro voo do primeiro foguete que foi pra Lua, porque ele é maior do que o foguete que foi pra Lua. Pô, exatamente. Tem coisas que estão acontecendo agora que são tão importantes do que quando aconteceu lá no programa polar. Antes de ontem, né, cara? A gente esqueceu de falar, anunciaram os astronautas que vão pra Arquemus 2, né? Que vão pra Lua. Primeiro negro a ir pra Lua, primeira mulher a ir pra Lua e primeiro não-americano. Canadense, isso aí. Fala que a primeira pessoa a pedir desculpa na Lua. Falta o primeiro anão. Aí é pra Lua, né? É. Já apareceu. Então, valeu, gente. QR Code e link na descrição da Beyond aí. É nóis. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.